Vamos lá que a gente tá atrasado já e tem que pegar o tempo aí. Bom, na última sessão vocês estavam indo a caminho do castelo dos céus pra tentar descobrir o paradeiro do samurai encarnado. O mando do nobre Varney que passou a missão pra vocês, né? Do que tava acontecendo aí. Passou aqui também uma missão opcional de vocês matarem lá o nobre que tá maquinando pra dar esse golpe no império aí, né? E ele ofereceu mil tibares pra dar a cabeça desse... é mil, né? Falei? Dar a cabeça da missão bônus e três mil pra vocês salvarem o imperador. Correto? Isso. Não lembro. Tá. Aí vocês na caminho de lá, né? Passaram alguns dias que vocês estavam caminhando, vocês encontraram um ninho de basiliscos e graças à bela intuição do... Nossa, como é que tá fazendo aqui esse cara? Graças à bela intuição do nosso Sully, ele acabou atirando ali no basilisco e chamando a atenção dele. E vocês tiveram que brigar com a fera, né? Resultando nos seguintes petrificados. O Kartorak, os Robert e o Kirei. E vocês usaram a poção que vocês encontraram lá em cima pra salvar o Kartorak. Então os outros dois são petrificados. O Kartorak pegou o ovo que tava lá no ninho e tacou ele aí. E é isso aí de onde vocês pararam. Isso. E agora nós temos um grande problema. Quem que a gente vai carregar e como vamos carregar todo mundo e pra onde, né? A gente tem que... Tinha uma coisa comercial atrás, não? A gente tem que voltar pra lá. Vou chamar o mapa aqui pra vocês, peraí. Ah, ele para de abrir ali. Realmente tentando abrir não sei o que. Realmente tentando... Aqui não tô abrindo nada. Até agora eu tô esperando tentar acabar os pop-ups pra mim. Tô sentindo tomando pop-up bombe. Pronto. Tá aí o mapa. Cês tão mais ou menos... Cês tavam indo por baixo, então cês tão mais ou menos aqui. É, foi por aí mesmo. Ah, tem o mercado geral na frente aqui já. Do lado do mercado aí. É, pô. Vamos pro mercado. Beleza. Vamos pra cá no mercado. Ok, deixa eu ver se eu tenho o mapa desse mercado. Que eu não sei se eu tenho, né? Uma pergunta. É, Zang. Tô tendo depois, né, velho? O rei do pré-pa... O Batman do RPG... Não esqueceu do mercado. O Batman só foi pra todos, né? Qualquer coisa, Zang. Tu dá só um zoom no mapa mundi. É bem isso, mano. O que eu fiz aqui? Bom, esse mercado aí, ele tem o prédio aí bem... Como cês tão vendo no mapa mesmo. Não parece ser algo tão sofisticado, mas assim... Antes de vocês entrarem, já conseguem ver que tem várias pancadas, assim. Com várias variedades de poções... Utilidades de... Isso é melhor que cês viram lá na loja do Ada, né? Então é uma loja geralzona. Vai ter várias coisas aí. Certo. Aí o cara vê vocês aí entrando com duas estátuas, né? O ovo aí também que tá sendo carregado. Ele já fica meio assustado, assim... Olhando pra vocês meio desconfiado. É... Quem que tá... Quem que não tá petrificado? O Eto, você e o Sully. E o Boris. O Boris. Uhum. O... É... Deixa eu só... Eu tô tentando abrir minha ficha aqui rapidinho. Bom, enquanto vocês vão se aproximando do rapaz aí, você vê que ele tá no balcão, assim, olha pra vocês. Ele fala meio gaguejando pra vocês. Bem-vindos ao Dente de Dragão. Posso ajudar a fazer alguma coisa? Eu já pego o Robert ali e chego nele já e falo, opa, tudo bom? É... Aí eu almoço, esse aqui é meu amigo, você tem algum negócio pra curar ele? E o que aconteceu com ele? Como que ele ficou assim? É... Basilisco. Vocês mexeram no Ninho? Ah, é... Mano, ele tava dando muito, muita impressão que ele ia atacar a gente, daí eu, né? Deixa eu... E o que aconteceu com ele? Estou vendo que vocês estão com o ovo. Vocês pegaram o ovo dele? É... Não? É... Sim? É, talvez. Sim ou não? Olha, eu vou ser logo sincero com o senhor. Esses abençoados aqui, um deles olhou o bicho, o bicho olhou pra baixo e achou que ia atacar. Aí o senhor já tá vendo o que aconteceu com os dois aqui. E ainda tiveram a benção de pegar o ovo, então... É... Se eu só puder acelerar o processo... É... Eu tenho alguma coisa pra curar esses dois aqui? Tá, deixa eu ver, eu não sei... Eu acho que eu tenho alguma coisa, sim. Pera aí, se eu clico mais, sabe mesmo, não. Tem alguma caixa ali, joga coisa pro lado, pro outro. Caram... Deixa eu ver, deixa eu ver... Tá, eu tenho uma poção. Acredito que funcione. Uma poção? Não, eu tenho mais de uma, mas eu tenho uma poção pra esse problema. Ah tá, porque você me assustou. Não tem uma poção. Não tem um curandeiro? Alguém que canaliza mais... Até temos um curandeiro, mas não é bem aqui. Talvez lá na própria... No próprio castelo, se eu consigo com uma ajuda em questão de curandeiros. É... O templo dos dragões também, talvez isso seja a sorte. Talvez no monastério da ascensão também, se tem alguma coisa pra resolver esse tipo de problema. Ah, eu acho que agora, por enquanto, a gente precisa só resolver os dois. E você disse do ovo. Qual o problema de ter pego o ovo? Bom, basiliscos, como vocês devem saber, eu imagino, eles montam ninho em casais. Uá, eu não sabia. Vocês derrotaram quantos, basiliscos? Um? Ah, mas ele vai saber o que... Seu que ele põe a mão na cabeça assim na hora. Ai, meu Deus. Ah, eu vou deixar isso lá. E onde tá o outro? Eu vou devolver o ovo. Aí, quanto você quer pelo ovo, senhor? Hã? Mas vocês estão com ovo? Ué, então. Tão me oferecendo pra vender. Ah, mas você acha que ele vai comprar o ovo? Por que eu vou querer um ovo de uma fera que vocês roubarem, que claramente tem alguns dos outros procurando? Tá louco? Ele vai achar. Ele talvez não consiga achar, né? É. Você não conhece muito bem o instinto maternal ou paternal das outras criaturas, né? Eu, instintivamente, Zang, eu olho pro Robert, pecrificado. Tipo, esperando ele falar alguma coisa dos bichos. Cara, você olha pra ele e ele tá com a cara, tipo, congelado, assim. Ele não fala nada. Olha, ele põe lá no balcão, assim, dois frasquinhos de poção. Vocês veem que é bem similar com o que vocês usaram pra, no caso, o... Foi o White que usou no Cartwork, né? Foi. Você vê que são os dois frasquinhos bem parecidos com o que você pegou lá. Então, pra usar no Cartwork, no de purificar. Eu falo, ó, eu tenho essas duas poções aqui. Tá rotulada aqui. Só que ele pega a análise assim, tá rotulada aqui. É pra esse tipo de situação, entre outras. Então... E qual que é o preço disso? Essa poção, ela... Pela variedade de efeitos que ela consegue contra-atacar, um deles sendo petrificar, ela sai meio cara. Mas a gente tá querendo só curar um efeito, né? Mas vocês têm duas pessoas. Então, mas é um efeito só, você tá falando que fica caro. Mas a poção, ela cura várias. É por isso que ela é cara. Não dá pra eu tirar todos os efeitos e comprar mais barato, né, ô amigo? Ah, não vai saber. Eu boto a senha, mando o ombro do Capitão. Capitão, por favor, barganhar pra dar festa. Enfim, se vocês levarem as duas, eu posso fazer por... 200 cada, vai. Tô sendo bem generoso. Ai, caralho. Eu olho, eu olho meio com aquela cara, ninguém tem dinheiro? Então, ô gente, rapidão, é que eu não lembro se eu tirei o dinheiro. A gente comprou as passagens, fui eu que paguei as passagens, né? Foi. Quanto foi de passagem? 900 e... Por aí? Não lembro. Porra, é porque eu tenho 997 aqui comigo. Eu acho que eu esqueci de tirar quando eu comprei as passagens. É só comparar com o dinheiro do barco, velho. Quanto tem dinheiro do barco? O barco está com 1.057, então provavelmente você tirou do barco. Isso. Ai, eu gastei lá na hora, então beleza. Foram... Acho que foi 940, não era? 960, 950. Não lembro. Pô, mas o Kirei falou que ele pagou a dele ali. Ah, eu acho que eu paguei a minha, não lembro. Eu não lembro também. É, isso aí, fodeu. É, porra. É, eu vou pôr, mano. Eu juro te ajudar, velho. Posso colocar, então, que eu gastei uns 900 lá? Ah, sei lá, cara. Eu acho que fica meio... Eu não lembro quanto que tinha no barco da PT. Não, e que eu peguei o dinheiro eu sei, entendeu? Só que eu não lembro se eu peguei a mais ou não. E se eu peguei a mais, eu não lembro quanto que foi a passagem. Quanto que a gente já peguei a gente já pegueu 3K de PT, ó? É, no barco tá em torno de 3 mil. Então. Não, e se fosse, beleza, eu peguei. Para quanto que foi o negócio, eu não lembro. Então, pra consertar o barco deu quanto? Não, vocês ainda estavam com 3 mil pra vocês consertarem o barco, gente. Não, ele é, sim, sim, não. Tô falando assim, pra gente gastar de passagem. Acho que foi 800 alguma coisa, velho. É, você diminuiu sim, pelo jeito. Porque tem mil no barco só. É, eu acho que... Ah, vou botar, então... Tá, mas a gente comprou ração de viagem, só que não foi tão caro, né? Ô, Zang, tu não tem uma tabela com o preço da viagem? É, não, eu calculei na hora, velho. Vale pra 800 alguma coisa, velho. Eu vou tirar 900 pra garantir, beleza? Tá bom. Ok. Então eu tenho 97 mais 15. Belezinha. O cara, por exemplo, puxou a bolsinha pra contar o que você tinha? Aham. Ele vai ser contando, assim, umas moedas, tipo, que não chegam nem perto do que ele falou de preço. Aí você vê que ele começa a puxar, assim, já o frasco. Tem algo mais que ele põe de lado, assim? Tem algo mais que eu posso ajudar vocês? E se a gente prestar algum serviço pra você? Eu só queria fazer uma troca. É, e se a gente, ao invés de dar dinheiro, a gente dá um serviço pra você? Que tipo de serviço? Você deve estar precisando de uma caça, você deve estar precisando de algum problema com bandidos. Bandidos é raro ter aqui, viu? Nenhum deles sobe aqui. Então você deve estar precisando de ajuda com aquele seu concorrente que rouba seus clientes, né? Não, eu sou o único mercado da região. Você está precisando de ajuda com animais? Meu nobre mercador. É, talvez agora que vocês pegaram o ovo do basilisco, né? Meu nome, senhor. Ele falou que é o único mercador da região. Ele falou isso? Sim, falou. Me tira uma dúvida. Aquele senhor José, dono da casa que a gente ajudou, ele também não era um mercador? O José da casa que você ajudou? A gente ajudou o José, dono da carroça. Anota aqui nas minhas anotações. Dono da carroça. A carroça que passou no mesmo caminho, capotada. Ah, tá. Aquilo ali é uma caravana, não é um mercador. Físico, é a loja. Ah, tá. Eu? Senhor, quanto você... Que tal uma troca? Um ovo pelas suas duas moções? Eu disse, eu não tenho interesse nenhum no ovo, gente. Então se a gente deixar ele aqui, quanto você pagaria pra tirar o ovo de perto do seu romero? Sim, eu rolo ele pra fora daqui. Peraí, calma. É, eu chego perto dele e falo um pouquinho mais baixo. Me tira uma dúvida. Alguém aqui faz armamento? Armamento? Temos uma forja. É, fica praticamente do outro lado do castelo, lá. Tem a forja celestial. Tá, eu abro aqui, abro tipo assim, a minha bolsa, pra você ninguém ver. Mostro um item pra ele, ó, eu tenho isso aqui. Eu tô atrás de usar isso aqui pra vender pra... Isso eu tô falando baixo, tá, Zen? Uhum. Pra fazer uma arma, mas eu posso deixar o que sobrar pra pagar isso aí, que eu sei que pago. O que que é o que você tirou da bolsa, só pra eu saber? Eu peguei aquela joia que eu tenho de... É nossa de família. Tá, você vê que ele tem a análise meio escondida, já que você mostrou escondido pra ele. Ele fala, é, de fato, parece que você tem uma coisa valiosa na minha mesa. Tá, você vai fazer essa espada e você diz que vai sobrar o dinheiro, é isso? Isso. Eu quero fazer uma daga, no caso seria menor, então eu gastaria menos. Certo, certo. É, com certeza você vai conseguir fazer isso na forja, não tem dúvida. O pessoal lá é bem habilidoso e nunca vi eles tendo problema em questão de forja. Tá, eu vou aceitar isso aqui, vai... Eu vou te dar um papel, só pra você esquecer da dívida. Pra você lembrar, vou de voltar aqui depois. Eu olho pra eles negociando isso, Zen, eu falo... É... Eu tenho outras coisas aqui, talvez que a gente possa negociar, talvez trocar. Os bens. Você não quer tentar primeiro trocar esses bens, Eto? Eu sei que ele tá escrevendo no papelzinho lá, anotando a dívida que ele falou. Eu coloco a bolsa no chão e pego ali a poção de consagrar, que deve ser mais ou menos valiosa, meio que igual, pra mim, eu não faço a mínima ideia. E eu pego ali dois tickets de balão. Talvez a gente possa negociar com ele também. Tá, você põe lá no balcão assim, ele fala... Essa poção aqui, onde você conseguiu isso? Eu consegui com um alquimista renomado do Oeste. Eu falo bem assim, quero mandar uma diplomacia. Eu quero mandar uma diplomacia, sei lá, cara. Manda aí. Um alquimista renomado do Oeste. Toma, ali. Eita, porra. Tá, eu nunca ouvi falar de alquimistas renomados do Oeste. Já ouvi falar de um do Leste, mas... Tá bom, deu. Isso é uma coisa nova, realmente. E o que que isso aqui faz? Isso daqui... Começa a ler o rótulo assim, enquanto você fala. Ele parece estar muito animado com a poção? Ele tá lendo o rótulo animado, enquanto você fala pra ele, o que que é? É... Isso daqui, pelo alquimista Adam, você deve provavelmente conhecer, ou... É, estou vendo a assinatura aqui, mas não conheço, não. Ele potencializa todos os efeitos de cura, se eu não me engano, de toda a região. Então, você usa essa poção e consegue ter efeitos mágicos incríveis de cura. Ajudando o meu colega, essa poção, quando feita um círculo de magia com ela, ela potencializa o efeito de qualquer magia que seja usada dentro. Ou efeito de cura, ou efeito... E vocês têm alguma informação de como ela foi feita? Se é possível fazer alguma engenharia reversa nela? Ele explicou uma coisa ou ele só vendeu pra vocês? Na verdade, isso não foi nem vendido. Isso foi dado porque nós combatemos várias criaturas fortes pra ele, e ele nos deu como recompensa. Bom, essa poção realmente não existe nessas terras. Acho que se eu conseguir fazer ela de algum jeito, eu provavelmente vou ter que montar uma alquimista pra isso, pra me ajudar a fazer, mas... Aí tá bom, vai, vai. Ele põe os fracos de volta pra frente de vocês e... Isso aqui tá pago, isso aqui tá pago. Aí ele pega só o frasco. Eu olho pros lados, tipo, eu não sei quanto que custa essa porra, Zang. Pra mim tá perfeito. Algo mais? Eu não sei nada. Eu olho... Mais gembros. Oh, o Adam. Não, acho que seria só isso. Agora, pra tentar, essa poção é só passar neles? Sim, vocês já chegaram a usar uma poção de purificar uma vez? Normalmente você esfrega o líquido na pessoa, ou você derrama em cima, em preferência derramando o corpo inteiro. De qualquer jeito vai funcionar a poção, ela vai despretificando o couro pra os pouquinhos. Perfeito. Se quiser fazer agora, eu posso até ajudar vocês, não tem problema com isso. Ah, então... Eu vou botar o Robert assim no chão. E pode sim, empurra ele pra frente. Aí ele vai te dando as instruções, fala, ó, faz isso aí, coloca aí e tal, derrama aí. Aí você derrama lá as duas poções e de repente... Robert começa a se mexer e Kirenz também começa aí a sentir suas articulações de novo. Boa. Bom, devo ter gasto... Dado um item de dois mil pra... Aí ele... Depois que ele faz isso com vocês, ele pergunta, pra onde vocês estão indo? Só pra saber assim, porque eu tenho muita coisa aqui, se vocês tiverem pra uma aventura, precisar de alguma coisa, sei lá, cordas, lampiões, eu tenho tudo aqui, gente. Fiquei à vontade, de verdade. Vocês vão levar só isso? Não sei. Vocês estão fugindo de basilisco ainda, né? Então, acho que vocês vão precisar de alguma coisa a mais. É porque, assim, eu peço desculpa, senhor, mas... A gente já gastou bastante dinheiro pagando o ingresso do bar. Então, a gente não tá com muito a bar, é... Com muito dinheiro. É, a gente tá pagando... Bom, espero que vocês consigam alguma coisa aqui, então, né? Eu... Mesa de jogos? Só na taverna, até onde eu sei. Talvez alguma casa residencial, mas... Aí não tenho certeza. Não tem nenhum... Ninguém aqui viciado em aposta, nessa região. Na taverna, talvez. Eu tô procurando aqui no itens de serviços, Ang. Cara, como vocês aguentam ir tão longe pra ir tomar uma cerveja? O que você tá procurando? Itens de serviços? Não, eu tô procurando alguma coisa útil pra gente comprar aqui, pode tocar o barco. Não, você vai olhando lá nas bancadas e você vai procurando. E ele fica só esperando. Eu olho pra ele... É... O senhor falou de uma corda? É interessante, realmente. Eu... É de vários tamanhos. Me arranjo duas cordas. É... Três tochas. Na verdade, nem... Vai me entendendo aí pra mim, Zan, como é que tá o preço da corda e da tocha, porque eu tenho 19 aqui. Pera aí. Ó, a corda de 10 metros tá 1 tibariz. Ah, foi dois. A cada 10 metros. Eu tenho umas cordas aqui também, mas eu só tenho corda. Não tenho arpel, não sei se existe arpel aqui. Não. Você quer duas tochas? Eu quero umas três tochas. E uma... A gente vende de um pacote com cinco tochas por... Por 0,5, né? Dez tochas por multibar, você vende. Isso. Mais fácil. Ah, eu vou pegar essas testes de tocha e dividir com o pessoal, porque eu acho que ninguém que enxerga no escuro. Eu pego. Eu acho que eu enxergo no escuro. Não enxergo? Acho que é penumbra, não sei. Tu tem visão na penumbra, visão no escuro. Eu enxergo. Eu... Gente, o senhor está muito solícito. Eu acho que seria interessante, sabe? A gente comprar... Comprar muita coisa, pelo jeito. O Benz está desobre de comprar tudo, velho. Estou fazendo o papel do vendedor aqui. Quanto mais eu vender, melhor. Sim, pô. Você está ganhando comissão, Zang? Lógico. Dá uma mecânica de live, Zang. Quanto mais você vende para o seu NPC. Eu me pergunto. Quanto você tem munição? Munição de quê que você precisa? É uma pistola. Aí ele vai lá, pega uma caixa e abre. Tem vários tipos. Algo específico? Tem o bala de prata para matar morto-vivo. Tem o bala de... Causar perfuração maior. Essa aqui vai causar um rombo na saída. Tem vários tipos. Bom... Quanto que está de prata? Está de prata. Deixa eu ver quanto que é normal. Ah, e material especiado é uma facada. Está de prata. Existe prata? Existe. Acho que seria adamante. Adamante ou o Asso Rubio. Aqui existe. Ah, tá. Tem o Zang Face. Esse pacote com 20 balas de prata vai ser em torno de uns 300. É uma bala bem difícil de fazer. Então pode ser o normal. Quanto você quer? É 20 cada pacote com 20. Um pacote. Aí ele pega lá um saquinho assim e te dá. Eu pego e já aguardo e passo o dinheiro. Beleza. Esquece de subtrair. Não vai ser que nem o Nicolas aí. Tranquilo. Quanto é uma pederneira? Pederneira? Iai. A pederneira está um tibar. Ok. Já descontei aqui quatro tibares. Deixa eu pensar aqui o que mais a gente pode precisar. Você teria um espelho? Espelho? Tenho. Tenho um espelho de madeira. É mais barato que o de metal, que normalmente é vendido. Mas o pessoal gosta mais de madeira nessa região. Esse aqui está cinco tibares. Ok. Vamos usar contra o basilisco? Eu pensei isso agora. É. Ah, sim. Ele petrificou os meus colegas olhando pra eles. Eu não sei se tem como usar como efeito contrário. É. Eu nunca vi alguém fazendo isso, mas... Acho que vale a tentativa. Faz sentido. Algo mais, senhores? Zang, agora é uma pergunta técnica. Se eu for lá na foja que o cara está falando, a gente vai perder muito tempo pro cara fabricar, né? É, tipo... É, demora um pouco o processo pra fabricar. É, literalmente. Volta eu buscar depois, cara. E a ração? Quanto que está a ração aí, meu? Ração a gente vende aqui a... Um pacote com... Pra dois dias por multibar. Peguei duas em tal. Peguei um pacote com duas em tal. E eu vou lá no carinha fazendo comida da arma. Volto já. Eu acho que é longe. É longe. É longe? Ele falou que era atrás da loja. Vocês andaram do monastério até aqui, vocês demoraram um tour de três dias, né? A gente tem que vir pra cá. Nossa, essa distância... Ó, nessa distância. Quando ele falou atrás, eu achei literalmente que era literalmente atrás da loja. Então, né? Que é até... Eu tava pensando aqui, eu fico olhando uns trajes ali no canto. Isso daqui não vai ser útil pro que a gente tem que fazer? O traje de camuflagem, Zang. Uhum. Aí ele vê que você tá olhando os trajes e ele fala, ah, eu tenho várias peças. Eu tenho trajes pra se esconder na floresta, se esconder por pedras. Eu tenho trajes de nobre, caso você queira mostrar que você tem status na corte. Eu tenho trajes de aldeão, caso você queira se disfarçar. Eu tenho vários tipos. Tem... Tem traje da guarda? Da guarda a gente não vende porque aí seria quase um crime, né? Eu não posso. É mais eles mesmos que fabricam. É... Quanto é que tá o traje camuflado? É 20. O traje camuflado está em torno de 20 várias, senhor. Sim. Eu até queria. Mas ele funciona pra vários terrenos. A parte externa dele, né? É pra florestas, a parte interna pra rochas é muito útil. Se quiser eu passo dinheiro pra vocês, vocês compram, gente. Eu tô rico. Ele tá rico, sim? Tá rico? Eu passo dinheiro aí. Eu pego 20 bares com o IFT e depois eu vou pagar ele. Isso daí eu acho que vai ser bom pra todo mundo, né? Se quiser eu falo pra quem não, né? Fala aí. Aqui é um local mais montanhoso ou um local mais com árvores? É... Um pouco dos dois, velho. Como as pedras se levantaram no chão de forma irregular, então tem algumas que se conectaram meio que formando uma montanhinha, mas também veio floresta junto. Eu... Senhor, tem um... Você tem um silenciador pra pistola? Não, essa tecnologia... Não te conheço. É feito pra fazer barulho mesmo, eu sei que você usa. Mas bem, você que comentou sobre ir na forja, você tá indo... Vai pra lá agora? Você tá indo pro castelo? Onde vocês estão indo? Na verdade, a gente tá indo fazer uma visita, porque a gente é a primeira vez que a gente tá por aqui, falaram muito aqui da parte das ilhas flutuãs, a gente tá fazendo uma visita aqui, a gente tá indo ali olhar os castelos, e ver como é que é as coisas. Entendi. Bom, já que você... A gente meio que voltou atrás daquele acordo que a gente tava fazendo, e eu já meio que escrevi o papel aqui, informando a forja que eu ia pegar um dinheiro com você depois, dessa parte, né? Eu posso dar uma alterada aqui, você quer já dizer o que você quer pedir pra eles? Eu posso adiantar, é caminho pra você depois, né? Posso pedir um carteiro, levar, sei lá. E eu deixaria o item já com o senhor? É, acho que você paga na hora que você for retirar, melhor. É porque, assim, o senhor sabe que... Assim, eu tô querendo ser honesto. O senhor sabe que tem um base de isso que me caçam. A mim não, que não foi o que eu fiz a borrada de trazer o ovo, mas tem tacanão, eu tô no meio. Vai que eu não volto e o senhor faz a encomenda? Bom, eles já tem boa parte de itens encantados, com modificações também, que eles mesmo fabricam lá pra venda. Muitos aventureiros passam aqui, como vocês já devem ter visto, vocês passaram pela taverna. Então, talvez o seu pedido até já tenha sido feito, né? Então, não sei exatamente o que você precisa. Tá, Zang, eu vou anotar aqui no papelzinho e eu vou te mandar no PV o que seria enquanto eu olho aqui os índices, pra não perder tempo. Eu também vou fazer a minha encomenda aqui. Você anota no papelzinho lá, ele pega, assim, dobra, põe num envelope, assim, dá aquele carimbada com cera, né? Com o cedo da loja dele. Falei, não, pode deixar. Assim que passarem aqui pra pegar, ou me entregar alguma correspondência pelo reino, eu vou pedir pra mandar isso aqui lá pra mim. Aí, provavelmente, quando você chegar lá, eu acho que já vai estar pronto, assim, ou já vai ter chegado. É que ainda não passou aqui, que tá meio na parte da tarde, né? Normalmente você passa pela manhã aqui. A gente tá há quanto tempo do Basileusco? Cara, vocês estão... Essas questões de, assim, uma horinha que vocês caminharam. Cara, eu vou... Eu olho pro Robert... Eu olho pro Robert e falo, Robert, vamos devolver esse ovo lá, que vai dar ruim esse negócio aqui. Você ia voltar, o bicho tava te esperando, cara. Por que você pegou isso? Ah, não sei. Tava lá e eu fiquei com vontade de trazer, às vezes vender. Por quê? O que você ia fazer com isso? Esse momento, eu ia vender pra mulher da taverna lá na cidade. Eu achei um ovo com reino. A taverna lá debaixo da caçadora? É? Você ia levar um ovo de Basileusco no balão? Sim. Ia ser os atacados. Como que você ia esconder isso? Ué, não precisa esconder isso? Eu acho que é bom, né? Deixa eu fazer uma pergunta. A gente não é gestada aqui, então a gente não tem muito bem ideia das regras. O que a gente fez foi um crime. Você tá perguntando isso pro lojista? É, pro vendedor. Bom, não é meio um crime, né? Vocês, como eu falei, é só realmente o instinto paternal, maternal, não sei o que. Se vocês mataram a mãe ou o pai dessa criatura, indo atrás do filho dela, né? Não é questão de ser um crime. Se vier, talvez a gente consiga mais dinheiro. Não, eu vou devolver esse negócio. Você vai comigo, Robert, até metade do caminho, a gente coloca em qualquer canto, numa clareira, sei lá. Cara, vamos fazer assim, vamos levar isso. A gente pode tentar, vamos lá. Isso daí, pra gente, a nossa instalação pode ser uma forma de a gente ganhar um dinheiro pra uma vó com o ataque e depois vai lá e pega dinheiro pra resolver. Ah, eu tenho medo de... Se aquele bicho fez o que fez. Se você pegar a perna de novo, vocês podem me matar. Pode morrer todo mundo. Não, eu vou junto com... Eu vou com o Robert, a gente tenta deixar na metade do caminho ou próximo da clareira, sei lá. Eu? Eu falo, então, boa sorte que eu não vou ficar. Não, a gente vai... Vocês vão esperar eles voltarem aí, os dois? Eu vou fazer minha encomenda de armas também, cara. Oi? Escreva um documento pra fazer encomenda de armas também. Beleza. Eu vou deixar o material na mão dele, que é duas katan. Eu vou procurar alguma mesa jogando alguma coisa. É, no mercado não vai dar nada. Eu vou com uns dois. Só que eu vou... Eu vou curtir, porque eu tenho a sensação que vai dar merda. Cara, eu mori andando, cara. Já tá caçando e nem voltou. Relaxa. Cara, já voltou. Já voltou. Já voltou. Ah, cara, vocês saem lá do mercado, vocês treinam, né? Isso a gente vai esperar lá dentro do mercado, né? Pra vocês voltarem. Vocês andam ali, praticamente metade do caminho que vocês andaram desde o link do Basilisco. e faz pra mim um teste de percepção. Só pra ver se você se liga, se tem alguma coisa aí. Não, não vou fazer. Só pra lembrar que eu tava mais atrás, eu tô escondido, eu tô com o teste. Faz o teste, cara. Eu tô com o teste como fado. Realico, só a percepção explosiva. Deixa eu rolar o do Robert. Vou rolar o meu aqui. Não, você foi com eles? Você tava lá na loja fazendo pedido? É verdade. Tô esquece. Meu Deus, velho. Nossa. Boa sorte, galera. Opa, eu rolei a fortividade. O Robert tá acordando ainda, calma. Bom, vocês começam a ir lá, todos extremamente atentos pra ver se detecta alguma coisa, ver se o bicho já tá perto. Extremamente. Você vê que uma hora o Robert levanta a mão assim, dá um sinal tipo com a parada, ligado? Eu também, né? Só pra ver, aí você fica aquele silêncio absoluto. Nicholas, você não foi. Eu falei, é, aparentemente, acho que tá limpo aqui, dá pra gente seguir. Vamos deixar ali encostar naquelas pedras ali, acho que tá bom ali, não precisa andar tanto assim. Eu também acho. que ele vai vir pelo cheiro. Vocês estão indo fazer o negócio lá do ferreiro, não é não? Não. Não. Eles estão indo devolver o ovo. O cara tá jogando Red Dead, ele tá dormindo. Não, já tá. Não, perca no todo não. Sim, com as Fetch Red Dead. Coloca no Red Dead. Tá fechado, já tem que ir. Ah, então beleza. Ah, porque eu queria ir. Vocês deixam lá o ovo encostado na perna, como deu sinal de nada, tá lá. Abandonado. Não, não tá abandonado. Ele está deixado carinhosamente nas rochas. Beleza. E voltamos. Agora, enquanto vocês voltam, cadê? Não, Zang, não, não, não. Vocês sabem que é só o que eu vou. Bom, passa uma meia horinha, já que eles andam na metade do caminho, eles voltam aí no mercado sem o ovo dessa vez. Certo, cara. aí o mercador fala, e aí, deixaram aonde? Deixaram umas rochas. Não do lado da minha loja, espera. Não, a gente andou bastante. Ah, tá. Uf. Eu falei, eu puxo meio de lado vocês, porque eu tenho deixado do lado dessa loja. Inclusive, se você te perguntar, o que vocês fizeram com o corpo que vocês mataram de base nisso? Ah, eu não vou estar lá, cara. Eu não vou estar lá. A gente tentou tirar o... Deixamos lá no ninho. É, a gente tentou lá usar o negócio dele, lá o... Esqueci a palavra. A glândula. A glândula, só que aí não deu muito certo, a gente não tinha muita experiência, aí a gente deixou lá, era melhor atrasado. Tá, então calma aí, ele começa a rir de nervoso, assim. Vocês roubaram o ovo do bicho, vocês esquartejaram o bicho que vocês mataram pra tirar a glândula. a gente não... Na verdade, eu vou ir a foto. A gente não... Esses dois aqui, ó. Vocês não. Esses dois aqui. Eu levanto e corrijo. É, eu acho que vocês podiam ficar atentos nos... Nas listas de missões que vocês encontraram por aí, né, do monastério, da taverna, da pronta e do castelo também, porque provavelmente vai aparecer um contrato e eu acho que não vai demorar muito, gente. É, vocês estão precisando, né? Só pra avisar, a sua loja é a coisa mais perto do que a gente achou, ele. Eu sei. Provavelmente eu mesmo tenho que postar esse contrato, aparentemente. Não, nada vai acontecer com o Sean. Então, você vê que ele, enquanto você vai falando isso pra ele, você vê que ele já está escrevendo um contrato, você vai no papel, tem a mesma. Então, vamos soltar a viagem, quanto você paga? Quanto você paga pra gente resolver isso? Ah! Que é que você vai passar o contrato. Meu Deus, eu, eu, eu ignoro, eu ignoro o... Eu já estou perguntando pra ele. Eu falo, bom, a gente já comprou as coisas aqui. Acho que eu pago em torno de uns 800 de bares, se vocês trouxerem as glândulas inteiras, tá? Se não, eu pago 500. 100. 500 com as glândulas? 100 sem as glândulas, 900 com as glândulas. Ok, então eu procuro outro grupo de aventuras. 500 com as glândulas, ok? Não, mas a gente não vai pra lá, pessoal. mas ele vai vir até a gente, provavelmente, daí a gente mata e pelo menos tem pra onde levar. Então, Carmo, você tá com cheiro no ovo, que você mexeu no ovo, até assim, ele se enchega. É só ele se jogar ali na lama que dá certo. Sim, pô. O Eto, tá sujo de sangue do Mish quando tem tanto cheiro por cima dele que o coentado deve tá sujo, cheirando. Eu tô querendo entender o que que é um trobo. Um trobo? Você tá perguntando isso pro mercador? Pense no Peco Peco. Pense no Peco Peco. Peco Peco do Final Fantasy. Ah, tá. Peco Peco do Final Fantasy? É, Peco Peco é do Ragnarok. Trobo é do Final Fantasy. Ragnarok? Nossa. Eu esqueço. É Chocombo do Final Fantasy. Depois que ele tá um tempo escrevendo lá enquanto vocês estão perguntando se tá um trobo, ele enrola assim uma vez uma vez no negócio que vocês tá escrevendo, ele põe lá a marca de cena dele. Tá bom, se vocês puderem deixar Esquimbo Castelo pra mim lá, eu agradeceria. Eu pego, eu pego e guardo. Ok. Anota aí que você tem um pergaminho da mercadora aí, o contrato. É, eu tô tentando... Tentando ver, eu acho que a gente não precisa de mais nada, né, pessoal? Acho que não. Só de entender cura. Alguém pode comprar entender cura? Olha, eu tenho um milagre. milagres não estão à venda, senhor. Eu tenho poção de cura e bálsamo de cura. Ok, então vou confiar. Não, mas eu tenho três bálsamos e duas poções. E, 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 esse dinheiro aí todo que tava sobrando. Ainda tem alguma coisa? E, e, não, é, queria aí, perdão. O que eu Tem dinheiro sobrando. Queria e tomou gank. Já foi tão roubado que até sumiu. E, 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 querendo te assaltar de novo. Quanto cê quer? Um preço, né? Quanto cê precisa aí, Thanatos? Fala aí. Olhe? Perdão? Quanto cê precisa aí, o Kirei voltou já. Ah, não, é pra perguntar pro Kirei se ele tem alguma coisa ainda sobrando pra comprar poções ou bálsamos. Já que, deixa eu ver quanto custa um bálsamo que sobrou atualmente. Bálsamo é 10. Por um eu não compro um. Sobrou nove, depois a minha encomenda. É eu. Ah, então, gente, é, vamos pra, não é que vocês estão de bálsamo de cura aí. Eu não tenho nenhum. Eu usei tudo pra me curar depois que eu levanto aí do chão. Eu tô com dois aqui. E eu não tenho nenhum. Eu vou comprar, né? Alô? 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 Você tem quantos? Estou sem bálsamo. Eu tenho dois, então, bora comprar uns quatro aí, cinco? É, é eu. Com quem dinheiro? Capitão? Com o meu. Ai, já dá uma. Então, compra uma, compra, você compra quatro, eu compro, compro três. Tem quantos, tem, tá quanto cada um? Dez. Tá dez. Tá, me dá quatro aí, então. Eu comprei três, Ang, eu dou os três pro Eto. Beleza, dá lá pra vocês, pega o dinheiro, se zera esse três. Quer dizer, eu dou três pro Eto pra saber se ele vai ficar com esses três. Eu tenho mais aqui comigo, tá? Eu olho pro Boris, Boris, eu tenho algum aqui pra se recuperar? É, não, mas... Eu, eu, eu dou um bálsamo pro, pro box. O bálsamo é dois de quatro, né? Acho que é. É pouquinha coisa. Eu dou mais um pra você, então, é 0,5 cada um. Eu te dou mais um, Boris. Você ficou com dois bálsamos de cura. Já deixei um pro Eto, se eu for der, não, certo? Que aí eu só mexo na quantidade. O mercador faz lá, tem alguma coisa pra vocês, e fala, ah, acho que agora vocês estão bem preparados, de lá pra onde vocês estão indo. Então. E a gente tá cansado? Como é que estamos de viagem? Não, ainda não. Como vocês tiveram confronto com o Basilisco pela manhã, praticamente, quando vocês estavam caminhando, agora tá mais um dia de tarde. Tá, então a gente segue o nosso destino, né? Obrigado, voltem sempre. Eu falo que vocês vão saindo. Vou tomar os quatro aqui, tá? Tá. Boa sorte com o Basilisco, eu vou embora. Zang, eu peguei o mapa, mostra que tem uma cachoeira aqui, tem um rio por aqui? Tem, tem um rio que fica correndo por aí. Eu quero ir lá tomar um banho, vamos tomar um banho nesse rio, pessoal, pra tentar tirar esse cheiro? Não sei, Robert, isso faz sentido? Claro, vocês estavam com o sangue da criatura, né? É o mínimo. Então vamos lá. Você vê um creme sopado de sangue, gente, o Basilisco. Eu, aí eu no caminho, eu vou querer ir procurando frutas, coisas com bichinhos. Faz um sobrevência, vê se você acha alguma coisa. Cara, que medo desse Basilisco vir atrás da gente, velho. E olha que eu tô full HP, cara, só perdi porque eu fui petrificado. Só um segundo, porque eu tenho que colocar aqui, agora que eu esqueci de colocar no meu sobrevivência um bônus. Ô, o que você acha que o Amorflado ele dá mesmo que eu esqueci? É o quê? O... Você acha que o Amorflado ele dá um bônus, mas eu não lembro qual é. Eu entendi, o que que dá um bônus? O traje camuflado. Ah, o traje camuflado, peraí, deixa eu ver. Mais dois em funtividade. Se você tiver no terreno certo, né? Ah, eu comprei o de floresta. A gente comprou o de floresta e o de urbano, né? Tem que ser. E o CD pra detectar ele é... 20, parece? Ele tá falando ali? É, eu vou ler aqui, ó. Traje camuflado. Um traje camuflado é feito para um tipo de terreno específico, é pra ver lá na habilidade de explorador do caçador. Por exemplo, um traje camuflado para a floresta pode ser verde, marrom e coberto de folhas, enquanto um traje urbano pode ser cinza ou negro. Usar um traje camuflado no terreno correto fornece mais dois em testes de furtividade. CD 20, acho que pra fabricar ele. Ok. Deve ser pra fabricar. É verdade, é pra fabricar. Tá, bora, você, enquanto vocês estão indo lá pra cachoeira, você encontra no caminho alguma... uns arbustos de frutinha, silvestre assim, amora, essas coisas assim. Você consegue pegar lá um suficiente pra uns três dias, vai. Peraí, peraí, a caçoeira. Bom, passa um tempinho e vocês chegam lá na cachoeira, tá? Aparentemente, a corrente de água dela não tá tão forte onde vocês chegaram nela ali, ainda, né? Mas vocês imaginam, aí, obviamente, que, como vocês estão nessas redes flutuantes, se vocês caírem na cachoeira, é morte. É morte, não se eu estiver do lado. Não sei se for igual no Minecraft, você consegue nadar na cachoeira quase que eu, né? Caralho, o cara descobriu o segredo do meu mapa agora. É só... Ele se baseou em Warhammer e em Minecraft. Qualquer coisa, se tiver um metrozinho de água de profundidade, também dá pra cair de boa. Rosang, como é que tá a temperatura aí? Cara, a temperatura da água ou do lugar? Do local, do tudo. O local é meio frio, porque vocês estão bem altos, né? A água, você vê que ela também tá bem gelada, a água é de rio, assim. Mas tem sol? Tem sol. A gente tá andando, tá de boa pra andar, tipo, a gente tá ofegante, porque é bem rarefeito o ar, imagina. Não, não é bem rarefeito, só é frio. É frio, é... Tá, eu vou confiar na minha... na minha força aí de constituição e tudo mais, na fortitude, né? Do personagem. Eu só deixo pra fora ali a minha mochila e eu entro com... com roupa e tudo no... no rio. Você vai entrar de tibum ou vai entrar de boinha? Não, vai entrar de boinha, claro, obviamente. Ah, você vai lá e põe o dedinho do pé assim, tu! Assim, te arremia, você sente aquilo geladinho, depois você mergulha o pé e pra você ali a água tá até que de boa, tá? Depois de andar tanto é uma refrescância boa. Tá. E eu, a minha intenção ali é lavar, tipo, machado, lavar tudo, né? É, vocês viram lá o Cartorac lavando a roupa ali, né? Lavando a roupa. Se for necessário eu tiro a roupa, não tem problema não e vou lavar. Mas você tira, limpa tudo ali, algumas manchas de sangue tão bem encrustadas na roupa, Mas você acha que você limpou o suficiente ali pra tirar o cheiro. Tá, beleza. Eu vou junto aí também. Beleza, junta lá a trupe agora com o Ethan aí pra lavar a roupa. Eu olho pra mim, eu olho pra água, eu fico aquela errosão. Ele tá perto, ele tá perto, querido, você tá perto da água. Tô. Eu tenho acrobacia, você tenta me enxergar. Eu pego, eu jogo água nele. Com a mão, eu pego água da meira e fico nele. É, ele tá maniando muito. Você tenta fugir da água, querido? Obviamente. Então faz os reflexos. Pra ver se eu vou acertar a água? Pode ser, montaria reflexo, olha lá. Ah não, set não, pelo amor de Deus. Aqui, dá uma missão. O primeiro foi 18. Que notagem. Que nem 60, lá do nada, você tá lá de boa, olhando os caras lavando a roupa, aí você vê que tem uma água. O primeiro foi, na verdade, 16. Tá, ainda assim que passou. Você vê que do nada vem uma, um jato de água, assim, na sua cara, alguém deu um tapa na água e jogou em você, assim. Aí você vê o Boris lá, rachando o bico na sua frente. O Boris de gato, quando olha, com angústia pro cara. Vou me lembrar disso. Aí o Robert, ele senta numa pedra próxima, assim, aí ele fala, é, aparentemente eu saí com criança. É, foda. E eu tô rachando o rio. Eu vou sentado, só tipo, te tirar as botas, assim, essas coisas, ficar só com o pé na água, meio de boa, sabe? Aí você põe o pé na água, também você sente que ela tá bem gelada, né? Lago de rio mesmo, denso. Tem peixe, alguma coisa pra dar pescada? Cara, não tem, assim, ao ponto de você achar tão facilmente, assim, bate o olho na água, apareceu um, mas de vez em quando passa no intervalo de uns 5 a 10 segundos, você vê que passa um nadando ali, aí vai pra um lado, vai pro outro, tem algum sim. Eu vou correr, ah tá, ok. E aí, não quer pescar? Não, obrigado. Bom, vou me lavar mesmo ali, Zang. Tipo, só lavo, tiro as coisas, dou um tibunzinho ali, meio que no, onde eu tô mesmo, sabe, abaixo, sabe quando você só abaixa a cabeça, dá uma mexida ali, eu não pensei até hoje, se eu tenho algum, eu só tenho escamas, né, o Krog acha que ele não tem cabelo. Não, só escama. Só escama, né. Bom, depois de um tempo, precisa dizer que o Robert, ele levanta ali, da onde ele tava na pedra, dispensando, ele tira ali da mochila dele, uma mini rede que ele trouxe com ele, né, ele joga assim no rio ali, deixa um tempinho ali, enquanto vocês estão fazendo as coisas de vocês, depois ele volta assim, com ela relativamente cheia até, pro volume de peixe que vocês viram no rio, são mais ou menos, metade cheia, vai. E fala, bom, aproveitar que a gente tá aqui, não perdeu a viagem. Eu vou começar a tocar o bombom aqui, enquanto vocês estão aí, o escamoso tomando banho, todo mundo aí brincando. Aí ele entrega pra vocês, tipo, equivalente a, sei lá, quatro dias de peixe, assim. Nossa, ele é muito, muito bom. Eu procuro também alguma planta com cheiro. Alguém quer anotar esses quatro dias aí, ou eu posso anotar aqui? Anota aí. Cheiro do que? Você quer procurar? Vai deixar o cheiro. Tá, tá tocando bem, tá? Tá, Sully começa a mandar um solo ali, enquanto vocês estão ali, lavando a roupa de vocês, enquanto vocês estão até ritmados, lavando a roupa. É, eu só vou fazer isso mesmo, Zang, já vou sair da água, pra gente seguir o nosso caminho. Só tô tirando, minha intenção é só tirar o cheiro do bicho. Só faz sua sobrevivência aí, então, Boris, pra ver se você acha essa planta aí. Ferro crítico, achou o basilisco. Chortiga. Cara, você pega ali uma planta, que você sente um cheiro ali, realmente, que você acha que pode atrapalhar o... a detecção, velho. E aí, você vai pegar? Eu tô tocando essa música aqui, só pra... Eu vou... pegar um... uma... uma luva, colocar alguma coisa na mão e pegar. Você tem uma luva? Eu tenho um traje de viajante, né? Com ele, né? Tá, você pega lá, você acha que pegou o suficiente pra precisar se fregar no corpo, você não sabe exatamente como vai fazer isso, mas você acha que de alguma forma ali vai funcionar. Eu vou aí, me aproximo do... no... memória boa. No Homer, eu te pergunto, essa erva, tem algum problema em contato com a pele, com a roupa? Só se você tiver amor na sua pele. Tiver o quê? Amor à pele. Não recomendo você passar isso. Efeito esfoliante. Ok, obrigado. Eu pego e solto na água. Não, nem se puder. E solto na água. É efeito esfoliante. Bom, depois de lavar a roupa de vocês aí, pegar comida, procurar planta... Alguém mais queria fazer uma coisa aí? Não, não. A gente já... Eu já... Eu já quero sair e tocar o bar. Na corrente. Boa, também. Sumi na corrente. Lavando o tecido que eu usei. Uhum. Bom, beleza, você lava lá o tecido que você usou, de boa. E vocês seguem em viagem. É, em torno agora da onde vocês estão aí para o castelo, vai ser praticamente um dia de viagem. Vocês passam aqui por essa... Esta ponte arcada, só para vocês verem lá mais de perto, né? Ficar bonitinho. Pera aí. Se tem mapa, tem histórias, Zang. Calma, deixa eu botar o mapa. Se tem mapa, tem batalha. Nessa ponte, vocês veem que... Ignora, para essa parte da viga do meio que não tem modelo sem a viga. Você vê que nessas duas extremidades da ponte tem dois guardas, assim, com aquela vestimenta que vocês viram dos caras montados nos longmas, né? Os corséis draconatos lá. E fica dois guardas, tipo, de um de frente para o outro ali, como se precisar bloquear o caminho e eles vão bloquear, tá vendo? Mas, eles veem você chegando perto, eles só não dão aquela cenada com a cabeça e aparentemente tá de boa. Tá bom. Vocês passam pela ponte, aparentemente ela é bem estável, dá para a surpresa de vocês, né? Diferente daquela outra ponte que vocês passaram, que é praticamente uma ponte de madeira que só pendura de um lado, pendura do outro e ela fica abalangando. Essa realmente foi feita para ser resistente, então dá para passar tranquilamente, vocês imaginam um grande número de pessoas, caravanas, que não dá nenhum problema dela balançar aí, né? e vocês chegam aqui no... deixa eu... acho que esse aqui tem mapa salvo, não tem. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Vocês chegam na parte exterior do castelo. Vendo de longe, vocês notam que ele tem essas grandes muralhas de pedra em volta, ela tem... ao invés de ter essas quatro torres assim no meio da muralha, essas quatro torres estão no canto da muralha, até que tinha o modelo, mas imaginem que tem essas quatro torres no canto e cada uma dessas torres vocês notam que tem ali no topo delas tem um daqueles cavaleiros montado fazendo patrulha, né? Então a gente para em cima do telhado, tem alguns arqueiros que ficam andando ali pelas ameias da muralha, né? Fazendo ali a patrulha se precisar de alguma coisa. Caramba! Às vezes um desses guardas voadores, eles levantam o voo ali, provavelmente vão patrulhar em outro lugar, em outra seção da ilha e tal, mas você vê que normalmente sempre pousam ali no telhado para dar um viso por cima, né? Ih, rapaz. Então, vamos começar por que parte? Vamos começar pela parte que é sempre. Vamos decidir. A gente vai realmente invadir pela torre ou vai tentar achar alguma abertura mirabolante. já que está aqui, a gente pode olhar por trás dessa floresta. Sem indicar, meio falando, atrás da floresta, talvez tenha alguma coisa no mato. Ah, sim. Eu só acho que um grupo de pessoas vindo para trás, um castelo antigo com a floresta vai acabar chamando a atenção. É. Não é bom... desde que eu vou que eu vou meio que disfarçando porque eu estou procurando ervas. Mas, aqui é um lugar meio isolado, não é não? Sim, só para contextualizar melhor para vocês entenderem, o castelo, a parte de trás dele realmente tem uma floresta ali que eles deixaram totalmente intacta. Mas na parte da frente que vocês estão olhando e vindo mais ou menos aqui de baixo, vocês estão vindo desse lado aqui, vocês viram que eles praticamente tiraram tudo de frente para não acampalhar a visão. Se vier alguma coisa é para eles terem certeza que eles vão enxergar. Então, eu acho que na verdade a gente vai ter que chegar meio diretão porque se a gente esconder, na verdade, a gente chegando direto neles, acho que a gente tem chance, a gente vai tentar estar uma enganada, sei lá, alguma coisa assim. Mas aqui... Eu lembro que a orientação do nobre era para escalar por uma das torres. Eu acho que... Mas será que a gente consegue chegar lá? Não. É descampado, né? Eles vão... Ó, vai ter que alguém lá distrair. Vai ter que distrair. torre na... Na torre. É, eu acho que vai ter que alguém lá distrair eles de alguma forma. É, quer dizer, apesar que tem muitos, né? Tem um telhado aqui também, né, Leandro? Sim, sim. Você vê que eles pousam, depois eles saem voando, eles desaparecem. Por que a gente não patrulha o local primeiro? Entra com o visitante, vê o ambiente, vê como entrar fortemente no local direito? O cara avisou que eles estão meio que no modo... É, tá fechado pra visita. Eles poderiam proibir. Foi dado um papel pra gente poder visitar, mas eles poderiam proibir. É, o papel que eles deram pra visitar o tempo no lado dos carões. Pra tentar distrair, pra tentar distrair, eu posso chegar lá com alguém e tentar falar alguma coisa sobre que eu sou artista, somos artistas, estamos andando e querendo nos apresentar e... Eu pensei que, já que você falou que é um artista, a gente pode encenar uma luta. Você levaria o Boris com você, já que o Boris, a arma dele faz bastante barulho e isso chamaria bastante atenção. Eu... E uma outra... Isso daqui eu não assumo a oportunidade de matar alguém. Não, então, mas é que não, na verdade, uma briga, uma briga aqui não tem muito contexto. Eu acho que, na verdade, a gente poderia... Não, não tem que dizer briga. Eu quis dizer, tipo, encenar... Ah, encenar uma briga, tipo, literalmente, eles saberem, a gente tá ensinando, tá? Eu acho. Ou nós somos itinerantes, alguma coisa do tipo, viemos aqui a mostrar a nossa apresentação. Pô. Tá bom, Boris, seguinte, então, eu vou... Com o papel lá do mercador, a gente pode simplesmente falar que o mercador tá passando dificuldade, é um dia de caminhada daqui, ele mandou isso porque tem um bicho lá que tá atacando a região. Então, eu... Boa também. Minha ideia não é deixar esse contrato com ele, já que a gente conseguiu a prova original. Prova original o quê? Já que a única cópia até o momento é essa, que a gente... Vamos reter ela, só é usar ela em último caso. Qualquer coisa, a gente guarda, se a gente contar algum outro basilisco, a gente até volta e pega. Não, mas nosso objetivo não é matar o basilisco, nosso objetivo é resolver o que que tá acontecendo aqui. Cadê o ovo quando a gente precisar dele? Os caras são o novo. Mano, ia ser muito bom a gente deixar o ovo aqui, basta tacar e a gente entrar, de rosmosa. Pô, que plano maravilhoso. Pena que a gente não tacou, né? Pena, né? Eu falei que ia devolver o ovo, ninguém falou nada. Eu pensei nisso agora, por isso que eu falei que pena. então, também comecei. Ó, o que a gente podia fazer é o o nosso amigo bom de andar camuflado, dar um jeito olhar a floresta atrás, ver se tem alguma entrada, algum ponto. Se tiver, ele disfarça, tá pegando erva, alguma coisa e volta pra gente, enquanto a gente fica aqui, né? vai demorar pra noitecer? Vai demorar pra noitecer? Não, tá tipo, passou um pouco do pôr do sol já, velho. Aqui, até aqui, dá quantos metros? Tá certo essa escala? Tá. Tá. É... Vocês tão vindo daqui, tá? Aham. Tá vocês aqui. Eu acho ainda que eu posso só tentar eu e mais alguém, tipo, lá em cena, faz algumas artes. Cara, vai amantecer, vamos armar acampamento aqui pra passar a noite aqui na segurança. É que eu acho que eles ainda vão intensificar de noite a patrulha, né? E o risco dele achar, gente, porque assim, se ainda chegar, por exemplo, só eu e mais algum outro e fingir ser artistas, tem um contexto, não seria, tipo, de repente chegaram pessoas e estamos andando, vendendo nossa arte, né? E aí eles não vão saber do resto, que vai estar infiltrando pelo outro lado. E a gente, também não corre tanto risco, porque vocês vão estar então escondidos e a gente vai ser simples artistas vendendo a arte. Mas você acha que aí dentro não tá cheio de gente? Pois é, ali dentro a gente só vai entrar se for furtivo. Então, eu acho que só, fora eu, só tem mais duas pessoas aqui que sabem ser furtivas, né? Ok. Se eu entrar em furtividade, está fora em cogitação. Eu acho que é um cast de percepção todo mundo aí. Ah, não vem não, Zé, eu tô no demônio de Vargas. Pô, deixa isso conversar pra caramba. Bora aí. É, faltou botar o Robert aqui também, pera aí. É, cadê o Robert? O Robert ia ser esquecido. O Robert ia ser esquecido. O Robert ia ser esquecido. Cadê o Robert? Que level que tá o Robert já? Ah, 3 mil, né, velho? Aquele tiozinho que vocês arrumaram a caravana, lembra? Uhum. Vocês veem que ele tá vindo ali com uma caravana assim, bem devagarzinha assim, passando pela ponte. De onde vocês vieram. Uhum. Aparentemente ele tá indo em direção ao castelo. Isso aí, a caravana como... A gente pode confiar nele? Pode, te ajudou o cara, velho. Com certeza. A gente vai entrar com um ajudante de N. Olha, eu... N não vai saber das nossas intenções. Então, mas o que ele tá fazendo aqui? Será que ele só vende ou ele tem uma relação com o guarda? Porque se ele tem relação... Vamos ver. Vamos ver. É que assim, vamos entrar só pra ajudar aí. Vamos ver. É que tá todo mundo aqui discutindo. Mas, ó, é que meu medo, meu medo ele tá vindo aqui, sei lá, levar alguma coisa pro filho dele que é um guarda. A gente vai chegar lá falando que a gente quer infiltrar ou vai chegar do nada lá? Não, a gente não vai falar nada. Ninguém vai falar que vai infiltrar o local, velho. A gente quer... Não, a gente vai... Tá bom, a gente vai... Ajudar ele, tá bom. Tá chegando perto de você, caravana. Todo mundo vai? Todo mundo vai? Rápido. Ele tá do nó chegando pra gente. Tá chegando. Tá chegando. Ô, meu senhor. Aí, isso é que ele dá um... Aí, puxa os cavalinhos que estão na frente da caravana. Fala vocês, de novo. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem com o senhor? Se eu por aqui, coincidência? É, tô trabalhando ainda, não acabou meu expediente, não. Tem que fazer um monte de meio da grega ali. Você veio vender coisas no castelo? Eu vim entregar umas coisas, na real. Você precisa de ajuda alguma coisa? A gente tá de passagem aqui, mas... Vocês estão indo pra lá também? Na verdade, a gente queria visitar o castelo, disseram que a gente podia vir tentar, mas a gente não sabe se vai dar certo, se teve algum problema lá. Mas falaram que o castelo é muito bonito e que é uma coisa muito boa de se ver numa visita aqui às vidas do Point. Ah, de fato, é lindo lá dentro, sim, é lindo. Se vocês quiserem, eu posso ajudar vocês. Tem algum documento que vocês vão entrar lá? É que normalmente eles pedem isso na entrada. Eu tenho o meu aqui no caso de mercador, mas não sei vocês. O senhor fala documento de identificação ou documento com permissão? É a permissão mesmo, as suas intenções lá dentro. Então, será que a gente não pode entrar com você com o mercador e a gente entrar com os seus ajudantes? E somos, né, estamos... É, aqui na minha... Na frente comigo só vai ter espaço pra uma pessoa, só se vocês ficarem lá atrás o resto, mas eles vão procurar lá atrás também. Não, mas aí vai dar problema pro senhor. É... É, mas assim, realmente, talvez a gente poderia ser tipo assim, várias pessoas te ajudando, aí todo mundo... A gente começa a cantar, assim, sabe, estamos aqui te ajudando a vender. A gente vai levar a carga. Essa é a carga da caravana. É, se vocês me ajudassem a descarregarem, de fato, eu acabaria meu expediente mais cedo. Isso, então, podemos? Isso, então. Aí eu já começo a andar pra parte de trás ali da... Eu já começo... Faz um... Diplomacia aí, senhor. Você que falou mais com ele aí. Diplomacia... Deus, por favor, Deus dos dados. Nossa! Deus dos dados, eu queria abandonar. Aí ele pensa melhor assim, mas se eles misturarem a mercadoria, Muita gente, acho que eles vão achar estranho. Vocês estão em seis, comigo é sete. quantos o senhor acha que seria possível acompanhar o senhor pra pelo menos alguém poder ver o castelo junto com o senhor? Ah, acho que... Ver essa maravilha. Acho que uns três comigo tá tudo certo. Ah, então... Quem gostaria de me acompanhar junto aí do castelo? Eu vou. Eu queria bastante também. Eu já vou indo e já vou subindo. Eu fico totalmente calado, Zeng. Vocês não tem mesmo um papel? Vocês vieram aqui sem nada pra visitar o castelo? A gente tem uma... A gente tem uma mensagem, mas... E quem que deu pra vocês a mensagem? O mercador. O mercador do Dente do Dragão ali atrás? Isso. E a gente... Aí eu... Nossa, a gente... Eu procurando o papel o nome dele. O... Abro o papel que ele passou e procuro o nome dele. O papel tá selado, né? Não tem como se abrir. É, ele tá com aquela selo de cera. O papel. Esse deu papel enrolado pra selo de cera. Qual é o nome dele? Você que anda muito... Esse selo daqui... Esse selo aí já é dele, Boris. Ah, esse selo é da loja do Dente do Dragão. É a loja do Long Shula. Ah, Long... Ele pediu pra gente colocar isso daqui aqui no quadro. Não, ele pediu pra entregar pra ele, Boris. O quadro, ele fica lá dentro. Os guardas normalmente colocam essas coisas. A gente tem o pedido e eles colocam lá. Mas isso seria o suficiente pra gente entrar? É, era mais um pedido formal que eu tava pensando, né? Você não tem nada assim? Ah, o nosso pedido formal é que a gente quer um... Chegou assim mais pra trás. Pra trás. A gente tem um... Chegou mais pra trás do Kotoku, o Sully, o Sully. Chega. Tu recebeu dois papéis, não foi? Recebi? O que ele pode ter recebido? Não tem nada anotado aqui. A gente recebeu um papel que era dizendo que se desse merda e a gente resolvesse o problema, a gente tinha imunidade. É verdade. Não, o papel não só ficha, Sully. E a gente recebeu um papel dizendo que a gente poderia fazer uma visita ao local. Só que a gente provavelmente só teria a parte básica do local. não aonde a gente... Pelo que vejo... Você não anotou na ficha, né, Sully? Mas era pra mim? Cara, eu não lembro de ter falado diretamente sobre isso. Eu... Não é comigo. O negócio de... Minimunidade foi dada a mim, mas a outra foi dada pro Sully. Ô, Leandro, em minha defesa, uma coisa, uma coisa, a falta de memória. Vivo, você já me chamou com notas aí? Tá aberto, eu não tenho. Não, peraí, peraí. É o que o cara falou. precisamos ir... Eu coloquei aqui. Precisamos ir pro templo. Dragão Imperador sequestrado, informações no Templo dos Dragões. Desce na ponte, força das miragens, afim psicológico. Lança escadas. Templo fica no meio das pedras. Sala secreta no castelo. Conhecido. Radan, corrupto. Dele pode ter relação. Quatro entradas, quatro torres. Sala do tesouro. Fica na parte central, indo pra esquerda. Segunda sala, à direita. Matar Radan, o outro nome corrupto. O que mais que eu tenho aqui? Castelo. Criado para proteção, blá blá blá, reformas... Ah, você não notou, eu já entendi. É, gente... Pô, mas você tem o papel de imunidade aí, realmente você tem, porque eu também tá na sua ficha. Foda, velho. Tá, mas esse papel do imunidade, a gente não pode chegar lá e falar, ó, escuta aqui, estamos imunes. Não, velho. Esse papel, ele foi entregado pra caso vocês fossem tentar ser presos, falar, opa, vai fazer esse negócio aqui, a manda do cara e tal, porque ele deu isso aí pra vocês fazer a missão opcional de assassinar o outro nobre, quando vocês conseguirem chegar perto dele. Uma mentira contada muito bem, pode vir a verdade, entendeu? ou se a gente chegar lá. Eu posso tentar fazer uma coisa, mas eu demoraria muito tempo pra fazer e o mestre tem que deixar. O quê? Existe a perícia lá de Nagem, ela pode ser usada, se não me engano, pra falsificação de documentos. Eu poderia pedir um material pro cara da roça aí, que eu tô esquecendo o nome, não tô sabendo falar o nome correto. E tentar falsificar um documento tentando pegar o timbre que foi usado na outra carta que eu tenho. Eu tenho uma cópia original idêntica, então eu posso tentar forjar o timbre. Justo. Aí pergunto, posso tentar? Pode. Só que isso vai demorar muito, né? Isso não vai ser uma coisa que eu vou fazer. Tá de noite, praticamente, agora, então vocês podem fazer isso na parte que vocês vão descansar, né? Beleza. Eu ajudo aí. É, vai ser meio pai a você forjar o documento do castelo na frente do castelo. É, as agentes sociais estão descansando, entendeu? Bom, então, mas olha, dá pra entrar alguém junto com o mercador. É um ento, é só um riscado, não é não? Ah, mas dá pra só ajudar ele, vamos ajudar ele e conhecer um pouco o que você. É uma ideia maluca, quanto dinheiro nós temos? Você quer subornar um guarda? Não, não guarda. O cara? Eu vou atrás no cara que já é meter o carterado falando que a gente veio falar com ele, que é assunto importante, tentar tentar a sorte. Não, pô. Entra a Cris, Eto, Eto, você consegue entrar? Entra o Eto, o Boris, se quiser entrar também, e o Sully. Vocês entram, ajudam o José a descarregar as coisas, aproveita e conhece o castelo, né, José? Eu olho pro José que tá ali escutando essa conversa de maluco. Eu tô vendo que vocês tão realmente muito querendo entrar no castelo. Eu vou tentar ajudar vocês, vai. Tem umas mercadorias lá atrás que eu acho que vocês podem se esconder nelas, mas vocês têm que se esconder muito bem. Pode ser. É o seguinte, alguém tenta se esconder e os outros tentam perceber a pessoa. Aí se eles falarem, ó, tá escondido mal, entra outra pessoa, entendeu? Pode ser. Eu não sou bom em me esconder. Mas tenta lá. Tenta lá. Às vezes você dá sorte. Às vezes você dá sorte. Ótimo. Nesse momento, você quer contar com a sorte? Não, cara, não. Mas você tenta se esconder e a gente tenta ver você ali, entendeu? Deixa o Boris primeiro. Vai lá, Boris, que eu acho que é bom se esconder. Vamos fazer, ó. Senhor, eu tenho uma outra ideia. Ali atrás, naquela floresta, tem um certo riozinho ali que eu posso botar meus cavalos pra beber água lá antes da gente entrar. se eu deixar vocês ali, ajuda alguma coisa? Por trás a gente consegue, talvez, hein? Esse tiozinho tá muito corrupto pra nós, velho. Eu olho, eu olho. A gente tá corrompendo o tiozinho. a gente realmente convencendo que é que a gente quer entrar no castelo, né? Eu olho pro tiozinho e... Eu acho que valia a pena pelo menos a gente tentar ir lá chamar o cara pra conversar. ouvir o que o Eto falou. Fala aí, Eto. Eu, tipo, olhei pra ele e pensei tudo bem com o senhor? Tá, tá tudo bem. Por quê? Não, é que assim, eu acho que eu tô dando muito trabalho pro senhor, não? Ah, eu só preciso entregar mercadoria ali, mas tem um tempo aí. Eu tô no meu horário. O que a gente podia fazer é o cara entrar como ajudante oficial. É, eu ajudo, sem problema. Aí vai eu e o Eto escondido. Como eu falei, até três pessoas comigo não achariam tão estranho. O resto pode se esconder aqui atrás e vocês, os outros, podem ir comigo. Pode ser, pode ser. O Eto e o Eto podem ir escondidos. Como o Kirei não pode se esconder, vai o Kirei e o Tartor com o Sr. José. Duas pessoas forres pra descarregar, faz sentido. E eu, o Boris e o Sully vamos tentar se esconder aqui atrás. Beleza, é isso. Vocês querem que eu vá com você? O Robert perguntou. É, fica aqui mantendo posição escondido. Vai, a gente vai aí se aproveita pra caçar. Eu chego no Robert e falo assim no ouvido dele bem baixinho, você vai escutar o grito, o alarme, sei lá. um tiro, um tiro. Vocês querem uma distração por acaso? Se você consegue fazer uma sem se prejudicar. Ela vai ser arriscada pra você? Talvez, mas... Fazer o que? Desculpa. Distração. Eu posso informar sobre aquele pequeno probleminha, falar que eu encontrei a trilha, posso levar isso até lá atrás. Pode ser. Não é uma mentira. Não, é uma mentira. O N.C. Eu só que espera a gente entrar. Ok. Eu não sabia que o famoso Robert seria de muita valia, viu? Zang. Então, né? O pessoal aí... Aí você vê que o José ele dá o cenário pra vocês subirem na carroça dele, né? Abre ele na parte de trás pra vocês. Mostra onde vocês podem esconder. Tem alguns tecidos ali que ele tá trazendo. Umas peles ali de... A coberta mesmo. Nossa, esconde aí, tem umas caixas e tal. Vai indicando pra vocês que vocês podem fazer. E pronto. Se esconder aí. Só faz pra mim os que estão se escondendo lá atrás uma furtividade. Olha só se esconder muito bem. Tá bom. Oh, meu Deus. Hora da verdade. Quem é o sacrifício aí? Você maldácia desse rapaz. Ah, eu tenho um barulho pra ajudar eles. uma ligação telepática com... Esqueci o nome dele. Vou mostrar o nome a mãe. Pera aí, rapidinho. Pera aí que eu tenho um negócio pra fazer aqui, ó. Calma aí. Vai na hora. ver os preços furtividades aí. Aí ele falou que ela deu uma coisa também. Tô esperando o furtividade ali do Boris. Ele mandou o audácio. Tô esperando. Tô esperando e o cara falou que quer fazer alguma coisa. É, eu tenho um negócio aqui pra ajudar. Eu vou usar dois pontos de mana, Zang. Quando a gente chupa, a gente recupera toda a mana? Sim, então fica um pouco. É level up do Skyrim. Tá. Então eu vou usar quatro pontos de mana e vou usar Gritar Ordem. Obviamente que eu não tô gritando Ordem, né? Fica furtivo aí, os goros pegam ali, ó. E eu tô dando mais quatro pontos pra eles aí de perícia. Fica escondido pra invadir o castelo, o quê? Quero usar compreensão no Robert. Quando dá merda, eu falo pra ele usar a distração. Tipo, eu vou deixar um elo telepático entre eu e ele. Se der merda, eu falo pra ele usar a distração. mais um. O seu fica mais quanto? Com o meu mais um do bônus carisma e mais quatro do... Então se for com mais treze. Tá, treze. Ah, o meu é mais dois do especialista com mais quatro e mais seis. É. Eu é dezesseis mais quatro aí que eu tô sendo gritado. Eu tô sendo gritado. Ainda mais, daddy. Ok. Dezesseis... Dezenove. Beleza. Vocês acham que vocês estão escondidos o suficiente, velho. Eu também acho. Aí o José fica tipo, aguardando vocês dão o sinal que pode ir. Hum, tá. Aí o Robert responde pra você, querendo. Tá bom. Essa é a ordem. Ok. Ai, tá merda, ai, tá merda. Vocês se aproximam ali do... De um dos portões esse daqui da direita, né? Demoram só uns minutinhos pra vocês chegarem ali, não é muita coisa. Chegando no portão você vê que ele tá fechado e tem um guard aqui em cima, né? Das ameias. Ele grita ali, só um segundo, só um segundo! Aí vocês... Imagina que ele tá descendo a escada, né? Aí ele abre o portão aqui, sai ele e outro carinha aqui do lado dele. Documento, por favor. Aí o José vai enfiar a mão assim na roupa. dá aquela palpada e fala, ah, tá aqui, ó, tá aqui. Aí ele, ah, tá, esse carregamento. A gente tava esperando que chegasse agora mesmo. E vocês estão todos juntos? Sim. Eu olho pro José, tipo, né? Tá, é... Vocês vão entrar com a carroça aqui e vocês vão desembarcar ali na parte da esquerda, certo? Pode deixar ali próximo a uma das torres, depois a gente vai organizar melhor aí o inventário. Só descarrega lá pra gente que a gente organiza depois. Ok? Tá certo. E o que que vocês tão levando aqui de mercadoria? Além, eu só posso checar rapidinho? Eu olho pro José e falo, ah, isso daí são roupas, tecidos, tudo que o Castelo pediu. É, só procedimento, eu só vou dar uma checada só. Eu desço com ele, Zang. Eu desço com ele e vou pro próximo ali dele e vou conversando. E como é que tão as coisas por aqui? Com o guarda, você tá conversando? É, pra dar uma disfarçada. caída nele. Aham. Tá, só deixa eu pegar aqui pra eu fazer um teste dele. É intuição. Aham, eu só tô procurando a ficha que tá dentro de 30 subgrupos. Qualquer coisa aumenta e vou explodir um raio aqui, cara. Vou levar todo mundo. É, na verdade, primeiro seria a percepção, que ele tá procurando a mercadoria, né? Intuição não encaixa tão bem, acho. Tá, ele vai misturando a mercadoria assim, você vê que você tinha visto onde ele se esconder no card work. Então, você sabe mais ou menos onde ele deveria cutucar ele pra achar alguma coisa, né? Aham. Quando ele tá chegando perto desses pontos, você vê que ele tá realmente procurando minuciosamente as coisas, você tá lá, a gente estrega ele com umas perguntas lá, você vê que ele destrega ele um pouco assim, tipo, mano, que esse cara tá falando comigo, velho? Aham. Meio que perde a atenção assim, fala, é, tá tudo certo. Oxi. Pode mandar entrar aí. Eu olho assim. Com o coração. O cara tá indo, é, muito senão de filme, eu falei, tá bom. Eu, eu, eu escuto só a marcha, eu não dá, sei lá. Dou uma corridinha ali pra frente, né? Dou uma corridinha pra subir. E subo. Beleza. Aí o José dá o totózinho nos bichinhos, aí eles começam a entrar ali e te deixam perto dessa torre aqui de trás, essa daqui. Essa daqui, caso. Chegando ali perto dessa torre, vocês veem que tem realmente ali uma portinha com uma escada, vocês imaginam que ali vai levar a parte interna do castelo, pelo que vocês souberam de como é lá dentro, né? Uhum. Certo, então a gente está aqui assim. Exatamente. Tá. Quando a gente chega aqui provavelmente tem alguém pra recepcionar. Não. Os guardas estão só nas amezas, vocês veem que tem esse guarda aqui em cima e tá passando pra lá pra cá, né? Uhum. As patrulhas, o cara só vão precisar deixar as coisas aí que depois eles arrumam. Aqui no chão? Tem alguém streamar o table top 1 pra não ficar na stream do Zang tomando spoiler. É, por enquanto eu não tenho spoiler, mas é bom. É, eles falam pra deixar no canto e depois eles vão arrumar. Tem um lugarzinho assim, não na grama exatamente, tem uns tecidos ali com outras coisas, tipo de inventário deles, uma mesinha ali com equipamentos, coisa B assim, suprimento. E deixar por aí que eles vão organizar depois. Eu olho pra cima e parece que vai chover. Cara, você olha pra cima assim, aparentemente não. Tá meio nublado o céu, mas você não acha que tá a ponto de chover, só realmente tá nublado. A noite nublada que tá noitecendo. Eu olho o que eu queria e falei, por um acaso você não consegue fazer chover? Eu sei que o cara é meio mago, sei lá. Olha, se eu te falasse que eu ainda não consigo. Não consigo ainda. E eu falo... Mas quem sai um dia? Eu falo, José, deixa que a gente vai descarregando aqui as coisas. Tem alguma coisa que quebra aqui pra não dar prejuízo pro senhor? Mas tá bem embalado ali atrás, só você tirar as caixas com cuidado, tá? Que é algumas vidraças. Tá bom. Quando eu entro na carroça, subo na carroça, na verdade, ela é aberta em cima, Zang? Não, é aquela que tem aquele toldo, sabe? É aberto atrás e tem aquele toldo. Eu falo, e então, o que que a gente vai fazer agora? Tamo dentro do castelo. Meu certo. Falar que o Zang, por algum motivo, eu não estou me sentindo muito seguro ainda, não sei se tem alguém do nosso lado. Eu vou usar detectar a ameaça só pra garantir, né? Nove metros aí de distância. Tem alguma coisa? É menos área a mais? Cara, você detecta a ameaça, mas não é onde você está. Você detecta na parte interna do castelo, vindo dessa porta ali. Seja lá o que tem dentro dessa porta, tem alguma ameaça lá dentro. Ok, então quer dizer que não tem guardas ao nosso redor. Não, e os guardas, mesmo tem guardas que são pegos na alcance de sua magia e você não nota eles sendo uma ameaça. Oxe. Para você. Ainda são neutros. É porque eles não vão te atacar à vista, né? Então por isso que não é uma ameaça. Não é só criaturas que são ameaçam inamistosas também. Os guardas estão neutros. Você vê que naquela hora da porta eles vão falar assim, nossa, eu vou te matar! Kirei, você não consegue fazer aquela sua magia de criar clones para distrair? Dar mais uns clones vão ser iguais a mim. Kirei, você escutou uma voz na sua cabeça do nada. E aí, como é que está aí? Vocês entraram? Eu vi que vocês sumiram aqui. Entraram, aviso para ele. Está tudo tranquilo por enquanto. Eu olho assim, então, ok. Então, eu escute o bot. Nossa, está bem longe, o Tadatsu. Foi, pronto, está me escutando? Pronto, agora sim. Eu estava tentando falar baixo mesmo para dizer que estou falando baixo. Fala baixo, não fala baixo alto. Fala baixo, mas você tem que falar anão. Nossa. Ai, caralho, velho, meu Deus. Ok. Muito legal, boa. Só, aviso aí, estou falando baixo. É, eu olho assim, então, agora é o momento que o Boris e o Suri vão tentar achar um local para entrar para a gente poder ver o castelo. Eu acho que vocês que sabem o caminho. eu falo, a gente pode ir na esquerda então... Zang, dúvida, eu estou vendo que a gente está do lado de uma torre, não é isso? É tipo, esse pilar que está na esquerda. No caso, isso é uma das torres que falava que a gente podia entrar. as torres ficam só nos quadrados aqui, ó, na esquerda. Essa e essa não existem. Se vocês se lembrarem do mapa lá, vocês tinham arrancado o livro, se eu me lembro bem. Eu estou com ele aqui, o mapa. Eu estou com o livro impressal, é verdade, se não rasgaram. Aqui está o mapa. Então, imagine que esse... vem da visão ali da onde vocês estão, aquilo lá, o castelo está de lado, porque não tinha modelo reto, mas, à toa que vocês estão ali, vocês... faz só uma intuição para mim, já que você está querendo analisar essa torre. só para ver se você vai interpretar certinho o que você está. Então, eu também queria porque eu quero saber aquelas quatro torres, quatro entradas lá que eu pensei lá, que me falaram. Pode fazer todo mundo, então, se vocês não estão analisando o mapa, vocês podem analisar junto. Zang, eu vou... eu não vou analisar mapa nenhum, não. Eu estou sendo sincero, cara, eu não vou entender porra nenhuma. Nós somos umas batadas com intuição. Precisamos pedir um, querido. Eto, você, entende que pela perspectiva do desenho do mapa do livro, vocês estão nessa torre aqui. Uhum. Aqui seria a torre que vocês imaginam que é da prisão, onde eles guardam ali os maus elementos. Então, a gente está na torre errada, porque eu lembro que era para entrar nas duas torres da frente ali. O que para mim seria o para frente, que seria essa torre que tem tipo esse buraco e a outra torre que tem esse negócio pelhoso. ele não falou que tem a torre certa para você entrar. Pode ser uma das quatro. Qualquer uma delas vai te levar onde você precisa. Mas ele falou que a sala do tesouro fica na parte central indo para a esquerda. Então, a gente tem que ir meio que para a esquerda. Então, na verdade, se a gente está aqui... Está marcada aqui, a sala do tesouro. Então, de qualquer forma, se a gente está aqui e eu sei que a parte que entra para a esquerda, a gente já está na parte certa, porque é na esquerda. Aí só entra e ir para o centro. Eu penso assim, tem que entrar e ir para o centro, já que a gente vai... Tá, mas se está ali a área da prisão, a gente vai encontrar bastante quartos vigiando, porque deve ter alguém preso. Ô, Rabirão, a gente está falando isso e o José está com a gente, hein? Cara, ele está meio ocupado fazendo o trabalho dele ali. Que bom. Está dando atenção. Se eu falar disso, deixa eu deixar o Kirei e o... E o Kirei e o... Tá. Estou aqui cuidando, ajudando para poder chamar toda atenção. Tá bom. Beleza. Vocês estão analisando lá na parte de trás da carroça quando eles descarregam. E aí os dois estão lá ajudando, então. Então, olha, eu sinceramente não queria entrar pela parte de... das células. Eu acho que você... tendo em vista que de qualquer forma a gente... Ou teria que passar na entrada do corredor nela? Ó, entenda. A gente tudo tem que fazer de forma furtiva. A gente tem que fazer de forma furtiva. A gente não pode fazer isso. De qualquer forma, a gente teria que passar nesse quadrado aqui pra chegar ali. Mesmo se a gente entrar no outro lado. Zang, tem dizendo o que seria esse outro lado aqui? Tem o nome dessa... Ali é uma sala de descanso, legal? Dos guardas. Uma sala de descanso. Aqui é as barracas onde eles descansam, dormem. Aqui é onde eles mesmo, basicamente, comem. Ó, o que a gente podia fazer... O Soli vai no castelo do castelo mijado, vou ficar volto aí. Tá. Tem uma enganação falando que a gente veio pegar armadura. se é que... Ah, alguma... Se é que na sua intuição, Eto, você consegue interpretar também pelo mapeamento do mapa do lugar que a ala esquerda, ela, de fato, parece ser a menos protegida, porque, embora tenha prisão, do outro lado você vai ter as barracas onde os caras estão comendo. Então, a chance de ter guarda do lado direito é muito maior que na esquerda. E fora que, de noite, a guarda deve estar ficando menor da prisão, essa hora. Tá, mas eu sinceramente acho que entrar lá e meter o louco dizendo que... Não, não falei meter o louco. Procurando armadura não dá certo, não. Ah, plano B. Reserva. Se der merda, a gente... Se a gente trombar com o guarda no caminho, a gente fala isso. Mas vamos indo com cuidado na maciota. Vocês querem que eu vá com vocês? Não dá. Não existe lagarto aqui dentro. Só existe humano. Ah, mas eu sou... Eu ajudo vocês, ué. Não, você não entendeu. A gente, na verdade, tem que entrar nisso aqui e sair disso aqui sem chamar atenção. Porque se chamar atenção... Se chamar atenção, vocês berram que a gente vai... A gente sobe e tentamos fazer alguma coisa. Se der merda, vocês vão escutar um tiro, provavelmente. Então, tá bom. Bom, depois de vocês estão conversando aí, a carga terminar de ser descarregada. O José tá lá secando o suor da testa, né? Tá bom. Eu já acabei por aqui, gente. O que vocês vão fazer aí? Eu... Nisso... Meu Deus. Vai ter que ficar todo mundo, cara. Não tem essa. Vai ter que ficar todo mundo aqui. Um guarda andando em cima da muralha. Ver se tem algum chegando perto. Podia fazer a distração hoje, né? Hoje? Oi? Eu voltei. Não sei se o Zangirá vai mentir, mas eu posso tentar fazer imagem espelhada. Fazer uma minha e do Cartor. Eu consigo fazer... Eu tava ouvindo vocês falarem. Uma só, né? Essa é sua. Então, mas eu tava ouvindo vocês falarem, eu consigo fazer um disfarce. Porque assim, na hora de ir embora, realmente os guardas vão ver o... se quem entrou junto com o José vai estar junto, né? Eu posso fazer uma ilusão. Só que daí, ilusão, no caso, vai ter que ser ficar parado e não ficar se mexendo muito. Fora o problema que... É... Vai ser respeitado. Ó, eu posso tentar falar que a gente é muito fã. Que é passar a noite aqui porque a gente quer tá escrevendo um livro ou algo assim. Não, sabe? Não se der. A gente tá escrevendo um livro. Eu sou um artista aqui. A gente é tudo amigo. A gente pensou nisso junto. A gente quer passar a noite aqui pra ver como que é a rotina pra ter mais inspiração pro livro. E amanhã a gente pretende chegar e se tentar sair de alguma forma. Mas que o livro é a nossa paixão. Entendeu? É... E aí a gente revela a verdade. Cres, você escuta mais uma vez na sua cabeça a voz aí. E aí, cara? Entraram já? O que tá acontecendo aí mesmo? Não falou nada. Estamos discutindo como a gente vai entrar. Vocês estão discutindo? Você já tinha que entrar pensado nisso? Já? Vocês estão esperando o quê, cara? Eu acho que eu queria, queria ir. A vez seja uma boa chamar a atenção daqui eu, o Boris e o... A gente tem que ficar lá, né? A gente... Não, vocês estão na parte interna. Aí vocês conseguem entrar tipo de uma portinha que leva pra parte interna do castelo. Tem uma escada e uma porta. Aí lá vai pra ver. E se não ela não? Então... Cara, eu não lembro nem o que a gente tem que pegar aqui, velho. Sinceramente, o Tartor que eu queria é bom eles voltarem com... É. Tá bom. Então a gente volta. O que vocês foram pegar aí, Tartor, só pra relembrar e caso mais eu vou ter esquecido, é um documento que prova o envolvimento desse nobre que vocês estão aí no... Pegar a evidência pra ver se ele realmente fez alguma coisa contra o Imperador que tá desaparecido. E... Pegar a pista se o samurai encarnado aí que vocês descobriram tá por aí porque vocês souberam que ele faz fazer a parte da guarda, né? E... Provavelmente ele teria voltado pra ir. Ô, que nem aí. Eu lembro que você é só magia. Ela consegue... meio que... Saber o que tá aqui perto. Tá muito longe. Tá muito longe. É, você não precisa falar baixo não. É só falar que tá falando baixo. Eu consegui usar essa magia e detectar um... Um assunto aí. Ah, eu queria saber. Você consegue saber o que que é testemunho? Consigo saber o que é. Faz uma intuição pra mim aí, Kira, e você? Só você. Intuição, meu Deus, né? Vou usar minha cartada aqui. Cultura exótica. Vou rolar como se eu fosse treinado. Os personagens... Desespero, no caso, vou fazer um teste. Não, né, cara? Do nada o teste. Não sei quanto é o bonde de treinado. Quanto é? É... Acho que o seu atual é mais quatro. Mais quatro, então esse teste mais quatro. Vinte. Cara, assim, depois dessa discussão que vocês tiveram aí analisando o mapa do castelo e tal, você tem certeza que aquele detectar ameaça que você usou do lugar que você tá aí é por causa da prisão, né? Então você provavelmente detectou pessoas que estão na prisão que com certeza são maus elementos. Então é aí que você detectou. E aí você detectou entre os dos... das pessoas. Você detecta raça também, né? Raça, isso tudo. Você detecta praticamente são todos humanos, só que tem um humano que parece meio diferente dos outros. Dois deles, na verdade. Eu posso saber também o nível deles, pela aura. Mas tem que lançar magia aqui pra saber como isso funciona. Cada aura. Não, mas não precisa disso aí, não. Relaxa. Você só detecta que são humanos e tem dois deles que parecem meio diferenciados. Te lembra um pouco do que vocês enfrentaram lá na mina. Ok. Rato gigante? Não, velho. Humano, velho. Boa noite. Boa noite. Eu vou ter que ter humanos e a gente tá perto da prisão, então provavelmente foi isso que eu detectei. Não acho que eles são... Então a gente não pode libertar eles e fazer o negócio por dentro? É, você sabe abrir fechaduras? Sei. Então vamos soltar fazer uma revolta na prisão de distração. Cara, mas quem disse esses caras não vão se virar, né? Exatamente. que distribuição eles vão querer ajudar você. Vocês veem que o José me dá uma volta cutucada se você fala, gente, eu realmente tenho que sair daqui. Eu não posso demorar. Ah, bom. Ó, vamos fazer o seguinte. Kirei e Cartora que entraram com eles já vão lá e faz o seguinte. Tentem criar uma distração pra mobilizar os guardas pra parte da frente. Ou um ponto da gente. Eu não posso no que a gente tá. Mas tentem, assim, nada agressivo que eles possam ter que se, sabe, tipo, encontrar vocês. Façam graça, façam piadas, façam alguma coisa de sentir, assim, tipo, meio que em boca da corte. Encenem alguma briga e tudo isso. Encenem de forma engraçada pra atrair e chamar a atenção deles. Porque guardas estão aqui o tempo todo, então, eu imagino colocar algo engraçado, pelo menos eu digo isso com base no circo que eu ia, entendeu? Que eu vivia. Essa parte, as gargalhadas faziam chamar pessoas e tudo mais. Então, eu acho que é legal vocês todos irem, fazendo coisas engraçadas pra chamar a atenção deles, entendeu? E aí, a gente fica de olho e quando a gente vê que tá tendo uma mobilização pra parte da frente, a gente vai, entendeu? Beleza? Então, vocês dois vão lá, furro, sabe? Você é um gato gigante, faça bom proveito disso, entendeu? Pise na sua cauda, cartora, que vocês dois são animais humanoides, então, vocês podem fazer proveito disso, entendeu? Eu olho pra ele e dou uma cutucada no que ele e falei, olha o tipo dele. É o tipo dele, racista, né, cara? Eu subo na carruagem e falo, já sei o que eu vou fazer. Eu também já sei o que eu vou fazer. O Zé, eu mando a mensagem pro Robert. O Zé, eu mando a mensagem pro Robert? Vou falar, vou cortar a ligação entre nós dois da ligação telepática e vou fazer mais uma com alguém, ou com o Eto ou com o Suler. Pra quê, velho? Como é que eu vou saber se você vai precisar de distração? Eu vou até você. Eu vou ter que sair mais junto com o cartão aqui. Sai por quê? A missão de vocês é aí dentro. Quando a gente for sair, a carroça vai trair muita atenção porque a gente vai voltar junto com o velho. O José. Eu falo isso pra ele. Ah, se vocês acham que isso vai ser a melhor maneira, ok. Eu tava pensando em outra coisa, mas já que vocês pensaram nisso... Eu faço o plano, então? Então aceita a sugestão. É, eu tava tentando montar uma isca pra trair o outro basilisco, né? A gente chama a atenção dos guardas. Ah, o outro basilisco. Ah, tá melhor. Agora que vocês mudaram o plano, eu não sei se eu continuo. Continue. Isso, essa é útil. Eu acredito. Mas tu tá falando sozinho pela outra cabeça mesmo? É, ele tá falando telepático. Já já tá ouvindo ele não. Mas tem que ter esse conselho pra falar. Aham. Você já viu que ele tá de olho fechado lá. Você acha que ele tá dormindo, sei lá. Tá rezando. Pra mim, ele tá rezando. O que ele resolveu? O Robert vai criar uma isca pra atrair o outro basilisco pra estar aqui. Então, vai estar aqui? ele vai criar uma isca pra atrair o basilisco e causar uma confusão entre os guardas. Então, vamos. Deixa o... Seu José, a gente vai tentar ver se a gente consegue explorar. Qualquer coisa, se a gente... ou pra que a gente faz desculpa pra o Robert se queira e eu sou que acho que você está entendendo aqui. Tá muito baixo. tá bem ruim a tragédia. Pronto. Melhorou? Aham. Melhorou. Eu olho pro Kirei e posso perguntar se você consegue fazer uma... Nossa, eu tô de novo. Consegue fazer o quê? Eu falo com... Uma ilusão do Tartor aqui do Kirei pra poder ir com o seu... Eu consigo providenciar a minha. Cara, eu... Ah, tá. E eu consigo... Deixa eu só confirmar aqui, gente, que... Faz a minha deitada atrás do... Ô, mas pode ser mesmo. Faz uma minha deitada atrás do bagulho. Ó, gente, criar ilusão. Então, eu consigo fazer uma a quanto... Quanto espaço de... Quanto de... Peraí. A minha... Uma espelhada dura até eu desrepare. Ela some. Então, beleza. Ó, eu consigo um e meio... Peraí, com o volume equivalente aqui, não é possível criar cheiros, texturas. A magia pode, por exemplo, esconder uma... A magia cria apenas imagens do som com o volume ou o tom de voz, tá? Para cada... Se tu quiser dar efeito a ela, tu tem que pagar PM adicional. Eu quero subir o raio por causa que, assim, eu não vou ficar... Não vou conseguir chegar tão perto da carroça, entendeu? Ela tem alcance pessoal curto ou médio aí? Ao voar... Ah, é verdade, é isso. Alcance médio. Ah, médio dá pra... Não, ela é... 30 metros. 30 metros? Então, beleza. Me faz... Me faz deitado roncando. Isso. Eu vou fazer você, tipo assim, com alguma coisa no rosto, como se estivesse dormindo mesmo. E aí, se eles perguntarem, você fala que tá cansado. E eu vou fazer você, tipo assim, bem assim... Vai tá em coma. Então, já vai ser alguma desculpa pra eles não tentarem acordar você. E eu fico aqui, então. A gente fica todo mundo aqui. Isso, perfeito. Tá bom? Tá bom. Pode ser. Tá, então eu vou lá, faço ali os gestos, faço as coisas e crio um belíssimo... Lagarto dormindo. Escamoso ali, deitado na parte de trás. Do nada aparece lá o escamoso deitado na carroça. E vocês também percebem que das ameias ele tá descendo um guarda. E ele fala, opa, terminou a carga já, posso assinar aí a entrega? Tá tranquilo? Ele tá descendo, ele não tem vocês. Eu falo pra ele que sim, pode sim, já estamos de partida. Os outros se escondeu, né? Ele continua vindo? Ele tá continuando vindo? Ah, eu vou correr pra... Eu tenho uma arbusta, alguma coisa aqui pra me esconder? Não. Tem que entrar na torre, cara, tem que entrar na torre. Entra na torre. Tá bom, claro. Entra na torre. Entra na torre furtiva. Eu vou em direção a eles aí. Não, não, a gente já terminou aqui e já estamos de saída, né, Zé? Pode dar o documento aí se eu posso assinar a entrega? Pra dar tudo certo? Só um minuto. Eu falo, José, pode ir, pode entregar aqui? Ah, posso, posso. Tem que poder fazer a magia? Meu Deus. Então, mas, deixa eu só entender a disposição das coisas. Ele tá conseguindo ver a parte de trás? Não, não. O Cartwork parou ele. Eu vou deixar lá, então, ainda. A José leva pra um documento que tem você lá, Cartwork. Você pode entregar pro guarda. Aham. Eu entrego pra ele. Aí ele pega lá uma caneta de penas na bolsa, ele dá aquela assinada, fala, tá certo, então. Vocês colocaram tudo aí, né? Tá, a gente arruma depois, não tem problema, não. Tá. Tá certo. Tá aí, de volta. Só entregar lá pra ele, por favor. Obrigado, viu? Só vou tirar a água do joelho ali rapidinho, daí a gente já vai. Ah, é. Aqui pode... Tem que ter banheiro lá dentro, mas... Isso é um pouco longe do caminho, né? Ixi, é muito longe? Uns minutinhos de caminhada do castelo. Eu posso te acompanhar até lá. Ó, eu olho assim, não, não, aqui eu já estou acostumado. Pode ser aqui, na roda mesmo? É, a gente prefere aqui não, por isso que a gente tem banheiro lá dentro. Mas eu te acompanho, não tem problema. É que eu não posso te deixar entrar sozinho. Ah, então deixa, eu faço lá fora, a gente já está de partida mesmo. A gente já está de partida. E eu falo, vamos, então? Vamos. E dou aquela olhada. Aí a gente vai dar aquele totózinho lá, de novo. Não, mas espera aí, a gente ainda não subiu, Zane, porque a gente tem que ancrar, a gente tem que ficar em algum lugar aí, de ancro, não temos? Ô, Zane, só por motivos, quando o Gua se afasta, faço uma ilusão, minha, minha cópia, deixo junto com o José. Tá bom, na parte da frente, aí o Cartô que está deitado atrás. Dormindo atrás, e a gente vai para onde agora. entraram, certo? Rapidão, só um negocinho aqui, só ressaltar, que é, teoricamente, a magia, a ilusão é fixa. Porém, se a gente vir lá fixa dentro da carroça, a carroça, ela vai se mover junto com a carroça, né? Sim. Beleza, só uma coisa fixa assim, era para você ficar para trás com a atiração do planeta. Não, é porque, tipo assim, é mais um PM que você consegue fazer sustentada e a cada ação você consegue ir movendo ela, entendeu? E aí se ela se moveria, mas daí ela moveria as coisas. Eu vou deixar que está na carroça, ela vai pular. Você imaginou que ela ia ficar na carroça, ela está na carroça. Isso, Onde carroça foi, ela vai estar. Ela está fixa na carroça. Tá, justo. E a gente vai subir junto, né? Eu acho, não tem como, porque a gente fica ali, né? Espera aí. Tem, agora tem, já que a gente fizeram duas ilusões e o Robert está fazendo isso. Pergunta, Robert, como está o processo? Ah, eu peguei aqui um bicho que eu achei aqui, não, um cervo? Acho que é o suficiente, um cervo inteiro, não é possível que um bicho desse não vai querer vir pegar. Você acha que isso vai demorar quanto tempo ele chegar? Um basilesco. Eu certeza que ele ainda está fazendo um pouco. Você vê que ele demora assim um pouquinho, aí você vê que daqui a pouco não vai dar nada somente que você vai escutar. Porque ele está correndo. Acho que não muito! Mais uma percepção, vocês que estão aí dentro e vocês que estão aí na parte de fora. Meu Deus. Eu não preciso, é porque eu sei que o bicho está vindo. Eu sei, meus dados falaram. Nossa, a gente é muito topeiro aqui. Vamos gastar os dados ruins agora, porque... da todo mundo, menos o Cartour, que eu queria que eles fossem fazer. Vocês escutam o barulho muito parecido com o Gideon que se escutaram quando eles foram atacar vocês na primeira vez. Até fez o barulho aí. Boa. Aí os guardas começam a gritar, armas, armas, cuidado! É quase que uma promoção, vocês escutam o barulho das amigas. É a hora. Partiu. Robert, você está bem? Faça a mensagem. Os seus filhos acham que ele está. Ele está respirando. Enquanto ele estiver respirando, ele está vivo. Bora, gente? Ok. Galera do Tabletop, coloquem a venda aí, por favor. Não. Não. Apertar B. Para colocar. É B. É. Estamos blindfold. Espera aí agora. Eu vou descendo, já estou em fortividade. Eu vou tocar a música e colocar alguém para vocês enxergarem aqui. Rapidinho. Deixa eu botar os jogadores. O primeiro teste de fortividade que tiver já acabou para mim. Tem que pensar em alguma coisa. Está levando na sua terra aí, ou, Helene? Não, porque... O Vitor não está levando em Santa Catarina. Oxe, eu sou de Curitiba, porra. Mas o Sul é tudo igual. Ah, tá. É igualzinho. É aquela. É aquela. Nordeste é quente. E o Sul é quente. E o... O pai... O pai... O pai... É quente. A sensação de menos 20 graus é muita coisa, né? É pouca coisa, na verdade. É muita coisa abaixo de zero, na verdade. É muita pouca coisa. Finalmente, eu tocar essa música. Então é pouca, muita coisa. Muita, pouca coisa. Muita, pouca coisa. Muita, pouca coisa. Vamos lá, amigos. Pouquíssima coisa. Podem... Tirar a venda. Pireia. Nossa. Aqui só para um revelar aí, tá? Para não bugar todo mundo. Ué, mas a gente já sabe como que é. Não sei se sabe como é que é o mapa, mas você não sabe o que tem nele. Eu sei sim. Sabe não? Sei sim. O que é o mapa? Não vale a live, né? Tem um guarda. Olha a live não vale, gente. Por favor. Por favor. Tá todo mundo vendo aí a visão do Cartor. Sim. Só deixa eu colocar para vocês ignorarem o foco, senão... Eles arrumaram isso, mas... Só para ter certeza. Então, eu não estava me vendo. Nem eu estou me vendo. Ah, mas agora eu estou me vendo. Eu estou vendo o Kirei e estou vendo quem é o azul. Tem aqui alguém que não está aparecendo. Cadê o Robert? Agora está? Agora o Beto... Ah, o Robert está lá fora. Eu sei, eu estou zoando. Ô, Zang, uma dúvida. Está escuro porque a gente não está enxergando porque realmente falta luz? Eu posso aumentar um pouquinho a visão de vocês. É só para não ver a parede mesmo. Eu posso... Leandro, me resgata aqui que eu perdi. Eu sucumbio. Aí, achei. Ô, tem um cara aqui. Peraí, peraí. Não vai te dar. Era para estar vendo esse cara aqui, né? Sim. Por que ele está armado dentro de uma sala de prisão? Porque ele tem a sala desse cara desarmado. Modelo. Aí é foda. Que... Nossa, porque ele está... Nossa, está muito impressionado, gente. Tá, eu vou revelar essa sala aqui para vocês. Pode deixar que as coisas eu vou revelar. Tá bom. Tá, conforme vocês descem aí na toa, vocês notam que realmente é essa sala da prisão, né? E vocês veem que tem prisioneiros ali, realmente, mas boa parte deles está deitado na cama dormindo aqui. Então, eu não estou nem vendo que vocês chegaram aí. Esse daqui já lembra muito de vocês, um dos caras que vocês enfrentaram lá na mina. Aquele que usou o elmo lá e tal, que vocês enfrentaram. Sim, entendi. Ah, inclusive eu estou com o elmo também. Sim, eu estou ligado. Aqui nós temos um carinha que você vê que ele está comendo aqui. Deixa eu tirar o fogo dele. Não precisa fugar. Está comendo ali a jantadeira, de boa. Mas não dá nem boa para vocês. Para vocês e para ele é só mais um guarda. E aqui no meio vocês notam que alguém saiu com pressa, né? Imagino que ali devia ter um guarda. Deixa eu dizer um pouco a corrente, peraí. Eu vou de maneira meio furtiva, assim. Para mim está bugando o mapa um pouco. É, quando você faz isso daqui, é porque está embaixo tem uma outra... Ah, Leandro, deixa um pouco mais grosso o mapa, que daí para com isso. Dá para deixar o mapa mais grosso. Clica com o botão direito. Vai bugar o fogo. É, eu acho que se você deixar um pouquinho mais só, não fica não. Cara, o fogo é muito sensível. Acredite. É que eu fiz isso daí no meu lá. E aí deu certo. A gente aperta B e você faz. Quer tentar? É. É só para parar de bugar. Eu preferi que não, velho. Então não faz, pronto. Porra, caralho. Tá, chegamos aqui. Tem só esse e esse. O mapa está fixado no Discord, caso vocês esqueceram como é que é o layout. Vocês têm aí o livro. Eu tenho ele aqui comigo. Então, está fixado no canal da RPG aí. Se eu me lembro bem, eu acho que eu fixei. A gente tem que pegar a próxima à esquerda. Mas antes disso, o que é que tem na mesa aí que a gente possa dar uma olhada? Na mesa você vê que é uns papéis assim com os turnos dos guardas, quem está em cada cela. Aí tem ali uma jarra com água que o cara estava tomando, uma caneta ali para ele anotar as coisas. Qual o nome do... Tipo assim, inventa qualquer coisa, mas só para saber, para depois talvez daí seja útil, o nome do próximo guarda que vai trocar turno, alguma coisa assim. É, não tem especificando o nome de quem vai vir, só tem realmente os turnos, os horários. Ah, só os horários. Tá, eu vou dar uma notada rápida aí dos horários. Quais são os próximos três? Agora que vocês entraram aí, está aproximadamente acima às sete da noite, tá? Aí era para ter um guarda até às oito, antes de trocar de turno. E ele não está aí. Geralmente é o cara que foi lá correndo para... O próximo é das oito à meia-noite, e do outro depois à meia-noite às quatro. Tá, eu olho para o Kirei e para a cor que falam, como vocês não são muito bons em furtividade, e vai ser estranho ver um lagarto e um forro, vocês fiquem mais recuados atrás, tipo, tentando ficar nas nossas costas, para poder, se a gente encontrar alguém, tipo, são três humanos. Para ficar marcado como cinza que vocês visitaram, para bugar menos. Nossa, beleza. E... Zang, eu... Meteu furtividade aqui, e eu peço para o... Eu peço para o Boris ver se ele consegue ver aqui da brecha, se ele tem alguém mais ali na frente. Eu... Tá, aqui tem uma porta, está fechada, você abre ela com a maior cautela, e você consegue ver praticamente o corredor inteiro, quando você abrir ela, tá? Apesar de você abrir bem pouquinho, você consegue ver o corredor, tipo, até o final aqui. Calma aí, Deus. Vamos matando aí, gente. Calma. Tá, eu... Até o final aqui, ó. Ah, eu achei que isso era a parede. Meu Deus. A gente vai pegar, segundo o mapa, a esquerda primeiro, e depois a direita. Ah, mas ó, tem que alguém... Vamos botar um prato quieto, e tem que ir na esquina e olhar para ver antes de virar, para ver se não tem guardas conversando, guardas fazendo patrulha. Eu... Tem algum método de eu deixar, de detectar ameaças ativo, enquanto eu vou andando, para saber se tem guarda ali, tem... Não sei o que é ali. Você consegue fazer a magia ficar sustentada? É, sustentada. Se você tivesse o... Se você tivesse alarme, você conseguia fazer com que o alarme ativasse para ti, quando alguém chegasse no teu raio. Eu não sei o que eu vou fazer aí, na verdade, pessoal, porque os caras estão indo atrás do... Lá fora o que aconteceu. Eu não sei, eu fico aqui nessa sala? Não, você vai acompanhar a gente, mas você sempre só... Avança o próximo hall, quando a gente der o aviso. Tá bom. E tá tudo bem com o Robert? Eu vou... Vamos lenço. Vamos lenço. Robert está morto. Tá silêncio mesmo, o Robert não falou nada. Você chamou ele? Eu sim. Você está vivo. Ah, eu estou escondido aqui na floresta. Os caras estão brigando aqui com o Basilisk, mas acho que eles conseguem matar. Então vamos. Quanto custa aí dos guardas tem aí, mais ou menos? Ah, tem uns três montados, brigando com ele, e aproximadamente uns... oito aqui na muralha, pelo que eu estou contando. Ok. Eu vou com o Boris até a próxima entrada, no furtivo aí. Eu já estou furtivo. Eu já estou furtivo. O cara também está com o negócio de revelar na frente, mas eu pensei que você está na frente furtivo, tá? É só por causa da visão, né? É só por causa da visão. Na verdade, Boris, se você não está furtivo, eu aceito, tá? Tu está furtitude. Tu está furtitude. Gênero do crime. A saúde vai bem, a furtividade eu não sei. Foi boa, foi boa. Tá, quando você vira aqui para a esquina, você olha lá para o final corredor, vou revelar tudo aqui, ó. De qualquer forma, a diferença foi... O dado foi o mesmo. Até aqui. O mesmo valor nos dois dados. E para cá, você consegue ver, quando você vira para o outro lado, o que tem aqui é marcando na porta, assim como a sala do... Sala das Onras, né? Que é onde fica ali registrado, que vocês viram ali no livro, onde fica registrado todos os antigos generais aí da guarda, sepultados como uma homenagem aí. Ok. Isso é interessante a gente ver, mas vamos primeiro atrás do documento. É. Vamos fazer um turno aí, né? E... Vamos se dividir, então? É, pode ser, mas eu acho que é melhor a gente não ir sozinho. É, vamos... De qualquer forma, eles vão escutar. Então, mas pelo menos se você estiver separado, pode fingir que é só... que é menos pessoa, entendeu? E o resto pode... Pode... Se... Se alguém, ó... Seguinte, vamos esperar então em dois grupos, dois e três. Se alguém for visto, não tiver a chance, dá um grito, pelo menos, para poder tentar alertar o resto, tá bom? É. Tá, então, o Tatora que entra aqui no negócio dos guardas, no memorial dos guardas. Pode ser, por mim. Pode ser. E... A gente vai nos documentos, né? Mas se a gente achar guarda, a gente vai fazer o quê? Vamos matar eles? Não, matar não. Tenta desacordar. Isso. Ó, de qualquer... Não vindo, tem alguém aí. É mais provável que tem alguém para o lado que a gente está indo. Tá. Quando você tenta chegar perto da porta aí, Catora, ela está fechada, mas você põe a mão assim naquelas portas de empurrada de tatame, né? Então você consegue empurrar ela para o lado e não está trancada nem nada. E é feita de papel também, né? É, exatamente. E quando você entra lá, você consegue ver ali, olhando para o lado para o outro, todas essas tumbas que você já sabia por causa do mapa. Mas só para revelar aqui para você. Ué? É, ficou um trecho aqui no lugar. É, esse trecho é porque tem uma anotação minha aí. Só de nada. Fungou. Anota. Ok, anotação. Eu venho aqui, ó, ver esse bagulho aqui. Beleza, você chega lá perto, você nota que tem um... que ele também entrou aqui com você só para registrar. Você nota que tem aí um monte de papel lacrado, né? Provavelmente não foi usado ainda. E nesse livro você vê que tem uma lista com todos os nomes aí de quem está enterrado aí, né? Então você vê ali, tem 10 nomes, né? Que são 10 tumbas. Aí está escrito assim, aqui estão documentadas a tumba de cada guarda do general antigo, né? Então você vê o primeiro ali é o Jiu Wei, o segundo é o Giang Huan, o outro três é o Giang King, o quatro é o Gui Ying, que inclusive é o nome que você está procurando, o quinto é o Jiahao Gang, o sexto é o Ying Huan, o sétimo é o King Zeng, o oitavo é o Yu Ju, o nono é o Juling, e o décimo que saiu totalmente sem querer, mas o brasileiro adora, é o Daku. E eles estão... Mas eles estão ordenados assim ou não? Só está uma lista? Você vê que está listado tipo daqui para cá, tá ligado? Então o que a gente está procurando é o quinto. Hã? O que a gente está procurando é o quinto. É o quarto. Quarto. Esse daqui? É o quarto, é isso. Eu vou até lá. Beleza, você chega lá perto e tem lá o nome dele, né? Fijas, tal, grande guarda aí, nosso quarto guarda, renomado por suas técnicas de espada dupla, blá, blá, blá. Uma homenagem para o cara. Eu olho para o Kirei e falo o Kirei. Aqui é onde está enterrado o cara que a gente está procurando. Aí, ó. Tem alguma coisa aqui? Você consegue ver alguma coisa? Esse negócio? Tem alguma linguagem compreensível? Compreensível? É totalmente compreensível o texto que eu falei para vocês agora. Vou ver, eu começo a ler mais aprofundamente. Se tem alguma fraqueza. Não tem muito o que aprofundar, é realmente só isso, é só contando um pouco sobre o cara, o que ele fazia em vida, como ele lutava. É realmente uma homenagem. Quando tu falou que era um túmulo, eu achei que era literalmente um túmulo com ossos e tudo. É, ele foi enterrado aí, de fato, então os ossos dele provavelmente estão aí. E para isso, você vem buscar os ossos, cara? Por alguma necromancia que eu não conheço. Eu mesmo. A tumba dele está mexida? Eu quero procurar na tumba. Faz um percepção para mim. investigação, o que você preferir. Ou o que? Investigação. É, a mesma coisa. Posso eu dar um help no Helden? Perde ajuda? Pode. Ok. Dá um mais dois, né, se diz. Isso. Cara, vocês olham assim na tumba, vocês não acham nada de estranho, parece normal como qualquer uma das outras que estão aí em volta do que vocês estão vendo. Hum, tá bom então. Então tá bom, é só isso, eu viro e vamos esperar. Bom, agora a gente espera aqui. Enquanto vocês voltam aí, galera do outro lado, deixa eu revelar aqui para você. Aqui nessa porta do... Você não está aqui, tá, Cartoon? Eu estou usando vocês. Ah, tá, eu estou aqui, ó. Aqui nessa porta, que vocês sabem que é a sala de tesouros, vocês veem que antes da porta aqui ela tem duas alavancas. É a porta de tatame lá, parecida exatamente com a que vocês viram do outro lado. Inclusive aqui também tem uma, tá? Ainda para o outro lado, vocês imaginam que é a biblioteca. Vocês até conseguem ver ali um vulto ou outro do outro lado ali. Parece que está parado, então talvez não seja tão preocupante assim. Mas nessa parte aí, vocês veem que tem essas duas alavancas antes da porta de tatame. Ah, vocês conseguem ver se tem algum vulto ou algum movimento ou até algum barulho do outro lado aí? Desse daqui não tem nada. Você não vê nenhum vulto, nada, nenhuma sombra. Só desse lado aqui e está parado. Na esquerda não tem nada, o que seria para ser do tesouro? É, não tem nada. Isso é estranho, que no tesouro não tenha nada. Leandro, eu consigo fazer uma ilusão por trás de alguma parede, por exemplo? É que você precisa estar vendo, não, onde você quer colocar a ilusão. Pelo meu entendimento. Consegue fazer uma ilusão de um soldado? Porque tu deve ter visto alguns soldados. Consegue. Consigo, mas ela vai ficar parada, né? Ó, o que eu posso fazer é... Pode mover o cara. Vou pagar um PM para ela mover. Pode ser, tá, beleza? Eu vou... Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a ilusão, aí alguém abre a porta e eu faço o soldado entrar. Ok, eu abro a porta aqui com cuidado. E eu faço, então, essa ilusão, gastando dois PM para fazer o soldado andando. Tá, vocês vão abrir essa porta aqui e vai mandar a ilusão entrar? Isso. É, a porta aqui é pra sair. A gente vai entrar. Só que a gente vai entrar. você está falando essa porta aqui, da alavanca. Não, onde está o vulto que você falou? Aqui na sala do... Não, a sala do vulto não. É essa sala. Ah, que é essa aqui. Então, beleza. Pode ser, então, e aí eu faço ele entrar, só que assim, vai abrir a porta de forma disfarçada, como se fosse realmente o soldado abrindo a porta. Você quer abrir essa aqui? Isso. E como que ele vai abrir a porta? Então, alguém vai ficar, tipo assim, pra que lado abre o negócio? Cara, em teoria, por ser a porta de tatame, ela vai abrir pro lado. Isso. Então, a gente vai, tipo assim, vai abrir a porta aqui, assim, e aí já vai esconder atrás da parede e nesse momento eu já fiz a ilusão. Então, vai abrir a porta, se esconder na parede eu faço a ilusão entrando. Entendeu? A sua ilusão pode interagir com objetos? Não. Na verdade, se ele pagar um pouco mais, ele pode fingir que ela toca. Ele pode fingir que ela toca, mas não chegar a ponto de empurrar. O que ele quer fazer é que a ilusão do guarda finge que tocou. Você vai abrir a porta e ele vai entrar. Isso. Tá, cara, você vem aqui direto na porta, você puxa ela pro lado daqui e a ilusão começa a entrar. quando ela passa um pouquinho mais, você vê que voa um dardo e acerta aqui, atravessando ela. Eu vou fazer ela cair como se fosse acertado, tendo que disfarçar, é claro, fazer ela cair no chão e morreu. Aí você escuta fazendo um de carregar e a porta ela fecha de novo. É... Eu vou disfarçar, deixa a ilusão ali mesmo. Deixa a ilusão lá. Nossa, eu olho, tipo, gente, eu acho que a gente... É... Mas será que foi foi intencional? Eu venho aqui no furtivo até olhar... Com certeza foi intencional. Não, 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 eu digo, será que foi alguém atirando ou algum tipo de armadilha? Se carregou, foi uma pessoa. A armadilha não carrega só. Mecanismo? Mecanismo, sei lá. Pra atirar e algum tipo de corda que recarrega? sozinha. A gente não tem essa tecnologia não, amigo. Não? Opa, quem falou? Meu mundo, minhas regras, rapaz. Leandro, a gente conhece a tecnologia que pode fazer isso, recarregar sozinho? Cara, pra armadilha vocês consideram que sim. Ah, tá, então beleza. Eu consigo ver que tem alguém nessa região? Faz aí um furtividade primeiro pra mim, Boris. E depois um percepção. eu quero fazer o VAR desses PM gastos aí. Então, né? Por favor, gente, vamos ser honestos com os PM gastos. Agora, até agora que eu cacei em três. Um pra negociar de lá e mais dois pra selosar daqui. Mais três. Eu também. Nada, faz o percepção agora. Rapaz. Percepção, Boris. Aí. Tá. Cara, você percebe enquanto você tá tentando ir bem furtivo pra cá que você escuta um barulho vindo daqui, ó. Tem alguém aqui atrás. Então, a gente tem que entrar. eu perguntei se tava vendo alguém nessa direção daqui. Sim, então. Enquanto você tava indo pra lá ver, você escutou o barulho aqui atrás. Eu venho, volto e aviso. Minha ideia era só olhar nessa direção vendo pra cá. Ver se tinha alguém novo. que eu falei, você nem conseguiu chegar lá e você morando aqui. Você precisa voltar. Você quer seguir pra lá? Você segue. Eu venho e aviso que provavelmente tem alguém na sala. Então, a gente tem que sair daqui que a gente tá no meio do corredor. Enquanto vocês pensam o que vocês estão fazendo, volta lá o Cartor, que queria ir voltar com ele. Imagina, né? A gente tá aqui. Vocês vêem que eles ainda não entraram lá na sala. Todo mundo no corredor. Eu falo, mas por que vocês não entraram ainda? Tem uma armadilha aqui dentro. Ou tem uma pessoa. Eu acho que é uma pessoa, mas o... O Sully acha que é uma armadilha. Mas arrebenta essa armadilha, então, ou entra logo? E tem alguém na sala do Arsenal. Então, vamos entrar. Quando entrar, já sai, já corre pro lado pra não levar no supeito. Mas e se for a armadilha? Não, a armadilha que parece ela... A linha ela vai em linha reta. Calma aí, que é o Boris? E essas alavancas daqui? Tem duas alavancas aí antes da porta, de fato. Se fosse, Paulo, O uso normal teria que ter alguma forma de pintar fora e desetimar. Ou uma armadilha. Zang, com o Nadinad eu consigo identificar essas coisas. Posso tentar? Consegue, pode. Lá, mano. Mano, eu tô... Como o Boris tá roubando os meus dados direto, eu vou rodar dois dados aqui e só vai valer o terceiro. Isso! Vai sair um 20 no primeiro, hein? 20, 20 e ruim, vai ver. Dois críticos. Só vai valer o terceiro, ele falou. Olha lá. É o terceiro, vai. Oi, pô. É muito cagado, né? Cara, você detecta que essas duas alavancas estão interligadas entre elas e é um sistema de dupla ativação, onde elas precisam ser ativadas ao mesmo tempo pra fazer alguma coisa. Ok, eu chego pro pessoal, gente, alguém ao mesmo tempo que comigo puxa essa alavanca, um do lado, um do outro. Eu vou, eu ia... Só que eu vou segurar e ficar meio pegando a cobertura na parede. Vou ficar com a mão em posição pra puxar, mas pegando a cobertura. Tá, façam os dois pra mim reflexos. Vai ter um range aí que vocês vão fazer ao mesmo tempo. Mas eu não vou falar qual. que coisa ruim. Os dois erros críticos. Era pra ser 21. 26 de reflexo, hein? Foda. É, então... Boris? Boris? Calma que eu tô procurando na ficha que eu módulo... Lá pra baixo. Então, é que eu tava lendo a linha errada. E aí... Boris, vocês acharam que tava no time certo. Vocês jogaram um pro outro ali, se concentraram, na hora que vocês fizeram a contagem do 1, 2, 3, o Eto provavelmente escorregou, aí você não sabe exatamente como, ele puxou antes de você um pouco. E aí a porta não abre, e você veio aqui, Eto, da onde você caiu aqui, de cima, abre do teto aí um dispositivo, outro dispositivo, e começa a cair uns dardos em cima de você. E você vai tomar, Eto, já que você tirou o falha crítica? Eu reparo que abriu isso? Sim. Então eu quero puxar ele com a mão, não puxar um... Um dardo. Cara, você toma um de dano dos dardos que caíram aí, você sente umas cutucadas, quase uma pica na opocultura. Faz muito barulho isso, Zang? Não muito, porque é uma armadilha um pouco silenciosa. Tipo aquela de Skyrim que fica tipo... É, tipo essa. Ok, vamos tentar outra vez? Falou. Vamos. E o cara que tá vindo pra cá não veio, Zang. Não, ele tava só tendo uma almeia aqui dentro. Não tava vindo. Vamos lá, e agora vai, mais um. Se vier que eles de novo, vão embora. Reflexo. Ok, agora beleza. Cara, agora depois desse susto aí, vocês conseguem puxar ao mesmo tempo e as duas portas abrem juntas aqui uma do lado da outra. Vocês entram aí, velho. Salão de compras, Mote baú, mais um caderninho ali na frente e fique à vontade. Eu me aproximei com a sonha o que tem no som. Eu vou entrar de papel, documento. Tá, deixa eu ir no papel primeiro e já te falo dos baús. Só antes de entrar, o Kri ficou pra trás mesmo? Acho que ele vai entrar junto, né, Kri? Não, é que eu pensei em alguém ficar no corredor olhando pra ver se vai aparecer ninguém. Cara, eu passo por aqui e eu... Eu gostaria que todo mundo não entrou. Ah, tem alguns aqui dentro. e eu pego os dardos que estão no chão aqui. Calma aí que vocês falaram junto aí. O que foi Boris primeiro? Tem aqui dentro alguma alavanca, alguma coisa que deve ativar ou desativar a armadilha de dentro? Cara, tem um sistema bem parecido nessas paredes daqui. Eu... É, será que é a mesma coisa? Se a gente fecha a armadilha, ninguém vai saber que tem alguém aqui dentro. Se eu analisei por fora, eu consigo saber se é a mesma coisa por dentro? É, você consegue deduzir pelo que você olhou lá de fora que praticamente é a mesma coisa. Aí, tá bom. Então, mas aí a minha dúvida é... Vamos ver se eu entendi como é que funciona realmente a armadilha. Ela é uma armadilha que quando você abre a porta sem ter pressionado as alavancas, ela vai disparar dardos. Exatamente. Então, significa que não tem nada tipo... eu olhando aqui pro chão, eu olhando aqui pro chão, não tem nada que indique se pisar em algum canto errado vai disparar uma armadilha aqui dentro. Não, você não consegue detectar nenhuma placa de pressão óbvia assim no lugar. Realmente só a sala do tesouro e você imagina que alguém de algum lugar da parede aqui depois da mesa foi de onde veio essa flecha que insertou primeiro ali. Ok, então vamos aqui tentar de novo fechar isso aqui. Eu vou enxerar. Então ninguém ficou pra fora, né? Beleza. Ninguém ficou pra fora e quando eu passei por aqui eu peguei os dardos que estavam aqui no chão. Tá bom. E lá, vamos? Eu desfiz minha ilusão, tá? Falei. Ó, agora os caras tá arritmados, 26, 26. É, tá bom. Deu certinho no time, lá você se desativa, a porta, você vê que ela dá aquela lacrada de novo, vocês escutam dela travando. Fechou. Tá, vamos lá. Primeiro papéis. Quem falou que queria ver papel? Eu. Tá, você chega ali naquela mesa, você nota que primeiro antes de você ver os papéis tem três coroas aqui, uma de prato, uma de ouro e uma de esmeralda. Então você imagina que elas valem alguma coisa. Tem uma espécie de selo aqui, um documento, você imagina que pode ser importante, alguma carta específica do reino que vai mandar pra algum lugar, né? Vai estar lacrada. E nessa parte aberta aqui que você vê que foi, tá com tinta fresca até, você vê que tem ali umas anotações falando que de um certo plano, Pra sequestrar o imperador aí, dragão mesmo. E tem uma uma menção no mapa, diferente do mapa que vocês viram lá na na taverna, né? Do do vale. Perto de uma cachoeira, embaixo do mercado que vocês foram lá do destino do dragão, tem uma caverna. E essa caverna não tá mapeada no mapa que vocês tiveram. Ok, então a menção sobre uma ordem shinobi ter ajudado nessa operação aí do sequestro, né? Essa ordem shinobi você nunca ouviu falar, já vou te adiantar isso, né? Pra você, é um negócio que você sabe que existe. Aí também tem uma senha de uma de um cofre dentro de uma tumba, falando também de duas alavancas, que é um sistema na verdade diferente desse aí, são quatro alavancas, onde duas alavancas de cada extremidade tem que ser ativadas ao mesmo tempo pra ativar esse cofre. Ok. Deu pra pegar tudo aí? Qualquer coisa eu repito aqui. senha de quatro alavancas dentro de um cofre. Isso. Mapa com cavernas subterrâneas. É, embaixo daquele mercado que vocês foram, tem uma caverna embaixo desse mercado. Ah, tem que ir a uma cachoeira. Lembra que vocês foram lá se limpar na cachoeira? Sim, tem que ir. Ok. Mapa com cavernas subterrâneas embaixo do mercado atrás da choeira. E tinha mais uma coisa. Tem a menção que a Ordem Shinobi ajudou no sequestro. E os planos? O que você quer exatamente? Como que foi realizado o sequestro? Não, você falou que tinha os planos aí pra sequestro da pessoa também, os papéis indicando isso. É, não tem muitos detalhes mas só falando mesmo quem que realizou, né? Então, você imagina que essa Ordem Shinobi fez praticamente o trabalho inteiro. Eles só foram pagos. Mas teria o nome do mandante? É, não tá assinado, mas você vê nesses selos aqui atrás, tá assinado, tem as iniciais ali do... Cadê, cadê, cadê? Cadê? Não tem o nome desse coro. Por um acaso, você sabe se a esposa teve o Cry? Ah, sei lá. Ele é o mestre, ele pode saber de tudo aí. Ele tá criando a história. Não, se ele é corno, se o mestre falou que ele é corno, ele é corno. Inclusive o Robert, se extra que o Robert é corno. Alguém tem o nome fácil do cara aí que eu falei do nome? Ah, o... E o que você tem anotado? Esse cara daqui? O... Mahan? Mahan. É... Radan. Isso, Radan, exatamente. E as iniciais ali, HD, que você imagina que deve ser o Radan. ou alta qualidade de caneta. Ah... Puta que pariu. Ah, ok. Eu quero dar uma olhada aí nas coisas também. Tem alguma coisa diferente? Fora riquezas e anotações, tem alguma outra coisa? Cara, diferente de nada. É realmente só um monte de baú aí e cada um provavelmente uma coisa específica. Então, a gente vai levar tudo até aqui? O que a gente vai fazer? Eu... A ideia não era só pegar as coisas. É, teoricamente já passou a incriminar o Radan, né? O Zang, só tem itens de valor, não tem moeda? Na mesa, não. E nos baús? Aí tem que olhar. É... Só toma cuidado com os baús que você abre, abre com cuidado, porque... Tá, primeiro eu vou pro Boris, que o Boris falou que ele queria assumir um cheio de baús. Qual baú você quer olhar, Boris? Não, abri esse daqui com cuidado. se você toca nele, ele tá trancado. Eu... Eu venho aqui e... Ponto. Ô, consegue abrir o baú ali? Consego. E aí, tá trancado? Aham. Tem alguma coisa nessa mesa aí de bom? Tá, deixa eu dar uma olhada. Eu chego nele e pego assim no baú e dou uns toquezinhos, já que o... eu pergunto na mesa já que eu estava procurando nela, achou alguma coisa valiosa, alguma... Sim, sim, achei, achei. Eu tenho umas... Aqui tá umas provas de tudo. Aí eu aproveito e guardo a minha mochila de tudo que eu achei. O nome dele é inscrito? É... Tem um selo com as iniciais HD e provavelmente seja de Radam. Ah, tem um selo oficial mesmo, então... Qualquer coisa eu ia falar, ver se tem alguma coisa aqui, o carimbo dele já... Carimbo... De qualquer forma tornar oficial. Ok. Então... Você achou ele no baú? Eu vejo a coroa aqui. Você vê, uma coroa de prata, uma de ouro e uma de esmeralda. Tirei. Consegue olhar, sentir alguma coisa nessas coroas? Bom, lindicismo, jovem. Faz aí. Pode fazer o Lodinage também, Ed, você vai querer fazer pra todos os baús já... cara, eu vou só clicar... Eu só vou aqui, já que o Suri me deu medo, eu vou pegar aí todos os baús pra ver se não vai arrancar minha mão na hora que eu meter a mão na... Você tá... De nada. Cara, você toca no baú e dá um tapinho assim, tu... Aparentemente, só dá o tremelique normal de você bater no objeto. Nada... Nada bizarro aí. Tá, eu vou aqui, fazer o Lodinage aqui no primeiro que o outro pediu. Kirei, você não detecta nada nas coruas, parece que é só realmente um item de luxo. Qual o peso dessas coruas? Não é tão pesado, é quase como se fosse uma tiara, aquela coroa bem levinha, sabe? Ah, tipo a dos elfos. Tipo isso, exato. Ah, eu caí do... Eu caí do topo, caiu. É, eu vou... Eu vou... Eu vou pegar as três. Não dá, esquece de anotar aí. É, tu nesse primeiro baú você abre, esse baú basicamente só contém coerdas e joias. Vamos enfiar a mão ali e você só sente moedas e joias. É, sete... Quantas moedas? Você encontra um total de... Peraí... Muitas moedas, pelo jeito. Fazendo a feia. Se for muita moeda, eu não vou pegar tudo não. É muita, é muita. Cara, eu sei lá. Você estima que tem em torno de... Vamos ver, vamos ver... Nossa, uns 390. Cara, eu pego os centibares daí e sem chamar atenção de ninguém. Beleza, você pega os centibares lá e as joias. Pode até perceber que ele tá fazendo isso? É, você pode tentar. Eu consigo ver o baú amerto? Eu... Eu... Eu não consigo perceber Eu tô fazendo ladinagem contra a percepção. Ah, tá. Tá, beleza. Ok, o baú foi. Tá, eu... 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 Eu peguei os centibares e... Deixa o resto aí. Alguém vai querer mexer nisso aqui? Senão eu vou trancar. Eu aproximo e pego a... Tem... Joias? Rapaz, você... Você vai levar essa joia mesmo? Dinheiro? Vai ter uma maldição. A gente já tá um monte, sabe? A gente tá andando com o cune. Tá, tem joias aí, pelo que o Zang falou. Tem joias sim. Tem joias. Eu já tô considerando o valor dos tibares de joias e moedas. É, ele pegou sim e sim provavelmente já nas joias, né? Eu pego o que sobrou de dinheiro. Beleza, tinha 390, ele pegou 100, então você pega as 390. Ok, a gente vai somar aqui. Tá, tem algum baú que não tá fechado Zang? Todos estão fechados. Eu tenho esse. Eu pergunto, vocês querem que eu ore todos os baú? Você tenta mexer, Arthur, aqui você vê que também tá trancado. Tá, eu... Ó, é uma boa. A propósito, Zang, eu tranco de volta o baú que o... que o Boris pegou tudo. Tá. Eu vou usar esse teste de ladinagem que você fez mesmo pra... pra esse baú aí. Só faz pra mim e pros outros aí. Mais 5 testes aí de ladinagem. Mais 5... Estão todos trancados? 5 testes, né? Tá bom, lá vai. Imagina que é porque é uma sala que é mais contorrida. Eu vou tentar ajudar ele. Vou ajudar ele nos testes. Você ajuda no teste de ladinagem. Ah, tá. Nunca aí se tiveram de coach. É. Beleza. Magicamente, todos os baús explodem ali com a ladinagem do Eto e eles abrem, né? Qual que vocês querem visualizar aí primeiro? Eu já tô nesse daqui, ó. Eu venho nesse do lado. Nesse baú, Cartor, que é o primeiro que você chega aí, de cara já te chama atenção, é uma espada. Aparentemente uma espada longa. Ela tem um cabo dourado, né? Uma bagulha linda, se não é que é de ouro. E a lâmina dela é um verde, assim, desverdeado. Lindo pra caralho. Brilha aqui só. Embaixo dela também tem mais moedas. Eu puxo a espada e falo, olha isso aqui, pessoal. Você vê que tem uma inscrição assim na lâmina dela, assim, do lado. Tá escrito alguma coisa ali. Tá escrito aqui um negócio. Eu tento ler, não consigo, né? Cara, você lê, dá pra ler sim. Tá escrito ali a espada de Jade da grande frota. Bom, então é uma espada dos guardas? É uma espada de Jade. Tá escrito aqui, ó. Eu não sei usar esse negócio direito. Eu sei, mas não gosto. Quando você segura essa espada, Cartor, por um tempo, apesar de você estar aí com a sua vida cheia, você fica um tempo balançando a pra cá e tal, você sente do nada, velho. Uma energia emanando dela em direção, tipo, o seu corpo inteiro, assim, você se sente bem, tá ligado? Como se ela tivesse feito uma coisa boa pra você. Você não sabe exatamente o quê, mas ela fez alguma coisa. Hum. Tá. Isso é uma arma exótica, Zang? Ela... A olho nu, ela é uma espada longa. Então não. Ok. Então eu não consigo usar. Bem que isso daqui poderia ser uma alabarda, e tipo, só, só, né? Direta pra caralho. Não, mas é verdade. Eu falo, bom, eu não sei usar esse negócio aqui. Alguém se interessa nessa espada? Ela parece ser uma espada leve ou uma espada pesada? A espada longa acho que ela é leve, né? Parece um arco que eu posso usar pra tirar a flecha, não, né? É, a espada longa é leve, a espada curta aqui. Você atira a espada com arco? É isso aí. Eu olho assim e falo, gente, se vocês quiserem pegar, mas pra mim, infelizmente, eu não tenho mais tempo com essa. embaixo da espada também, que eu falei que tinha moedas, tem em torno ali, você estima a cartora de 77 bytes. A gente pretende roubar esse lugar? Eu não sei o que é, se a gente vai roubar esse lugar. Agora, você vai roubar? Agora que a gente vai roubar todos os maus, vamos pra carinho. Então, é que, teoricamente, a gente tá aqui e, na verdade, a gente talvez prejudique o... o... É por isso que... eu não peguei nada. É por isso que eu não peguei nada. É, então, eles estão falando assim, tipo, ó, gente, talvez a gente tá aí roubando as coisas, vai prejudicar, porque a gente... O nosso objetivo é só sair daqui. Exato. Pra mim, assim, se a gente pegar o papel, a gente vaza, entendeu? Ok, a nossa próxima missão, a nossa próxima missão é matar o cara agora, né? Só que, assim, quando a gente matar o cara, se a gente for pego e tal, se a gente for revelar que a gente tá amando do carinha lá, que eu esqueci o nome, é... eles vão investigar e talvez eles percebam que a gente roubou eles, entendeu? Agora vocês escutem isso rapidinho, só pra falar um negócio aqui. Como vocês abriu todos os baús já, o que chama atenção vocês já é a quantidade de moedas que tem nesse, tá cheia até a boca. Nessa aqui, vocês notam que também tem uma espada verde, porém, ela é menor que a outra. Nesse daqui, vocês notam também moedas pra caralho. E nessa daqui, tem... um... Argo. aqui tem um arco, uma pistola e uma alabarda. Ai, que coisa. Ah, né? Eu... É o bimby com certeza. Eu venho e dou um cutucão no pau, pra ver se não se mexe. Aí o pau se mexe. Você mexe no sentido vivo? Você dá um cutucão nele? Não, assim, a cabeça ele reagia. É, reagiu. Deixa eu ligar os pontos aqui. Esse cara roubou a sala do tesouro. É isso que eu dá pra entender? Quem? Ou vocês? O Boris foi. Vocês estão roubando tudo. Eu... 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 Eu consigo ver alguma coisa na pessoa. Fala lá. Cara, só o material dela parece de boa qualidade, assim, nada... Então... Sei lá. Ou seja, o material dela mesmo. É bem feito pra caramba. O cabo dela é uma mão madeira que você não... Não tem à sua disposição. Vou pegar a pistola e... Colocar no... Prende ela na... Na calça, na lateral. Beleza. Eu... Eu coloco a espada aqui de novo e pego a alabarda. Tô nem aí. Tá, essa alabarda que você pega, ela tem ali o... Espera aí... Deixa eu só repetir aqui. Eu tô sendo justo. Eu tô tendo a levar a espada e a alabarda. Eu tô com neia, eu vou fazer. Tá, você vê que essa alabarda... Essa alabarda, ela tem um material muito parecido com o que você usava, Cartor. Só que... Ela parece ter a... Na parte da enchilhada dela, da... Da lâmina, você vê que ela parece... Tipo um... A lâmina é meio mais distorcida. Não é como se ela fosse feia a ponto de ser... Inutilizável. A lâmina dela parece só que corta mais mesmo. Na ponta. A título de regra, ela é uma arma cruel. Mas é de Tholon. Hã? A pistola do maluco tem isso. É de Tholon cruel? É. A pistola é uma... A pistola de Tholon... Certeira. O arco... O arco é como? O arco... Ele tem... Ah... O arco... Ele também é de madeira Tholon. E ele tem o atributo precisa. Eu acho que isso daqui é um pagamento pra gente, adiantado, entendeu? É o olho no... A espada pequena. A espada pequena que tá aqui, você pega ela assim, ela é bem parecida até a lâmina com a que você viu ali o Cartoon aqui balançando. Né? Você vê que na inscrição dela tá escrito espada presa da serpente. Realmente a lâmina dela semeira assim a uma... ao dentinho da serpente ali na pontinha. Você imagina... Pode falar. Eu consigo sentir se ela é uma arma leve? Uma arma que eu teria atividade? Pra você, assim, o peso dela pra sua adaga é quase nada de diferença. Você imagina do trabalho que ela tem. Vou pegar ela pra... E vou, tipo, chegar assim... Turururu e... Piano... Quando você pega ela e você, tipo, vai aproximando um pouco mais pra guardar na sua banha, você sente assim, da própria lâmina dela faz pra mim só um percepção. Ah, meu Deus. Pelo momento, eu acho que eu acertei um pouco. É um latino. Qual o nome? Presa da serpente. A minha é... É... Certeira. Tá, você guarda ela na sua bainha ali, na sua bolsa, você acaba não sentindo nada. Ok. Eu vou pegar o arco ali e pegar pra mim. Ok. Percepção? Não, tipo, não precisa. Ah... A sua tem uma arma. Tem que as armas? Nicolás, as armas à distância foram assim, eram sem efeito. Como? Acabei de falar o efeito. Ah, vai saber se tem alguma coisa. Tipo, ele quer saber se os índices superiores dele tem efeito. Isso é, cara. Ah, não, beleza. Opa, você pegou a arma mágica. Fala, fala de novo como que ela é aí. Tem precisa? Ela é um arco de madeira tolum precisa. Ele vai ignorar a resistência de dano e ele tem mais um na margem de ameaça. Então, se o crítico ganha mais um ainda, ou margem de ameaça, não. Calma, a gente vai anotar ele aqui. É, a margem de ameaça, ele vai reduzir o seu necessário pra dar crítico. Então, se você crita com 19, ele vai cortar com 18. Então, arco de madeira tolum, né? Tolum? É. Tolum, T-O-L-U-M? T-O-L-L-O-N. É. E a madeira tolum tem um atributo especial que quando tá em armas, ela ignora a resistência mágica. Exatamente. Então, ó, o dano é o mesmo do arco curto, né? Isso. Então, um D6. Mais um na margem de ameaça. Então, é 20 vezes 3, então vai ser 19 vezes 3. Isso. Ok. E a descrição é que ela ignora a resistência de dano. Resistência de dano. Perício utilizada, pontaria. Tipo de dano, perfurante. Perfuração, né? Alcance. Pô, realmente não sei se você usa isso. E atributo de dano. É. Ah, é. Eu peguei um negócio aqui quando eu peguei de nível que agora eu sou... Eu tenho um poder que é o... O estilo de disparo. Se estiver usando uma arma de disparo, você soma o bônus de destreza nas rolagens de dano. Então, eu vou botar aqui no atributo de dano, destreza. E é isso. Fala aí, Fletir. Valeu. Façam pra mim agora enquanto vocês estão aí na compra. Faz uma percepção aí, todo mundo. Mas eu percebi aqui já. Sim, exatamente. É tudo uma ilusão. É muito percepção. Sim. Ok. Ah, Sully, você percebe passos do corredor que vocês saíram? Eu vou olhar pra todo mundo Você vê que os passos tão se afastando. Dá uma parada. Você imagina que é o outro corredor. E aí você faça ainda mais. Boa. Eu olho nesse baú. Eu olho assim, eu falo, gente, eu acho que a gente tá aqui há muito tempo, a gente tem que ir embora. A gente já pegou. Esse baú aí você vê que só tem moedas, tá embora. Você estima que tá em torno de... Eu vou falar que é o negócio correto. 570, Tibares. Tipo, se você tá usando a habilidade que gasta um PM, a madeira atual diminui em 1, o custo. Sério? As armas. Então 0,1. Não, o mínimo é 1, o mínimo é 1, o mínimo é 1, não. Eu gosto aqui. Tá louco, de graça, é impossível. Não tem como não ser isso não. Nenhuma habilidade sai de graça. Meio. Meio ponto de banho, então a cada 2, eu faço a limpa nesse maú. Ok. O Boris tá na seca. Cara, já gastamos dinheiro pra fabricar mais duas. A minha alabarda era melhor do que essa, cara. Aí eu fiquei triste. Pô, o cruel, ele dá mais um de dano extra, né? É. Cruel é. Tá. eu peguei a espada também, Zang, pra levar. Tá lá, ele falou, eu podia pegar os dois. Não, mas eu vou pegar os dois sim, agora eu vou pegar os dois. O outro já tá metendo a mão em tudo. É, eu, não sou, esse é o bonequinho que não olhou, tem o que nele? Ele olhou esse aqui já. Só esse aqui que não olhar ainda. O cara tá metendo a mão em tudo, eu não tô nem ele. Eu olho nisso. Nesse baú também só tem moedas e joias, então você vê ali que tem um total de, se apareceu dados, se demora. Eu olho pro boy e diz assim, ô boy, só lembra que dinheiro pesa. Não, pesa não, não tô escutando mais. E moedas pra barulho. você estimarei que tem no meu baú. Meu Deus do céu. Eu já. Eu. Eu encato o rosto de moeda. Minha nossa senhora. Como o Deus da honra não me permite, não é nem roubar nada. Eu fico intacto. Eu acho que podemos ver que o nosso alvo é... Quer levar o tapete também? A cadeira, a mesa. Cara, a mesa parece que ela flutua na água, Zwang. Cara, você estima que sim, eu. É, porque agora eu tô tendo que fazer conta que o meu dinheiro já tá ficando meio alto. Eu olho pro pessoal, então tá, vamos agora matar o cara? Acho que não é necessário. Isso é um bosto da missão, a gente cumprir a missão teoricamente. E fica muito tempo aqui aí, mas não é aqui que provavelmente tá o... o bicho da criança. Eu tô... O bicho da criança é muito bom. É, é o que eu falei. É. O Ife, quando a coisa sentiu aquela bênção... Vamos matar o cara? Ah, vamos lá, gente, estamos aqui já. Tem alguma informação aqui de onde ele estaria? Na mesa? Nos papéis? Bom, ele deve estar naquele lugar dele. Se ele é o... Se ele é quem tá dando o golpe em todo mundo aí, mandando aprisionar e tudo mais, ele deve ser o... o líder desse lugar. Deve estar na sala principal. Certo? Vang, onde é que seria? Olha assim, se a gente sair aqui agora, a gente vai... não ter problema. Matar o cara é só um monte por dinheiro. A gente não sabe se ele tá... envolvido com o samurai em carne, com o samurai. É, mas ele tá envolvido com o sequestro. Sim, mas ele não sabe o que a gente viu aqui. Ainda. A gente pode ir lá atrás de tentar salvar o... o dragão que foi sequestrado. Agora eu te pergunto, será que o pessoal desse castelo sabe que ele mandou sequestrar outro dragão? Não, isso aí com certeza não. Então, o que a gente podia fazer é sair, depois chegar, dar um exposed nele como se não tivesse entrado com papel. Ou ele. E deixar ele ser morto pelos guardas e só pegar a prova. É muito mais benéfico. Então não arriscamos esse plano. Porque se a gente ficar muito tempo aqui, creio que o basilisco já foi morto. Então os quatro não vão voltar. Não é melhor. Pois é, então. E vamos sair por onde, então? Por onde a gente entrou. E depois a gente só passa pela porta como se nada tivesse acontecido. Não. A gente pulou o muro para o lado da floresta. Tá bom. Faça para mim aí, todo mundo, mais um teste de percepção, porque eu dou teste de percepção antes. E aí eu pergunto, enquanto isso, eu falo, né, vocês acham que isso é o melhor? A gente faz isso. É, todo mundo está indo cair. Vocês testemunham a cultura exótica, né? Ah, agora eu percebi, cara, finalmente. Falta o Kirei. Aí. Tá, Kirei, Cartor, é que vocês percebem, nessa sala que vocês estão, que aqui, nesse canto da parede, a parede está meio estranha. Ah, nem fui. Indo falso? A parede ali parece verdadeira, pessoal. Eu vou ali e dou uma cutucada na parede. É uma armadilha de bola de fogo que você mata todo mundo. Cara, você dá a cutucada na parede, aí aparece esse rapazinho. Caralho. Aqui. Como assim aparece esse cara? Peraí. Nossa, pra mim isso daí tá uma outra low texture. Eu não consigo ver. É um shinobi do... Agaradraki. Qual que é pra ignorar o fogo? Ele tá aparecendo? Ele tá aparecendo. sim. Tá até de lado, inclusive. Tá até de lado não aparece. Quando você cutuca ele, ele aparece, você vê que do nada ele, tipo, vira um tronco, desaparece. Naruto. Falou assim. Tá. Ok, é bom a gente correr. Gente, eu acho que ele tava ouvindo tudo que a gente falou e talvez ele vai fazer alguma merda. Os zaga é invisível e tá indo amistoso e estão só detectando a ameaça. Cara, você usa, você não detecta nada. Subiu do nosso alcance aí. Então, partiu correr. Partiu correr. Partiu correr. Eu... Eu... É, tudo... Peraí isso. Tem que abrir um negócio aqui. Ok, então vai. Vamos abrir. Vai correr muito, né? Vai correr fugidamente. Vai correr. Vai correr. Vai correr fugidamente. Tem cavalo, tem tudo aí. Como é que a gente vai correr, velho? Cara, eles, historicamente, ainda devem estar ocupados com o Basilisco, né não? Não, já deve ter muito. Mota a mensagem pro Rory. Mota a mensagem aqui. Ele pega o celular ainda de média, tá ligado, e mandou, ô, e aí, beleza? Como tá o Basilisco? Como tá o Basilisco? Ele é, aparentemente, não tá mais. Então, vamos logo. Obrigado. aparentemente não tá mais, é uma boa resposta. Como é que tá ele? Não tá. O Basilisco já era, vai correr. Eu acho que é melhor. Então, mas correr, então os guardas não estão mais ocupados, né? Vamos vindo pra casa, chegando lá perto da moragem, a gente corre. Beleza, então vai. Vamos abrir o máximo que der em céu. Ok. Eu já entro com fortividade. Mano, eu já vou pegar o Marco novo aqui, botar uma flecha e agachado assim, já preparado. Eu já carrego a pistola também. Ok. Acabei de descobrir que eu tenho mais 5 de fortividade, tá? Porque eu sou Krog. Não sei, né? Gente, rola os dados de sacrifício aí que vocês vão tirar a unha. Alguém vai tirar a unha. Eu ia fazer a tomate, você sabe, né? Eu vou. É, eu tirei não precisa entrar, mas quem vai na frente e atrás, é só os da frente que vai com fortividade. É só os da frente. Então, eu vou. É o Boris que tá... Faz aí a filinha. Até quando aconteceram. É medo, cara. Mas eu e o Eto na linha de frente. É morte. Eu tô indo junto, tô preparado já. Ok, cara, faz aí a filinha de vocês então, pô. Tá bom, eu vou no meio, que eu colo aí depois. Ah, foi na frente? Eu deixo o Eto na frente, eu vou atrás dele. O Zang, a gente vai indo e, tipo, conforme for andando e vendo que não tem ninguém, a gente vai chamando os outros dois atrás. Beleza. O primeiro corredor é que vocês saem da porta, vocês veem que não tem ninguém, tá, começo ao fim. Nesse daqui, vocês veem que a porta do lado de trás, ela tá aberta. Vocês conseguem ver ali, vocês imaginam pelo desenho, que era aquele... Deixa eu ir pra lá. Que era aquele poço, né, que vocês viram aqui. Vocês conseguem ver ali a cabecinha do poço. Delícia. Mas não tem ninguém no corredor. Ok. Vamos lá, eu lá pros lados e continua indo, a gente chama. Vamos indo. E aqui, tem alguém? Faz aquele sinalzinho com a mão. Ainda não. A gente vem vendo. É quando vocês chegam aí na cela, você viu que esse cara aqui ele tá acordado? Aí ele começa a segurar a cabecinha. Oh, 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 vocês. Oh. Eu. Eu só passo com a mão, sei lá em. Oh, vem cá. Aqui, aqui, vem cá. Eu vou tentar falar. Fala com isso, eu vou gritar. O que foi, porra? Me solta daqui. O que que você fez? Isso não interessa, me solta, senão eu vou gritar. Parece assim. Ai, caralho. É... Cara, eu vou... Eu vou expuxar. Eu vou começar a soltar ele. Eu vou começar a soltar ele. Aí nessa corredor, quando eu abrir o portão, eu vou dar uma coronhada com o meu arco na cabeça dele pra tentar desmaiar. Que isso, cara? É. O cara vai prisioneiro. Pô, a pessoa sofre no pit. É, porque bandido, né? Faz um luto aí. É bandido preso, né? Luta ali. Faz um luto ali. Pô, companheiro. Luta. Ai, meu Deus do céu. Pô, eu posso... Eu reparo ele tentando fazer isso. Você repara o cara cai ainda. Desacordado. Ele ia afastentar. Eu ia... Não, foi ele saindo, sei lá. Ah, finalmente liberdade. Bum. Aí eu vou botar de volta e fechar o negócio e continuar indo. Não, deixa ele aí. Deixa ele aí. Deixa ele aí. Deixa ele aí. Que vai parecer que foi ele que... Deixa a porta aberta. Vai parecer que foi ele que invadiu. Vai parecer que foi ele que... Boa, boa, boa. Eu vou encostar a porta aqui e vou... Apesar que eu não vejo uma marca, mas enfim, dá pra distrair um pouco. Eu vou deixar em cor. Eu, no Zang, eu jogo... Eu jogo, sei lá, nove tibares aqui em cima dele pra, sei lá, pros caras acharem que foi ele que pegou o dinheiro que tava lá. Sem querer subir um pão. Sumiu dois mil tibares. Sumiu dois mil, pareceu nove. Não, pareceu nove. A ideia é... Ele não conseguiu esconder tudo, mas foi ele que pegou, entendeu? É isso que eu quero passar. E aí ele tava voltando, ele bateu a cabeça, caiu, perdeu o plano. Ok. Ah, vocês saem lá do... da torre, então. Sem problemas. Ok, agora pular o muro. Agora pra pra de cima. Antes de pular, eu confio queda suave em todo mundo. Peraí, calma. Calma, que a gente tem que subir na torre e pular a torre ainda. Não, mas ele pode... Ele pode conjurar antes de subir. Ô, rapidão. Teoricamente, quando você tá andando, você vai levantar as suas pernas e soltar elas pra cair no chão, correto? Ah, não, que lá vem as... Vai. Lá vem as ideias. Se tá ficando suave a gente andar, a nossa perna vai demorar pra cair no chão? O chão vai ter que fazer o estado. Existe um negócio chamado vontade anula. Ah, tá. Mas o... O som da moto e essas coisas deveria ficar mais silenciado pra diminuir a pancada. O som da moto? Bota. Bota. A parte do risco. A cara cai dando um grau. E, na verdade, não é uma moto. É um cavalo alado. Cavalo meio mecânico. É um trobo. É um trobo rosnando, tá ligado? Beleza, vocês saírem aqui, vocês estão... Vão ter que escalar a torre pra pular depois. Subir a escada, na verdade. Isso. Aparentemente, vocês não vêem nenhum guarda na meia. Não, não é. Tem alguma... Oh, posso fazer uma percepção? Meu Deus do céu. Tá muito fácil essa missão, cara. Quer dizer, não tá fácil, mas eu tô com o sentimento de que vai acontecer alguma coisa. Ninja lá, vai chegar aquele ninja com o tronco lá, com um monte de guarda aí em cima da gente, com certeza. Cara, o ninja vai dedurar, isso é certeza. Mas pra quem que ele vai dedurar, só Deus sabe. Bom, é necessário. Vai dedurar ponto, mas o que o que vai fazer é botar... Bom, assim que vocês saem aí da torre, enquanto vocês estão subindo aí nas meias, com o proveito que não tem nenhum guarda, você já começa a se sentir aquele cheiro subindo de sangue fresco derramado, tá ligado? Vocês imaginam que é do próprio basilisco. Sim. Tá, e a gente começa a subir a torre, né? Tem que subir, não tem muito o que fazer. Roda, eu não sei o que aquele ninja é no Ragnarok, tá ligado? Então tô real na dúvida que sim. É um shinobi, ele fica invisível, resumo. É chato. É chato? É explicando. Qualquer personagem que fica invisível é chato no Ragnarok. Bom, vocês sobem nas a mesa, né? E quando vocês chegam no topo, vocês conseguem ver lá a carcaça do visto, tipo, jogada aqui. Tem uns guardas ali, cortando em pedaços, vocês imaginam que, sei lá, pra vender as partes, ou dar pra alguma coisa, fazer poção, sei lá, o que eles for fazer ali, né? E, desse telhado aqui, vocês notam que tem aquela criaturinha voadora dos guardas, né? Aham. E essa criaturinha, vamos ver aqui. Cadê? Eu consegui falar com animais ainda? Será? Ainda. Essas horas eu queria... Não me esqueça o nome da magia. Ufa, ele foi péssimo. Cara, você vê que o cavalo, ele tava olhando pra vocês ali, mas ele se interessou por alguma outra coisa ali na floresta, e virou. Na hora que ele tava olhando pra vocês, no tempo do guarda olhar onde vocês estavam indo. Então, aparentemente, vocês conseguiram se sapar. Agora, agora tem que descer. É, eu queria estar com o que era suado em vocês, né? É, eu só faço pular, eu só faço pular, aquele que fez o que era suado. Eu, vocês pulam, vamos pular todos juntos, uuuh, aí começa a cair todo mundo extremamente lento. Lento, e lento, e lento, e lento, e... dá aquela... Sabe quando uma pessoa pula na lua, e dá aquela que cara vai tum, 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 é vocês caindo. Tá. E agora? Bom, a gente podia ir lá catar alguma coisa do bicho. Meu Deus, cara, é claro, tem 200 mil caras aqui. Pode ir lá, mas é assim, né? Vai lá. Meu Deus, eu não consigo entender, Matheus. Deixa tudo. Cara, o cara que vai em todo lugar querer fazer uma competição de dardo com qualquer um que ele vê, eu já não espero muita coisa. E agora, onde é que tá o... onde é que tá o... o... o Robert? Eu puxo ele com as coordenadas. Nenhum modo GPS. É um celular, na época medieval, esse fetício mesmo. Cara, você manda ali as coordenadas, depois você vê que nas árvores ali... Ele tava aqui esperando a gente. Ele tava escondido ali entre os gás. Volta aqui, ó. Eu realmente... Eu acho que ia morrer, cara. Eu também. Tá, e agora a gente vai embora? Agora que a gente tá aqui embaixo, eu puxo o Eto pra conversar com ele de campo. Oi? Eu puxo o Eto pra conversar com ele de campo. Chamou na xinx, hein? Oi, oi Boris, que foi? Próxima vez que você tentar me roubar, eu te dou um tiro, e isso é um aviso. Mano, tu falou isso pra mim mesmo? É, eu mandei um aviso. Falou, falou. Falou, falou. Eu boto a Sema no ombro dele, quando a gente sai daqui, a gente se resolve. Ih, caralho, que que é isso? Caralho. Quanta porra. Depois principalmente tem Samba, meus amiguinhos. Além da ele da carcaça do Banície, como vocês notam, né? Um pouquinho mais longe, igual esses DCs tem uma visão um pouco melhor aí das planícies. Quer dizer que aí na frente, eu vou deixar você até adivinhar o que vocês viram ali na frente. Cara. Ô, ninja lá? Vocês viram alguns guardas petrificados? Só tem uns guardas ali que estão petrificados. Mas junto a isso, a carroça está ali. Ih, o véio morreu da carroça? A quebrada em duas, assim que ela tá dividida, assim. É, a vida é injusta, né? Ah, mas dá pra ver o senhor? Daí eu não sei se estão não, vocês estão vendo só a carroça quebrada. Eu vou até a carroça, cara. Mano, mas como é que vocês vão, cara? Vocês vão passar no meio do bagulho de escarar. aqui tem um monte de guardas. Deixa eu botar uns guardas só pra vocês acharem que tá livre aí. Pera aí. Cara, a gente tem que sair daqui, velho. O senhor que... Que lute. É complicado falar isso, mas que lasque, fi, vambora. Cara, a missão da gente, a gente cumpriu. A gente sabia que ia ter penalidade. Ou era um da gente que ia morrer, ou era alguém que ia morrer que ajudasse a gente, então... Ele pode até precrificar, depois a gente resolve a vida dele, cara. Pô, coitado. Bom, F, né? Eu ainda sou leal e good, cara. Me deixa. Leal, good. Que cristo. Não, mas... Leal, good. E tu tem que ser leal pra tua equipe. Aí é f... Essa é a maior discussão da RPG, cara. Uma das maiores discussões da RPG é só perder pra se o morto-vivo morre ou se ele vive quando ele morre. O bicho tá aqui no meio desse monte de guarda. O nosso contratante. Agora... Tu vai lá no cara? Não entendi. A gente entrega os documentos. Pega o dinheiro e vai pegar as armas, né? Deve tá pronto esse tempo. Ah, sim. A gente vai lá no... Carinha lá do... A gente vai voltar pro contratante lá no lugar da... Então bora. Partiu. Mas calma. Tá de noite, a gente pode passar aqui de boa, gente. Tá de noite. Ah, então a gente segue saindo aqui de boa. É, então... Como eu não tenho muita iluminação nessa parte externa, mais só no castelo, é que ela... Tá uma noite, assim, de lua, que eu falei, tava meio dublada. Então, vocês conseguem meio que se esgueirar nas escuridões da vida. E a gente tá com os trajes ainda, né? Uhum. Ah, vai dar de boa. Vambora. Tem que chegar, tipo, muito perto. Até onde vocês estão aí, também difícil de vocês se verem, porque vocês estão em floresta, né? Então, como não tem muita iluminação... Eu tô com a capa aqui. Tá, o Boris pediu uma pausa pra ir no banheiro, então aproveitem aí. É, depois que ele vai se ver com o Eto... Depois de tomar uma ameaça do Eto também, ele fez no banheiro. Mas qual que foi a pira? O Eto não tentou roubar ele. Acho que é por causa da última sessão, velho. Você vai ver. Então, antes, você vai aproveitar o level 5 dele, assassinar e vai dar no Boris. O maluco me rouba a impéria de jade todinho e vem me achar ruim porque eu peguei uma poção. Pois então. É o poder subindo a cabeça dele. Ele falou, agora eu sou rico. Você só tá com o maior cara de impéria de jade, Tô com o livro aqui. A gente entrou lá pelado, saímos lá tudo verde, cheio de jade nas cabeças e tudo. E o cara com o demorinho. Saímos não, porque você não pode roubar, né? Você não pode nem usufruir desse dinheiro. Sujo. Exatamente. Esse dinheiro sujo aqui que a gente tá usando. Vou virar o zoo. com três katana. Zorra, pô. Já fiz aqui as três katana. A única coisa que dá pra treinar, eu acho, em timeskip, é um poder antes do nível. Sabe o que eu fiquei feliz com essa alabarda, Zang? porque agora eu tenho uma alabarda pra tentar colocar mais um atributo nela, né? Se ela pode quebrar. Pode. Mas você sabe qual o preço do próximo atributo? Não, eu faço a minha ideia. O Boris não roubou o palácio? Se eu não me engano, é verdade. Na verdade, o Eto vai financiar, ele vai matar o Boris. O Zang, me tira uma dúvida. Se uma pessoa tiver colada comigo, assim, de ladinho, e... como a adaga é um item que fica escondido e eu tenho um saque rápido, eu posso dizer que eu dei aquela leve saqueada? Sim. Por quê? Sim. O cara tá desprevenido? Na verdade, é, não sei, lá no D&D a gente usa isso daí como saque relâmpago, você saca já dando golpes, sabe? Só o Matheus tinha indo pro boeiro, né? Resta aí, né? Aham. E Freestay? Talvez seja um talento a mais, sabe? Só aqui. Ah, então, beleza. Segue o jogo. Pauzei. Então, vambora. Vamos tentar, né? Mas o grande livro de grudas permanece sem anúncio. Adivinha quem tem Prime de novo? O que ele vai querer ir lá pra carrosse? O cara tá literalmente participando da live e não quer ver anúncio. Ok. Não quer, não quer ajudar o streamer, porra. Tô dando dinheiro já. Foda. O que ele vai querer ir lá pra carrosse, então, né? O que ele vai ver a carrosse? A gente consegue. A carrosse tá onde? Tá aqui a cinza ainda? É, tá tipo um pouco depois aqui da direção da ponte que ele tava voltando. A gente consegue tentar tentar passar a laça aí. Aí por aqui sem passar por perto dos guardas. É isso. Vamos fazer isso, então, já pra deixar o Kirei tranquilo da vida? Não é, a gente pode seguir caminho. Depois eu fiz o como pagar penitres. pensar alguma coisa pra honrar o verinho. Mas a gente nem sabe se ele morreu, pô. Sabia a mentira, não vejo ele. Mas aí você vai pagar penitres. Bom, você que sabe. Bom, vocês chegam lá depois da ponte, se conseguir evitar os guardas, às vezes, nem olha pra vocês, tá escuro mesmo, não dá pra ver. e como vocês se alinharem pra onde vocês queriam ir, vocês não demoram muito pra se contar. Quando a gente tava passando, eu não vou ficar tranquilo, Zan. Quando a gente tá passando aqui, eu vejo que eles tão olhando lá, eu vejo alguma forma de eu tentar chegar na carroça? Sim, vocês tão indo pra uma linha reta até ela. E tem chance desses caras me verem chegando na carroça? Não, porque ela tá meio distante desde que o foi, tá meio escuro. Vocês conseguem ver ela porque ela tá meio, tipo, com algumas coisas brilhando ali. Eu vou lá nessa carroça desgraçada aí ver se o cara tá morto ou não. Eu vou, eu vou, senão eu não vou dormir à noite. Se você descobrir se ele tá morto ou não, você vai dormir de qualquer jeito? Oi? Se ele estiver morto, você vai dormir de qualquer jeito? Não entendi nada. Se ele estiver morto, você vai dormir de qualquer jeito? Mas eu posso falar pro Quirei, o Quirei a gente boa, não tem porque eu zoar ele. Eu tenho um pouco de honra, sei lá. Nossa, chega na carruagem, o que você nota na parte da frente dela, onde tá ali os cavalos, o cavalo, os dois, eles estão pedrificados. E na parte ali do cocheiro que tá ali onde ele ficava, você vê que tem ali uma estátua sem cabeça. Sem cabeça? É. Mano, o Leandro, é tipo o George R. Martin, entendeu? Ele não pode ver coisa feliz e bonita. A gente, a gente, a gente deu sorte. Relaxa, eu vou fazer um casamento ainda. Relaxa. A gente, a gente deu sorte de dentro do castelo que não alertamos o guarda, entramos e saímos de boa. Aí ele faz o que? Ele mata um... eu saio dali. Eu tenho motivo pra esse, mas eu não vou falar não. Eu não lembro. Eu saio dali e vou em direção a eles. Ok. Daí, quando eu chego perto de Quirei, eu coloco a... Sei lá, eu falo, eu creio que tava mais preocupado com o cara, coloco a mão no ombro dele e falo, é, realmente o senhor José não tá vivo, não. Irei orar pra que o seu espírito vai tranquilamente. É, eu falo, no que eu escuto ele falando isso, é, vagar aqui, provavelmente já tá lá naquele vórtex. É verdade. Mas enfim, vamos pra lá, né? A uma dele ainda tá preso no corpo. Bom, agora que você já tem a localização que eu falei, né, imagino que vocês pegaram o mapa que vocês tinham e marcaram com as atuações do Eto, né? Claro, com certeza. Eu passei tudo, eu passei tudo, eu passei tudo. Pra não ter perigo de ninguém ter escutado, deixa eu repetir aqui, por favor. Anotem, quem não tiver anotado. Temos aqui uma caverna aqui, você tá marcada assim, na letra do anoto que você leu. Já tem aí? Já. Ah, tá. Aí, onde? Aqui, ó. Pegar o cachoeiro. Ah, tá. Aí, eu. Deixa essa menina que ali embaixo que ele... Quantos metros que a gente consegue segurar? Todos. Até se tocar no chão. Você conseguiria segurar mais uma vez todos nós? Consegui fazer isso mais 12 vezes. A gente vai primeiro no monastério, né, amigos? Vamos resolver primeiro saltar o dragão. Não, que fof. Eu acho que dá pra gente ir no monastério antes. O que vocês acham? Nem tem. Vocês que sabem? É, eu gostei. Eu sinceramente queria matar o cara lá pra ganhar um gerinho extra aí. O que é isso? O capitão tá igual o Boris. Não é, ué. Essa é a missão. Porra, a missão nossa é a missão mais abrida, porra. Eu quero o capitão assumir tudo o bagulho. A nossa missão já foi concluída, porra. É, mas eu vou ter que comprar um tapa hoje. É que, gente, o que eu tô pensando é assim, se o cara é corrupto, porra, tem que ir, né, a gente tem que ir lá e fazer pessoal. Mas tá bom, vai. O cara lá vai nos dar mais uma missão pra vir aqui na Caverna do Serpente, cara, confia. É, velho. Só retificando, ele já deu a missão de salvar o Imperador, tá aí? Então você já tava aí com vocês. Então vamos nessa porra dessa caverna, caralho. Aí eu falo, vamos passar aqui no mercado. Só uma coisa, se a gente entregar as provas, a gente já faz metade do serviço e já tenta tirar esse cara de vista. A gente já tava aqui antes? Não. Não, tá. Não. Pra ele não atrapalhar, pra ele não poder atrapalhar a gente. E a gente consegue o dinheiro pra se armar melhor em questão de índices de cor ou qualquer outra coisa pra ir nessa caverna, porque essa caverna com certeza tá bem guardada. A gente cai devagar. A gente consegue nadando, tipo, flutuando ou eu caí, eu caio diretão? Você cai devagar. Você vai cair devagar. Você caiu o quê? É porque, tipo assim, é que assim, se a gente se jogar daqui, será que a gente consegue acertar? A gente vai dar um peixinho e sair nadando no ar pra ir até a caverna. Tipo isso. Aí não, você só vai cair lento. Porra. Então, mas se você tiver caindo lento... Cair lento não é voar, não lembra disso. Então, se você diminuir sua razão de queda, que é o que essa magia faz, e você der um impulso na horizontal, sua razão de planeio aumenta. Cair lento não é voar. e na razão de planeio, você consegue chegar... planar pra mais ruim. Beleza. Não é voar. É planar, cair no lento. Agora sim, você poderia cair lento, jogar uma corda e se puxar. Aceito. Beleza, isso tá bom. Ô, meu Deus do céu. Quero só ver os caras caindo daqui, ó. Uh! O meme do pica-bó, já está até a cachoeira aí. Ó, bem por isso aqui, você consegue vir daqui até a guilda do espadachim, cara. Pelo menos, se a gente cair, se a gente cair, pelo menos a... Já visita o formigueiro lá embaixo, né? Direto. Isso aí, imagine um pacrulheiro vendo um cara voando, planando bem devagarzinho a noite inteira pra chegar na igreja. Eu lembro qual que é o filme que acontece isso, que tem o... o Samuel Jackson e o outro cara que eles pulam de um prédio e caem espatifados no chão, aí pulam aos 5 da PT aqui e começam a cair lento lá pro formigueiro, lá embaixo vocês vão chegando. Tem 30 insetos olhando pra vocês esperando vocês caírem assim, tá vendo? Tá, então vamos direto pro mercado comprar coisa. Cara, a gente tá cheio de dinheiro. Vocês pegaram um monte de dinheiro. Beleza. A gente compra tudo ali e já desce na caverna e mete porrada em todo mundo. Vocês demoram algumas horinhas pra chegar ali, né? O caminhão distante do castelo. Aí vocês chegam ali em torno assim... Vocês não dormiram ainda, tá, gente? Então, vocês chegaram ali é praticamente assim madrugada, não tá aberto o lugar. Não tá aberto? Não tá aberto. A gente vai dormir na região ainda. Ah, monta o acabamento da porta, na moda Skyrim. Aperta T e espera, né? É, monta o acampamento e fica ronquinho lá. Beleza, vocês montam o acampamento pra descansar durante a noite. Vocês vão ficar de vigia? Como é que vai fazer aí? Ah, eu fico de vigia, né? Uma parte. Ok. Vocês se dividem lá nas guardas. Aparentemente, nenhum problema durante a noite. bem tranquilo. Alguns de vocês enquanto estavam dormindo, principalmente o Cartor, e o Robert, que agora estão aí. E o... Acho que o Eto que tinha aí também, pra levar o ovo. Ou era o Kirei? Foi o Eto. O Eto, né? E eu. Vocês até sonham um pouquinho depois de ver o Basel morrer, né? Foi esse ovo. Não sei se... Um certo remorso, assim, que agora ele pode estar sem ninguém. Eu vou pegar esse ovo ainda, confia. A gente vai passar do lado, eu já pensei. Mas vocês acordam aí o barulho aqui da porta abrindo aqui do cara. Ele tá aqui e ele vê o acampamento e ele para o moçante no meio, assim, né? Eu acordo com o moçante dele. Vocês acordam quando ele abrir na porta. Opa, bom dia. Bom dia, senhor. Nossa, vocês acamparam aqui fora? Começa coçar a cara limpando, assim, a cara. Sim. Sim. Nossa, tudo isso é pra comprar aqui? Eu não sabia que o Melo está tão requisitado. Não, não foi por causa disso, só que já estava tarde e aqui foi um lugar perto de uma escultura. Não, mas vocês não saíram faz nenhum dia e já pegaram algum dinheiro aí? Aí eu falo, eu vim pegar meu dinheiro, aí eu posto o contrato. Mas nisso que você está morto. E cadê a prova? Só ir na porta do castelo. Tá, mas assim é fácil fazer trabalho, eu matei um gigante também. Cara, você pegou a cabeça do cara, eu não. O cara fez... Oh, você não acredita? Você acredita que eu matei um gigante? Tá voando. Eu costo a minha cabeça e falo, é verdade, a gente não pegou nada do basilisco. Matei um dragão também uma vez, sabia? Ah, tá muito longe de voltar lá e pegar o dinheiro. A gente já matou um, você não acredita que a gente matou? Eu tô futebol lá também, eu matei um também, você acredita em mim? Ah, eu vou pegar o ovo. O ovo tá longe pra cacete, eu acho. Tá meia hora. se quiser, mas pera, pera, a gente não pegou a prova lá, que ela tava cheia de gente em volta, a gente não pegou a prova. E nesse momento, ela deve ter sido cortada e servida. Já, já. Acontece, perdemos dinheiro. O cara mandou um escape, tá, velho? Não, eu tô lendo, calma aí. Eu vou tentar meter muito pra você enfeitiçando ele. só pra ver se o cara, pelo menos, fica mais suscetível. Eu tô deitado ainda, eu tô deitado ainda e fingindo que eu tô dormindo, viu? Não tô vendo essa, eu fingindo que não tô vendo essa merda aí. Cara, se você tivesse falando, acho que eu até aceitava. Eu quero fazer uma diploma assim, rapaz. Mas o cara já tá com uma pegada meio hostil, porque ele viu que o o Boris tá mentindo na cara dele sem vergonha na cara. Mentindo? Lógico, você chegou pra cá e falou, eu matei o Basilisco. Como? Cadê a prova? Ah, eu matei, confia. É, pô, falou totalmente errado. Ele venceu na idiota, né? Por favor. Eu falo, esse soldado daqui, você conhece a guilda dele. Eles podem mentir? Matheus, não rola, cara. Amigo, se você continuar com essas graças, eu vou ter que pedir que você se retire, porque você acha que esse estabelecimento é uma piada, né? Eu levanto bem tranquilo e falo, senhor, vamos, a gente parou aqui realmente pra comprar algumas coisas e esquecemos realmente de pegar provas pra você, mas não tem problema, o senhor pode ficar tranquilo que não vai ter mais problemas com o Basilisco aqui perto. Perfeito, sempre posso confiar com os guardas. Não entendi. Ué, eu imagino que os guardas mataram, né? Ah, também, mas, enfim, é, a gente vai comprar algumas coisas. Ah é, tem que gastar a ração de viagem aí, Pois não. E o que será de hoje? Alguém tem como prestar alguns jibares? Quero comprar umas coisas. Rapaz. eu não acredito quantos. Comprar umas duas bombas e uma água briga. Eu tirei, ó, tirei três peixes aqui que tinha ainda, pessoal, pode comer dois aí, o peixe que o Robert pegou. Eu vou comer a comida que eu tinha pego. Verdade, tem os peixes, né? Tinha esquecido. O cara vê você cheirando o peixe sobre aquele cheiro de peixe forte. Ele fala, gente, por favor, vocês vão comer o peixe cru, né? Não, por favor, dá uma panela aqui, usa essa fogueira do meio aí, faz alguma coisa. Não, eu imaginei, na verdade, que a gente teria feito na noite passada, Zang. Tipo, a gente sentou pra acampar, entendeu? E comemos dessa forma. Beleza, Não, não assim, sabe? Hum. É, então, não gasta ação não, né? Não, gasta, a ração que você gastou é pra acampar. Mas, ainda não. O nosso descanso foi normal? Sim. Ah, então, recuperei a mão, os três pontos de mana, né? Recuperei meus cinco. Tá, eu não peguei nenhum, nenhum, nada de dinheiro. Vocês querem comprar poções de cura? Tem bastante aqui, até. Eu quero comprar água benta e bomba, cara. Acredite, o maior dia precisa disso. Então, vamos ver aí tudo. Duas bombas, vai dar centibares. Equipamento, ah, tá com ele aberto aí? Tô. Eu quero uma essência de mana, eu sei que é pouco, mas pelo menos é alguma coisa. É, você vê que o cara vai, se eles vão falando, ele vai separando lá os... Tá, enquanto vocês compram o banheiro rapidão, tá? Não temos banheiro aqui, senhor! Ah, eu vou no cantinho e eu vou dar um xixuzão ali. Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, mais um comicinho, marcado pelo lagarto. Alguém mais quer mais uma coisa aí? Sim, o que parado? O tanto de dinheiro que eu tenho aqui só dá pra essência de mana e vai sobrar 50, que eu acho que a essência de mana é 50. Eu tenho, eu tenho 70 aqui, se quiser, eu não me empresto aí. Essência de mana... comprar no mínimo uma bomba e uma água benta. Ah, você precisa de quantos? De vários? Um total 60. Total 60, Eu dou 60, assim, pra ele. E eu gastei aqui, bota a minha bomba e a minha água benta. Isso aqui vai ser útil algum dia. Tenho certeza. Enquanto eu não volto, só pra explicar pro rapaz no chat que está sofrendo com as perícias aqui, Web, você pode fazer teste se você não tiver uma regra impedindo isso, que tem regra no livro, que tem uns asteriscos na perícia. Essas perícias que estão asteriscos na sua ficha, você só pode fazer teste se você for treinado nelas. Todas as que não tiver asterisco, você pode fazer teste normal, mesmo que você não tenha escolhido ela pra treinar. Tá? Eu aqui, normalmente, eu não bloqueio isso de só poder usar asterícia treinada. Então, eu não deixo usar qualquer uma coisa que eu pedi. Ah, é falta de guerra aí. Ah, eu não tenho guerra treinada. Foda-se, faz o teste. Mas, no caso, as perícias que seriam bloqueadas seriam religião, pilotagem, misticismo, vladinagem. Voltei. São perícias que você só conseguiria saber fazer a coisa se você treinasse, entendeu? É, guerra, coisa estrutura. Vamos voltar aí. Ninguém mais quer ele comprar nada? Eu tô de boa. Eu quero esse. A essência é 50, né, Zang? Isso, 50. Tá, sobrou 50 aqui meu. Ah, inclusive, ele fala pra você, assim, aos pedidos que vocês me solicitaram, eu já encaminhei lá, mas, é, demora um pouquinho o processo, né, não passou nem um dia ainda que eu pedi. Não, tudo bem. Tá bom, então vamos, né? Vamos, vamos nós. Vamos pra cá? Zang, pergunta, de que eu não faço no Nipo. Achei. É pra melhor de valor. Tá. Bom, vocês seguem a direção da cachoeira, né, que foi ali, tá descrito no jornal que vocês leram, né, papéis. Chegando na cachoeira, vocês veem lá a queda, vocês não estão indo pela água, obviamente, porque a correnteza vai levar vocês embora, se vocês forem. Mas vocês chegam lá onde, teoricamente, é a queda da cachoeira. E aí, qual é o plano? Tá, a gente consegue ver isso daqui lá? Não. Tá atrás da cachoeira. Pela descrição. Cara, deve ter algum lugar pra descer. É... isso daqui é uma relva que vai descendo? É, tipo um caminhozinho que vai ali dando uma voltinha e ele desce aí. Então, eu vou pra ali. Ok, vocês vão ali pelo caminho com o Cartor que viu ali que dá pra descer. Vocês descem. Ele é um pouco meio íngreme, então vocês tem que tomar um pouco de cuidado pra descer. Dá aquela leve deslizada na terra, às vezes assim. Mas sem muitos problemas, vocês conseguem chegar ali numa parte mais plana e vocês conseguem ver ali atrás da cachoeira agora o barulho alto pra caramba da queda d'água. Então, vocês quase não conseguem nem ouvir vocês mesmos falando ali. Vocês podem falar alto pra caralho à vontade, ninguém vai escutar nada. E vocês começam a enxergar ali o que seria a entrada da caverna. Justo. E... Ainda bem que o Harry viu isso, que eu tava pensando em jogar na córra da fazer muita maluquice. O cara pula nessa pedrinha aqui e pula de volta pra cá, né? É, tipo isso. Tá aí... Cara, é essa a ideia, né? A gente vai lá e vai... Vai fazer o quê? Só libertar, tentar ver se o dragão tá aí e libertar ele? Isso. A dúvida se mata coisas que se moverem. Vocês sabem que aqui provavelmente tá o Shinobi, né? Aqueles caras lá que o... que o Eto falou que aprisionou o bicho. Tá bom. Só uma coisa. A gente tá em um canto aonde tem gente aprisionando um dragão. Vocês têm noção disso, né? É, eu tenho. Sim, eu e o Ninho não estavam fratecidos pelo que falaram quando eles comiam. Mas... Eu tô um pouco preocupado só que esse povo não consegue ficar invisível, né? Tem isso também. Quando vocês chegam bem exatamente na entrada da caverna, vocês começam a sentir um cheiro, assim, um pouco meio forte. Sabe aquele cheiro de tinta fresca quando acabou de pintar, assim, você chora aquele cheiro forte. Então vocês olham mais assim na entrada da caverna, a vez de ser só terra, tem que ter uma substância viscosa, assim, meio totalmente preta, assim, no chão que vocês imaginam que é alguma espécie de tinta. parece ser uma cola. É só uma coisa viscosa, uma tinta grossa. Chega de ser uma cola. Ô, Zang, deixa eu procurar uma pedrinha no chão. Tá. Você acha tranquilo uma pedrinha? Cara, eu quero jogar essa pedrinha meio como se, sabe, como se ela fosse rolando pelo chão pra tentar ela pegar o máximo possível dessa viscosidade no chão pra ver o que acontece com a pedra. Tá, você pega a pedrinha na mão que você acha que você vai conseguir rolar ela, você arremessa, ela coloca uma bolinha de gude, ela sai rolando ali e você vê que ela começa a ser envolvida por essa tinta, ela vai até o outro lado sem muitos problemas, assim, e ela para lá depois que ela não consegue rolar mais e começa só aquela daquela cambaleada de moeda parando, sabe? Então a pedra, a pedra tentou, deixa eu se entendi, algo tentou envolver a pedra, mas a pedra passou reto, foi isso? Não, é só, tipo, você jogou a pedra na tinta, aí ela foi envolvida pra essa tinta e chegou do outro lado pintada, tá ligado? Aparentemente não causou nada com a pedra, além de pintar ela, isso que eu quero dizer. Eu olho pro Robert e falo isso daí, alguma coisa de animal, Robert? É... Polvo, talvez, mas em terra? Tirei, consegue sentir alguma coisa? Tem energias mágicas, né? Pode fazer misticismo, ver se você sente alguma coisa. Tá, você nota que essa tinta, ela realmente parece ter origens mágicas, e essa trilha de tinta, ela se alastra pra dentro da caverna. Isso não é uma magia específica, tipo, uma de proteção, alguma coisa desse tipo. Não, você não consegue detectar que tipo de magia que é, isso você não consegue, é algo que você nunca viu, mas é mágico. eu tive uma ideia, ô, tá Arthur aqui? Oi? Vem aqui comigo. Vou. É, Chica e tua labarda, eu vou segurar na ponta sem me cortar, tipo, na outra, na uma parte da extremidade, segura na outra. Beleza? Tá. Não solta isso aí. solta, solta, solta. Eu, Zang, eu olho assim, a saída da caverna, aparentemente, ela tá indo direto pra esse precipício? É, não direto, aqui ficou meio polado, mas imagina que tem um pouquinho de terra dessa, que vocês desceram um pouco mais pra frente ainda, antes de cair tudo. Um pouquinho, tipo, quantos metros? Quantos quadrados? Cara, vamos dizer, é uns seis quadrados, vai. Tá, pode vir uma pessoa lá de cima e rolar e cair, né? Sim, dá pra rolar e cair, com certeza. Mas, tipo, a trilha que vocês estão vendo de tinta não vai até o final, se é isso que você quer saber. Você não quer amarrar uma corda em você, não? Tá, tá, vou usar as cordas, então, já que eu tenho duas cordas, eu amarro, eu amarro uma corda em alguma estrutura, sei lá, uma árvore, uma pedra. Eu seguro a corda, eu pego uma... Não, eu vou fazer duas. Aí não vai ter árvore, você pode amarrar na pedra, tipo, uma pedra que tá bem fixada no chão. Eu vou fazer em duas, eu tenho duas cordas, eu vou amarrar uma corda numa pedra e a outra em você e eu vou colocar as duas em mim. Tá bom. Beleza. Demorei o tempo necessário pra dar os nós e amarrar na pedra e amarrar no... Sem problema. E vou dar a primeira pisada no líquido. Você pisa não é, assim, uma coisa tão... Não pode dizer. Não é algo tão incomum. Você só pisou numa coisa realmente gosmenta. Você não sente nada diferente além disso. É uma coisa gosmenta, não chega a atrapalhar esse movimento, só realmente parece que passou uma coisa no chão ali e deixou isso pra trás. Tá, eu vou dar mais, sei lá, uns... São 10 metros, então, sei lá, vou dar mais uns 5, 7 passos e a mais alguma coisa. Nada diferente, velho. Você tá entrando na caverna, né? É, tô entrando. É, você não sente nada diferente. Você só vê que a trilha continua, velho. E eu... Tá, vou meter o louco aqui. Eu vou tentar me agachar um pouco e tocar com a mão no... na... uns dois dedos na... na viscosidade. Ah, você toca, você sente aquela... aquela sensação pegajosa, você dá aquela... Sabe quando você põe tinta ou cola na mão e você fica tentando soltar assim? Você tem aquela dificuldade de soltar assim aos dedos depois que você toca nesse líquido e o cheiro é uma tinta mesmo, uma tinta forte assim que você sente. Ah, é o Tarturo que puxa de volta. Eu vou puxando aos poucos. Beleza, você volta lá sem problemas. Esse negócio é inflamável, será? Alguém tem uma... uma pederneira, alguma coisa, hein? Alguém tem uma... uma pederneira... Eu tenho uma pederneira e uma tocha e tochas, várias tochas. Tenta fazer um... Pega um pouco desse negócio, vamos tentar ver se isso daí é inflamável aqui no cantinho. Tá, eu tiro o pano que normalmente tem na pederneira, Zang, e lambuzo a tocha só com a... com a tinta e tento acender com a pederneira. Acendeu? Cara, você tenta fazer lá uma faísca pra acender a parada, mas não acende. Você chuta que não é inflamável por causa disso. Tá. Ok, gente, não é inflamável. E, observação, isso é grudento. Quando eu encostei com os dedos, meio que os meus dedos tentaram... quase ficaram colados, mas como foi pouco, não chegou a colar nos meus dedos. Então, façam pra mim aí, principalmente o Eto, que eu acho que é o que está mais perto da caverna, faz percepção aí. O que seria principalmente o Eto? É porque ele está mais perto da caverna, né? Ele entrou? Eu vou morrer! Não é nada erro. Tá, todo mundo menos o Boris. Vocês escutam, sabe aquele barulho de chacoalhar da Cascavel? Faz... Aham. Vindo da caverna e ecoando pra fora, tá ligado? Obrigado. Alguém gosta de comer cobra aí? Cara... É, agora eu acho que eu entendi o que é o nome da caverna. Tá, mas agora eu vou perguntar uma coisa pra vocês. o bicho tá aqui dentro, o tal do dragão? Talvez. É, aquele talvez. Ah, gente, parece que o evento era legal, não é não? Cara, eu não... Ó, a forma que a gente tá, a gente não tem mais caminho de volta. Se vocês quiserem, eu posso invocar meu familiar, ele vai lá dentro e eu... Ele não tem a forma corpórea. Se ele morrer, eu posso resistir a ele. Eu compartilhei a visão com ele. Ah, você compartilhou a visão? Tá, beleza. Mas eu acho que ele não vai conseguir passar por esse negócio de osmentos aqui, não. O problema é que isso gruda, né? Não sei o quanto isso gruda. Eu acho que ele é tênis, deixa eu ver aqui. É um... É um... A gente consegue segurar ele? Segurar ele quem? Não sei. Ô, ô, você não consegue fazer uma conexão mental com alguma coisa sem ver ela? Ou você tem que ver pra fazer a conexão mental aí? Eu consigo ver o que ela vê. Então, mas... Tem isso pro familiar, não a magia. tá. Não, mas essa conexão mental lá que você fez com telepática, com... Eu posso me comunicar com ela de qualquer distância, desde que ela esteja viva. Você não conseguia fazer com essa cobra aí, com essa cascavel aí que a gente tá ouvindo? Não, isso é totalmente diferente. Ok. Eu ia saber o que ela sente. Que forma é do familiar? Ou um gato? É... Ele é igual um gato normal e só cair em pé? É. É... Ah... Joga o gato lá dentro. Meu Deus. Eu não sei. A CM não precisa andar na nossa na nossa. Eu posso jogar? O Zang permitindo isso e sendo banido da Twitch em 3, 2, 1. Você ia remessar um gato? Já remessaram um gato em live? Nunca deu nada. A menina não foi banida? Ah... Não, mas ela é a queridinha da plataforma. Se você mostra o corpo, você não é banido. Nossa, falei alguma coisa polêmica, né? Desculpa aí, pessoal. Eu não sei quem sai. Foi muito polêmico isso. Peraí. Ficou todo mundo no silêncio muito constrangedor, cara. Tá, o teu gato, ele é etéreo? Não. Ele tem uma forma física. Ele pode ser atracado. Mas ele morre? Se ele morrer, eu fico atordoado, mas... Só de menos. Eu não perco vida. Mas ele morre pra sempre? Não. Vai invocar a família então e manda ele lá dentro? Isso. Eu posso ir lá dentro? Deixa eu abrir um negocinho aqui. Eu pego e falo pra ele não tem que andar muito pra não grudar sei lá o que nessa moto. Não conseguem achar um lugar pra arremassar ele. Não posso tentar, mas não sei se ele vai... Isso vai ser muito bom. Ok. Tá, já vai mandar o gato então, né? Você deixou trocar a musiquinha aqui? Sim. Para título de clima. Isso aí me dando vontade de jogar Rai Narok só com essas musiquinhas. é uma das musiquinhas que não dá copyright então. Inclusive essa aqui eu não sei se dá copyright mas eu vou torcer pra que não. Pro guarda da música. Qual é a música? É do Grand Thefts. Acho que não. Você gravou o Grand Thefts. Acho que não. Eu jogo. Bom, quando você entra com a gatinha lá dentro que você enxergar o que ela enxerga aparentemente é uma caverna meio úmida, o chão parece meio molhado por causa da queda d'água que cai água aí dentro então faz todo sentido. A princípio você não detecta nada de estranho lá dentro. O começo dela parece que está bem limpo assim. Você não tem cogumelos pela caverna pela umidade que tem ali dentro. Tem alguns equipamentos escalados ali na parte interna também. Você chuta que alguém se perdeu ali dentro ou foi capturado depois de tentar descer a cachoeira. E você chega numa bifurcação que tem tanto um caminho para a esquerda quanto para a direita. parece que ele tem meio que um morrinho. Ok. Eu passo essa informação pessoal para a gente ter a bifurcação com dois caminhos e o início está limpo. Estrela até demais. Não tem nada. Só alguns cogumelos. É... Pede para ele olhar para cima. Parece que tem alguma coisa em cima. Está caverna. Tem alguma coisa em cima? Se olha para cima é um teto normal de caverna. Tem nada já normal. Você vê aquela... Eu sempre vou esquecer qual que é a que fica em cima mas a estalac blá 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 blá. Estalac Titi. Estalac Nietzsche. Nietzsche. Aqui fica em cima. Isso aí. Tem alguma dessas aí. Assim como tem as que fica embaixo também. Tem a gosma não creio. Ainda está se estendendo mais para dentro. Tem gosma aí para dentro. De fato. Um pouco fora do padrão assim não tem mais uma linha reta única mas você vê que ela está espalhada para vários lugares agora. Tem um pouco na parede no chão no próprio teto você consegue ver que um pouco pinga. Se ela segue um caminho da minha focação algum dos dois ou ela segue os dois? Tem para todo lado. Aparentemente o que gera essa gosma está aqui dentro. E ele já vai muito para aqui. Andou para todos os lados. Sherlock Holmes do Warhammer. Você vai para todos os lados ou está só passando informação? Eu é um rapaz esquerdo para de oito eu falo eu devo conseguir ir em frente com um familiar ou a gente vai entrar. A gente pode assim provavelmente é uma puta de uma serpente suprema. Mas a gente tem que tentar achar o dragão. Se o dragão estiver aqui e estiver sendo sei lá escoltado para essa serpente o que eu acho muito improvável a gente tem que ir para cá. Ah se alguém estiver aqui e dormir me fala porque é meia noite. Qualquer coisa eu paro no meio. Eu estou meio quieto é que eu estou com a cara de sono mas está de boa a gente continua. Lindo daqui a pouco o livro começa a mandar piada. Ah cara. E aí para onde vai o gato? Vamos entrar atrás do bicho então? É vamos esperar o gato aproveitar. para a esquerda ou para a direita para a direita? Cara vai para a esquerda. Ok. Para a esquerda você nota ali que tem no caminho um mini penhasco um morrinho ali uma queda que ela vai ter que pular para descer. Então vai para a direita. Eu volto e vou para a direita. Pede só para olhar para baixo para ver o que tem no penhasco. É observa. É quando você chega ali na bordinha do penhasco olhando para a esquerda você vê que tem outra bifurcação para o caminho para a esquerda ou para a direita. Para a direita você começa a ver ali o que parece ser uma espécie de estrutura que já é meio estrela para uma caverna. Que barulho o dragão faz? E para a esquerda parece ser um caminho normal de caverna. Um dragão fala ali. Então acho que a gente escutou um som de algo que lembrava um dragão já duas vezes. Na verdade foi uma serpente. Uma serpente. É para mim aprende meu personagem nunca viu um dragão. Ele já viu um barco com pernas mas não um dragão. E aí? Vamos lá. Essa estrutura vai adentrando. Você vai ter que pular o morrinho para olhar essa estrutura. Não sei como é o teste de uma família. Não precisa de teste só estou falando que você vai ter que descer. Subir é um pouco mais difícil. Ok. Vai descer então? Não é melhor antes de você mandar ela descer você olhar o outro lado para ver se tipo se você perceber que ele vai mais longe do que a descida você volta para a descida. ou seja duas purificações com buraco com uma descida uma mamificação que leva no buraco tem uma mamificação. Exatamente. E um desses caminhos é a estrutura e o outro parece um caminho normal. Vai ver igual o caminho normal. E a gosma? A gosma ainda está indo para a cintia da estrutura. Então você vai pular pelo negócio e pelo caminho normal. Caminho normal. Ok. Chegando na porta de cima você vê que só tem um monte de pedra tem mais daquela tinta no chão e tem o caminho reto. Então você vai seguir o caminho reto normal? Sim, o caminho reto normal. Ok. Você vai seguir o caminho reto você chega numa bifurcação que tem também o caminho para a esquerda e para a direita tem vários caminhos entre esses que geram outras bifurcações mas o que te chama atenção é que no caminho da esquerda dessa bifurcação mais à esquerda parece ter uma coisa como um deslizamento de terra que aconteceu ali um deslizamento de pedra e na ponta dessa pedra tem algum osso grande como se alguma coisa fosse esmagada ali. Osso de dragão? Alguma coisa foi esmagada chegar perto para tentar ver o que está esmagado. O crânio se assemelha muito a uma uma serpia um dragão da vida. Eu tenho roupas porque eu está literalmente osso faz tempo que está aí. Ok. Eu falo pessoal eu achei uma espécie de cadáver de osso que semeia um dragão mas é uma corpo de sérvia e não tem roupas luxuosas e pensa que o império do dragão vai usar roupas mesmo na transformação. Então esse tal osso há muito tempo será que não pegaram as roupas dele? mas se fosse há tanto tempo assim que ele sumiu para estar nesse estágio que ele está falando eu tenho certeza que o nobre que nos falou disso pelo menos já estaria idoso. São vários vários dragões não? Não cara são dois dragões os antes deles eu criei é do tamanho da sua áudio baixa muito antes eu estou perguntando se o esqueleto desse bicho é do tamanho da serp que a gente matou ou se é maior se é o tamanho do basilisco é do tamanho do basilisco o crânio parece maior o crânio é maior e enquanto você vai passando esse feedback para eles você vê que do nada dessa poça de tinta do chão levanta uma sucuri uma cobra grande e ela tenta atacar seu familiar eu vou tentar tirar uma picada 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 é foda ok eu despaldo ele igual a sombra ok não tem risco aí você vê que o homem está incrível todo normal é um bicho surgiu da tinta então eu acho que essa tinta pode ser o rastro dele peraí ele surgiu da tinta? um bicho surgiu da tinta? pelo que eu escutei foi isso surgiu da tinta ou falei errado? surgiu da tinta? cara surgiu da tinta sua alabarda antiga ainda está com você? as duas estão comigo vamos pegar o que você acha pior e ficar raspando fazendo movimento na tinta ficar arrastando ela fazendo movimento na tinta vamos entrar mas fiquem atentos a gente vai entrar não quer tentar atrair seja lá o que for para um ambiente que a gente tem mais controle aqui tem uma queda enorme a gente está num local aqui que se ela putar a cabeça para fora cai todo mundo não mas se a gente for cair a gente pelo menos cair devagar mas para as formigas lá embaixo né a gente dá um peixinho olha eu não sei o robert está com a gente eu olho o robert uma serpente dessas proporções que tem a sua suposta caverna e deve ter seu habitat bem seguro ela sairia na toca para ver o que está fazendo barulho acho difícil cobras só saem para comer se ela tem a casinha dela acho que ela vai querer ficar aí cobras não conseguem sair para caçar a biologia essa cobra ela está aí ela é muito grande ela precisa de muita comida o que ela come? dragões? só que é muita comida isso se ela for uma cobra normal também né gente como é que era a cobra que você viu aí que daí? se cura eu descrevo o banheiro cara só para adicionar a sua descrição a cobra que você viu ela era feita de tinta já era levantada a tinta ela não levantou com uma cobra normal ai eu tomei spoiler eu lembro que o zang falou que ia fazer esse bicho boa zang tomei spoiler acontece eu não lembro parece desenhar mapa em live tá ai também ai Robert já que você sabe que ela é uma cobra de tinta qual seria a desvantagem dessa bicha olha desvantagem é um coco só consigo pensar em vantagem acho que ela não precisa se alimentar por exemplo então se ela atacou o familiar do quirei é porque ela está protegendo alguma coisa talvez esse rastro sirva como rastregador para ela zang então é só a gente não pisar no rosto talvez isso vou falar antes com o pessoal talvez isso possa atrair essa cobra se ela for profana morto vivo ou alguma coisa parecida eu tiro um bota uma gota de água benta na tinta para ver se alguma coisa acontece cara você joga água benta na tinta aparentemente nada acontece nenhuma reação eu olho assim tá gente a gente sabe que vai ter que entrar mas eu não gosto de saber que vou entrar no local e não sei como lidar com o bicho eu quero pelo menos que a gente pense de uma forma de lidar com isso bom pelo que ele falou o bicho sai da tinta então ele pode sair de qualquer local sim e já que esse movimento para tinta e a tinta é mágica eu creio que é mágico então só armas marcas que mas o que você viu foi realmente o que a gente está procurando é a serpente chefe sei lá se a gente pode chamar assim ou você viu só uma serpente pequena uma pequena é a gente tem que ir rápido até a chefe para tentar matar ela antes que ela sei lá jogue um monte de cobrinha para a gente cara não quer tentar dar uma pancada com tudo com essa arma não isso daí pode ser um negócio duro não parece ser isso então isso parece cortar zang esse negócio o que a tinta é não então não faz sentido eu não estou falando atacar pela propriedade de corte estou falando para você usar sua arma já que eu queria sentir alguma magia alguma coisa vindo nesse cabo ver se isso daí faz algum efeito a propriedade da arma fala nisso aquela espada que tu pegou que tu me dá para o quirei já que eu criei e consegue usar espadas não é isso só consigo usar é uma arma simples ou exótica aqui está com o cartório que é uma espada longa é arma simples arma simples dá para usar então já te dou a espada vou fazer macro então vamos gente só que vamos todo mundo perto eu acho que vamos entrar né passa as informações da espada que eu criei cara informações das espadas que eu anotei zang é espada longa de jade só e que quando eu coloquei a mão nela ela me deu sei lá me deixou aparentemente mais forte te deu uma sensação boa nota isso aí quando você pega ela você sente a mesma coisa que ele te descreve é uma arma mágica alguma coisa assim vou adicionar aqui mais um você pode tentar descobrir isso é misticismo ai deus ufa tá aparentemente é uma arma mágica sim e ela tem alguma propriedade nela que ela parece que te cura enquanto você tá empunhando ela parada ok eu gosto minha arma preferida ok então todo mundo com as suas armas e punhos e vamos tentar ficar perto eu vamos adiantar eu pego um pedaço minha corda e eu começo vamos começar amarrar um dos outros acho que vai precisar lá dentro então se o micho tentar puxar ou fizer algum ataque puxando um esse um não é levado embora e mesmo se for leva o resto tudo junto mas eu acho que eu não consigo ir embora nesse lugar aqui eu acho que todo mundo na mesma corda é um pouco complicado quantas cordas vocês tem aí eu tenho nove metros de corda eu tenho alguns metros eu tenho duas cordas de dez metros então a gente estamos em cinco dá pra fazer um grupo de dois e um grupo de três amarrado mas vocês acham que precisa amarrar é o medo só de nós pegar um e sair puxando correndo pra dentro da tinta sei lá eu já tive problemas de uma de uma sereia me puxar eu quero evitar ser puxado pra um na verdade eu tô contando errado peço desculpa o robert você vai com a gente se vocês quiserem você não tem problema pra você bom eu tô com vocês né vocês precisarem da minha ajuda estamos aí então vai ser um grupo de três e outro grupo de três tô certo sim ok eu vou vamos dividir aqui direitinho tá então galera do table top venda nos olhos é B né boa e toda vez que dormiu venda nos olhos meu chat quer deixar pro próximo pra próxima sessão Nicolas você que sabe eu provavelmente vou estar cansado de novo eu tô ouvindo aqui tô de olho fechado imaginando meu deus vamos deixar pra próxima então cobrão preto assim pingando coisa meu deus olha o que o cara pensa quando a gente tá com sono você que escreveu cara uma tinta preta e a cobra feita de trecho agora entenderam porque eu dei o aviso cuidando quando eu fosse com sono porque a gente já começou a se manifestar e quanto mais tarde mais esse nível vai ficando mais besteira vai saindo deixa eu aumentar vocês na escala do mapa não, mas eu acho que eu devo ter continuado ele levou o gato o gato voltou daí agora tá decidindo se vai avançar ou não o gato foi despawnado a gente já tá meio que avançando a gente já matou um bola já né o que que era uma cobra o Robert ele luta com um arco ele luta com uma espada arremesso o Sully o Sully vai ficar meio de trás ali porque ele quer testar o arco então vai ficar meio pra trás e não avançar tanto ao mesmo tempo ficar de percepção legal pra coisa que tá vindo de trás porque pode ser que a cobra venha por trás né você tá querendo um lugar que dê pra você dê uma sonequinha enquanto joga deixa eu ver enquanto você discutir ok deixa eu ver se tá certo tem discussão o Sully tá sentado no canto da caverna ali dando uma cochilada tá ligado o pessoal planejando fazendo os esquemas com uma lousa aquelas lousas verdes assim sabe com um giz pode pode tirar aí a parada tira pra mim tá conforme eu expliquei pra vocês aqui já dá pra vocês ver até aqui galera que tem visão na penumbra você consegue ver até o penhasso que eu falei ali tá eu é tu tem uma tocha aí? tem um tocha sim é posso dar uma tocha pra todo mundo eu não preciso de tocha ok e como vocês dividiram o grupo aí de quem que vai nos três primeiro três depois olha eu pensei assim como a gente tem três à distância e a gente tem dois mágicos eu pensei em ficar um mago um mágico numa equipe e um mágico no outro então seria sei lá Tartor aqui eu e o Sully e do outro lado Kirei Boris e o Robert eu eu concordo tem que ver se eu querer se o se o se o se o se o se o vai conseguir eu não eu 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 fico colado no shoulder ele dá aquela preparada assim girar as 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 eu quero ver ele acertando essas as 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 nunca vi ele acertando eu também nunca vi ele vai assustar gente espera espera o o ifrit né pode ir qualquer coisa o ifrit não tá aí descarregou tô na cal beleza tocou a flecha engatilhada aqui já eu já tô com a pistola nova eu vim aqui dou uma zoada aqui ó o que que se crê aqui é um cogumelinho isso aí é tipo um item escalada gancho lá imagina que alguém chegou visitar a queda d'água e provavelmente se perdeu aí ou foi sequestrado que empurro mano o cara é o cara eu já corto esse arpel aí aproveita e pega esse arpel aí vou dar uns dois quilos porque isso deve ser pesado não pode botar um tá bom é só o gancho que pesa praticamente peguei o arpel tá só anotei cartork e eto façam pra mim um percepção e o kirei também se ele conseguir vocês estão ali de frente ah eu tô andando colado com o kirei pão de batata quer 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 que eu mande aqui por ele dali só bota o modificador né qualquer coisa eu rolo tá bom dá uma rolada desculpa eu sei querer mano quem tá enrolado com a gente é o Sully recepção não eu tô junto com o eto e o kirei ele nota que tem algum barulho vindo daqui aquele barulho parece com a cascavel lá que vocês não virem eu tô cortando o bagulho aqui ó eu pergunto pro kirei tá muito alto barulho ou tá baixo peço pequeno tá agora que ele apontou pra vocês da onde tá vindo barulho vocês conseguem ouvir também o barulho parece que tá perto eu vou me mantendo colado do quirei e como você tem a visão na penumbra você consegue ver ali que tem um bichinho desse já vou tirar o fogo pra ele não sumir é grande esse bicho cara é uma sucuri é grande até sei que sucuri não tem negócio de cascavel mas é que eu gosto do barulho da bagulha a gente que atrás consegue se ver isso daí né vocês não estão ouvindo agora ainda não que vocês não viraram ali a esquina eu quero virar a esquina olhar pra ela e ver se eu entendo o que ela tá falando cara ela não tá falando nada ela tá só ali existindo uma cobra feita de tinta igual a que eu queria falar pra vocês como que eu sei que ela não tá falando nada nem todo bicho fica fazendo barulho 24 horas eu olho pro Robert e pergunto Robert como é que a gente sabe que matou isso ela se desfaz em tinta eu sei tanto quanto você nesse campo amigo bom vamos descobrir um animal de tinta então vamos descobrir eu já armo minha alabarda deixa eu aqui só eu ando aqui ando aqui nessa cobra hein vai lá ela tá desprevenida então por enquanto você tem bônus toma ali cobra maldita cliquei e foi 13 cara você vai lá bate nela desprevenida mas ela dá aquela esgueirada com o corpo assim subindo e ela vira pra você de cobra pra sua cara e ela tá nesse screen aqui né eu vou falar oi cobra você me entende agora a iniciativa eu falei com ela ela me respondeu não ela não te respondeu eu não sou mais droida iniciativa olha o olha o son olha o son soli 30 crítico 14 bóris 25 eto falha crítica 9 peguei 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 a sorna zero tirei 14 com certeza eu tirei na minha frente qual que eu é menos um meu qual é o som da cascaz é o mesmo caramba eu queria falar com ela porque o leandro ia ficar estendendo os S deixa você agir duas vezes duas flechas só uma dúvida qual é o dano da espada é o da espada curta que tá no livro acho que é um d6 falou vou ouvir é um d6 crítico 19 tá foi 18 e falha crítica com arma nova já quebrou a arma mentira o cara acordou na hora mentira cara você atira a primeira flecha o corpo dela é meio difícil de você acertar mesmo a cobra não é um alvo tão fácil mas você acerta pertinho dela aqui quase acerta e você vê que no segundo tiro você sei lá por que talvez com medo de acertar o cartou que você não sabe exatamente mas você tenta puxar a flecha você acaba você tem a banheira no todo tipo a flecha fica na sua mão mas você não sabe como o arco cai no chão achei que eu ia acertar o cartouco e agora Boris ai não vou ler do Robert eu tô no alcance curto tá primeira coisa eu uso minha ação de movimento 20 eu vou deixar a cobra com sono pra ficar com sono pra ficar com sono igual eu eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho você acerta ali o tiro na cobra você machuca um pouco o corpo dela ali faz um buraco dela mas ela ainda você vê que aquele buraco ao invés de vazar sangue sai aquela bolha de tindas puxando lembrando que a pistola é madeira tola sim tava de madeira tola tá achei que a pistola era feita de madeira falei caralho agora é ele né velho é a máquina vamo lá Robert eu confio em Robert dá licença agora eu vou dar insta aqui no bichbit Robert pega suas agaias rodando no ar enquanto ele anda assim rodando ginástica rítmica e toma especialidade erro meu deus meu amigo agora é a própria Robert humildão sempre segura contra os inimigos ela vai eu corro te dar uma mordidinha eu consigo usar o meu minha habilidade de pequeno consegue ela entregou no seu negócio então é porque na verdade ela já estava né é quando entra né na verdade então aí que tá se estiver empenhando uma arma alongada uma vez por rodada sempre que o inimigo entrar voluntariamente em seu espaço corpo a corpo é então ela já estava ela já estava você foi pra ela concordo ela vai te morder vai tentar né acho que ela vai conseguir acertou acertou e ela vai tentar agora te enrolar ah não eu tô calma aí vamos tirar primeiro dano caramba puta porra não não tem como isso daí por favor não tem de luta pra ver se você vai ficar preso ou não tá pode fazer uma nobre a guerra mais 10 bônus tá isso daqui é na luta né é ela tem base 18 pode ficar vendo os pontos dela culpa deixa eu pensar aqui se eu vou usar ninguém estuda pra fazer mestrar uma mesa é isso tá olhando os pontos nos tem os inimigos cara eu vou gastar 4 pms pra usar orgulho ganhar 8 é esse dado mais 8 agora assim tá bonitinho foi não conseguia tá você tá enrolado aí ela tá te sujando com aquela tinta bizarra que fez o buraco que o Boris fez nela acontece agora é você por meio segundo ele 13 nula eu já levei 11 de dano desse bicho velho vou botar aqui confia 11 de dano 11 eu consegui castar uma mágica antes então vai 100 vezes vamos lá começa com a espada na espada é mágica ok rolar 2 fica com é e começando a jogar os como ok espera aí fechou e esse aqui foi tá é você dá um tapão no bicho aí com a sua espada nova já se diga nela com o maior estilo possível né corta ali o bicho bonitamente ela não chega a soltar o kartor aqui mas machucou ela bastante talvez facilite ele de soltar no próximo turno e agora não matou o bicho não matou é agora é você o kartor aqui tem que soltar aí cara teste de luta eu vou pensar se eu tentar me soltar se você for jogar ela ela é na minha direção cara eu vou ignorar ele cara eu só vou tentar me soltar mesmo eu não sei Zang assim eu não sei pra onde é que ela tá indo acho que quando eu tô enrolado como ela tá me enrolando eu só quero me livrar agora eu lembrei o que quer dizer enrolado em espanhol tentar jogar do nada não é que o Henry falou enrolado eu lembrei do que quer dizer em espanhol que é grávido é embaraçado é embaraçado tá graças ao corte do Kirei você vê que tem uma parte do corpo dela que tá um pouco mais fraca onde tá apertando e você aproveita essa parte que ele enfraqueceu ela e você consegue soltar ali e meio que separa aqui desse ladinho boa tá e eu só faço isso né não posso bater é sua ação de movimento foi ter soltado pode bater então arrepio essa mulher aí tento bater e mulher eu vou bater com o bordão cobra de tinta mulher sim é com o bordão mesmo tá meu 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 problema da joaninha tá ligado tudo que você vê parece fêmea beleza você escapa do bicho e dá um bonk na cabeça dela ela dá aquela maçada na cabeça igual no meme e ela volta ao normal não entendi nada o que você falou você bate com o bordão na cabeça dela dá aquele bonk igual no meme amassa a cabeça dela e volta ao normal machucando ela um pouquinho e eto você deu falha crítica então você vai perder essa rodada beleza eu lembrei agora do do jazz de cobra lá do do Rick and Morty agora é você vamos lá gostou do seu poder de sono eu vou dar sono nela cara ok foda-se ela tá nem pensando mas é isso aí cara você casta sono nela ela vê se fazendo alguma coisa ali mas tá nem aí pra você e no movimento eu vou pegar meu arco no chão é isso ok razanha hum querei comentar agora uma coisa é e como eu falei eu não vou ficar lendo o apêndice que lança toda semana é o signo que eu tenho aqui justíssimo se não pelo amor deus não tem que fazer phd pra jogar rpg vai lá se não tem que fazer eu venho aqui com o movimento com a minha ação de movimento para o em cima do crê entre os dois é chato isso não tem como ficar entre os dois ou nd ok é nível de dificuldade né é acho que tinha a ver com a inteligência aproximo e uso já recarrego não dá pra você ficar entre duas pessoas meu amigo não é assim que funciona rpg tem quadrado por isso é ah é verdade eu venho e paro aqui ok e recarrego na padrão robert grande robert com as suas lanças que não tem redução de dano tá flanqueando em robert é agora cê é louco eu nunca duvidei é o primeiro nem ele duvidou vai tomar ban eu acho que ele tá robert acerta o malandro mas a gaia não era uma lança mas a gaia na criatura e vaza mais um um monte de tinta mano parece que esse daí foi tipo o jogador de futebol cara e agora o primeiro gol o narrador errou o nome dele cê errou o nome da arma dele ela vai bater no gatinho porque o gatinho aqui atacou ela vamos lá cara esse bicho aí é vai bater no Daniel 26 acerta com certeza e tenta não ser preso aí bdc cê errou o nome da arma cê errou o nome da arma cê errou o nome da arma atacar agarrado só se no fogo que você vai usar as mãos e pernas porque cê tá preso é uma cobra apertando machuca margela cê só tem a boca ali basicamente o 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 tem 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 dente grande igual o felino é sério eu não morderia uma coisa nessa ah mas eu sei que você gosta de morder a pô né nico tá que segue preso na no cobrou gente agora é você cartwork eu essa essa se eu sair de perto dela é possível que ela me ataque cara o corpo dela tá esmagando o bicho a boca dela tá livre ó tem chance de eu matar um que nem não sei eu errar vou ter que bater com o bordão normal eu posso tentar empurrar mas será que se eu empurrar ela eu empurro os dois juntos com certeza seria uma pena né o que tem pra casa aqui pode revelar até aqui tá outra cobra eu vou tentar empurrar ela pra cá tá bom vai lá teste do que para empurrar contra o alvo com uma ação livre esse resultado do ataque como teste de manobra normalmente não causa dano se vencer 5 mais derruba empurra em direção não tem teste é só a CA vai lá vou tentar bordada nela bordão de tolon toma ok só necessário e e deem justamente 10 de dano que é o que precisa pra lá rolar dois dois pra onde você vai pra ela pra cá é pra onde pra eu poder dar o ataque de oportunidade ok você joga ela pra pra cá ela tem um teste resistido ela tem um teste resistido dela não tem não é só a CA pô ali ó empurrar contra o alvo mas são livres os resultados se passar de 5 da CA ela é empurrada deixa eu ver aqui acho que tem sim 226 é só em manobre de combate ah é manobre de combate fazendo teste de luta é verdade pra não ser empurrada é então não beleza foi empurrada beleza ataque da oportunidade dela isso não tem chance luta acho que eu andei 3 na real era aqui toma ali é na verdade é 1 2 aqui né que eu empurrei ela pra cá mais 13 de dano toma ali cara você vê que ela tá bem machucada agora tá vazando tinta de todos os lados cara mas se você mexe desse jeito imagina o o chefão que nem estar banhado de tinta amigos agora é o Eto vai lá Eto dormiu também eu não tô conseguindo vir muito bem aqui pelo celular mas eu tô mais ou menos você tá mais pra trás você consegue chegar lá com o movimento padrão tá eu consigo ficar em alguma posição que eu consigo flanquear ela sim que o Boris tá do lado dela agora eu tecnicamente ainda sou na revolução não aqui você tá flanqueando aqui você tá flanqueando aí? é porque o Boris tá do lado dela tá ok então eu com a presa de serpente vou dar um ataque furtivo nela vai lá banho maldade tá usando os primos contra a erla ok cara você pega ali sua nova espadinha quando você vai bater você sente mais uma vez uma coisa diferente na lâmina que você não sabe exatamente o que mas você acerta e o bicho explode em tintas ali sujando que irei completamente agora virou um gatinho preto nessa vez você não vai escapar de um banho boa time caralho você foi muito sessão da tarde agora sim parece que você vai ser muito daquela desfrase de efeito tá ligado dessa vez você não vai escapar de um banho cara eu não sei se for azar velho porque eu também levei uma porrada deu dano mais oito era o bônus do B vamos lá 18 para explorar eu vou seguir eu vejo o que tem aqui eu colo atrás eu queria e vou acompanhando eu também lembrando que vocês estão amarrados ainda mesma coisa amarrado no querer mesma coisa tem nada fundão ali tem nada eu queria então eu vou indo na frente eu vou passar um vou passar um bálsamo de cura já aqui para frente você já consegue enxergar mais ou menos essa sala inteira aqui vou levar lá para você nossa três de vida é para acabar hein bálsamo pelo amor de Deus ok então você vê ali que tem uma estátua de uma grande serpente albina uma espécie serpente branca ali tem três rodas de tortura na frente dessa estátua e temos um baú do lado delas ali também fora isso você não vê mais nada é o dragão estou vazando eu vou passar mais um bálsamo dá uma bonquizada na estátua por segurar por segurança dá uma bonquizada no bálsamo quem fez quem fez essa estátua será que tem o quanto as cobras bom mas tem como puxar na memória aqui se eu já vi isso em algum livro alguma coisa eu vou te adiantar que você não viu essa estátua especificamente é uma estátua de é uma serpente albina e eu já posso ter lido alguma história aqui tem alguma coisa eu posso ver para casa calma aí solta aí deixa eu revelar para você eu posso ter lido alguma história sobre cobra gigante sei lá cobra gigante você sabe que existe inclusive a sucuri é um exemplo disso mas uma cobra dessa gigante assim cara eu venho para cá e venho esse bagulho parece estar congelado parece estar é uma estátua mesmo uma estátua você imagina que foi feita com material ali pelo tanto que ela reluz provavelmente isso é um chute que é prata está reluzindo bastante eu venho aqui e vejo esses caras aqui amarrados cara você vê nos corpos deles já são meio praticamente esqueletos mas tem indício de ossos quebrados tortura pesada praticamente como sacrifícios e não é tão tão tipo um bagulho de morrer há quanto tempo mais ou menos cara você chuta assim algumas semanas tá e o chão ainda tem tudo aquelas paradas de sim tem gosma aqui e ali na parede no teto e ela não está suja de gosma não a estátua não a estátua está limpinha eu quero procurar o negócio na estátua procurar o que? alguma coisa na estátua tá faz um investigação ou percepção se você preferir é você não encontra nada assim na estátua pra você é uma estátua normal de adoração posso ela também fazer ali? você vai ver o que ela vai fazer? não entendi nada você falou mas não porque você só vai fazer porque ele falou o que fez exatamente não eu vi o cara investigando não achou nada eu quero olhar também poxa vida não consegue ver se é alguma coisa mágica lembrando vocês estão amarrados então eu queria ver o baú ali não calma quem está amarrado comigo? era eu que eu que nesse baú quando você abre você acha em torno de 200 tibares e duas poções de curar ferimentos e cura 2 de 8 mais 2 duas de curar ferimentos quem que está fodido aí? eu já usei então beleza eu estou pegando 200 tibares e botar duas poções de 200 dá uma para o Kirei então pode pegar uma poção de curar ferimentos em comigo Kirei usou detectar ameaça nas salas Zang se eu uso detectar ameaça nas salas você não detecta nada Kirei realmente parece que não tem nada nessa sala agora 9 metros eu acho que a gente está errada aqui Zang o que? é o que? eu acho que está errada aqui calma aí sou eu o Eto é o Kirei você e o Eto resultos 3 é eu Kirei não você é longo alcance você está com a galera longo alcance por que a gente está amarrado meu meu Deus é 9 metros Kirei seu negócio as cordas são de 10 metros não estou falando do detector ameaça 1 2 3 4 5 6 6 na verdade é mais fácil assim na verdade é 1 2 3 4 5 6 você detecta alguma coisa aqui Kirei e 1 3 6 9 aqui e aqui tem coisa desses dois lados aqui aqui e aqui aqui e aqui acho que o ping no meio foi sem querer boa e são insetos beleza cara eu continuo indo o Kirei tomou a poção que deram pra ele ou não não sei tá ele avisou vocês aí sobre os insetos nada de cagão né ok vamos lembrar que 2 de 8 2 de 8 vamos lembrar que os insetos aqui são grandes tá então cara eu vou vir pra casa Zang daí você já começa a ouvir os barulinhos aqui as garrinhas mexendo asas batendo ó lá o Kirei se curou inseto beleza é 2 de 8 mais 2 cura 9 tá é 2 de 8 mais 2 é aqui eles vem junto comigo o Kirei e o Eto vem junto sim é exato eu vou vir pra cá e vou ficar com a minha alabarda aqui beleza posso manter a iniciativa que tá aqui ou se quer rolar de novo cara pode me mantém eu tirei uma falha crítica gente a falha e sucesso eu tiro é só o número que eu tô falando ah mentira cara acho que tiraram os 14 eu tiro de novo Zang não rola todo mundo rola de novo rola de novo nossa perdi 2 cara quer tentar ser safa não 17 apenas aqui tem uma passagem calma aí que eu tô pegando as iniciativas roberts 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 alguém tem esse de sida aí tem raid eu prefiro sbt sistema brasileiro de televisão isso próprio qual que é o seu bônus de iniciativa aí bóris e eto só pra desempatar aqui eu tenho oito e ele tem nove pelo menos pelo povo tá operando eu vou fazer pra esse daqui valeu pra todo mundo todo mundo ah quase que mentira podia ser uma falha crítica também gostava sim ah mas daí foi acerto cristão não vale ok deixa eu só tirar aqui a sabendo que de repente eu mudei a dificuldade do jogo pro difícil nossa tem muito bicho zang para 3 1 2 3 4 tá investida eu uso meu bagulhinho lá tá desnecessário cara usei meu ponto de mana uso o bagulho do piqueiro e dou um ataque um ataque nele que foi um ataque dos dados de dano extra se o ataque causa dois dados de dano extra tá se eu daí eu vou rolar dois de dez a mais tá bom então foi faz isso aí agora faz os outros dois de dez embora nem vai precisar mais dezoito só para explodir o bicho da overkill toma ali melhor talento pego do jeito que veio foi no reflexo da noitinha ainda da escuridão esse aqui foi sem os lagartos aí também ficou vibrando água para casar lá tipo igual jacaré meu deus é tipo assim tem o bicho explode com o ataque do cartul que estava preparado para investir e esse outro aqui você vê que ele não vem para investir depois de explodir ele só chega perto tá tentou andar todo de ameaça e aí é só uma reação por turno na verdade é uma reação por turno só tá esse daqui ele vai te dar um cadê uma mordida ele vai tentar né ok esse daqui ele vai 1, 2, 3, 4 5 aqui ele vai te dar uma ferroada ah ferroada eu não consigo não errou errou esse daqui 1, 2, 3, 4 esse daqui ele já vem mais bruto esse daqui calma que ele chega no crítico oi calma que eles tiraram o crítico não esquece pois então esse daqui ele já vai vir aqui ó vou fazer duas ações desse aqui já para ganhar tempo uma garra duas garras faz duas ações dele tá aí o outro aqui calma aí foi o outro ele vai te dar uma agarrada furtiva não furtiva é ruim isso aí e o marimbondo para finalizar a segunda ação dele ele vai te dar uma agarrada cara você vê que vem ataca de todo lado vem os bunjes com essa não é que ele isso essas garrinhas da frente dele tentando te atacar mais um tempo você vai tentando afastar aquela barda vem o marimbondo te ferroa você esquiva é uma loucura vocês aí atrás estão rezando agradecendo porque não são vocês e aqui atrás agora e não 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 e não tá fácil demais amigo não e não e é ruim um dois três quatro cinco seis meu jureu aparece uma criatura que assemelha muito ao mantis que vocês estão vendo aqui porém essa variante dele vocês veem que ele punha armas e as armas ele parece que é feito de alguma espécie de resina extremamente resistente velho assemelha muito uma resina um dois três quatro cinco seis pera aqui tá pergunta esses bichinhos aí eles também estão lingosmiados não esses estão normais tá é cadê esse Eto vai tomar cadê 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 o ataque das duas espadas da criatura rapaz 19 e 10 e ele tem mais um ataque né peraí ele vai mandar aqui mais uma vez tem três ataques desse cara? não porque lembra que ele gritou todo mundo gritou isso é meio ruim né 22 acertou certeza e esse aqui de trás eu só andei ele uma vez então ele vai ele acertou 22 em quem? no Eto tá ele só vai andar aqui pra cá que tá meio apertado a parada enquanto ele vai ficar aqui e agora sim são vocês olha que maravilha aqui de primeiro turnê assim que mais tu gosta vai lá Boris eu me aproximo pra cá tem uma parede aí tá antes que você pedir dar um tiro tem uma parede aí em sua frente é o único que você não tem não tem cobertura eu acho que são esses daqui porque até daqui você tem cobertura por causa dessa parede eu acho Zan e quanto que é um quadrado mesmo em metros? um e meio então seis é a gente não tem nenhuma maginária né Crê? um dois três e aqui é três eu vou deixa eu dar um fazer num cone pegando todos os bichos ó ele tem cone que bichos ok faz aí um d10 né aqui pega no cura aliado aqui não vai pegar aonde? aqui tem uma parede aqui na sua frente você vai ser que é mágico mágico porém a física existe amigo sabe se você solta magia na muralha ela volta então exatamente eu recupero 10 de vida sim todo mundo que foi acertado a onda aí é 10 pegando aqui e fazendo acertou todo mundo menos esses bichos e deixa eu ver se acertou seu golpe você vê que é mágico então é vai empurrar os bichos mas pra mim não vai adiantar muito né esse daqui vou tirar ele da sua zona de ameaça sim fica bom não na saída na saída você bate pela saída não a minha zona de ameaça aqui talvez esse daqui dependendo pra onde ele vai sair na verdade minha zona de ameaça é toda essa daqui esse bichinho aqui ele não vai ser empurrado pra trás porque já tá colado na parede esse daqui ele vai cair pra cá ele bate na parede e vai pra outro lado e esse daqui ele cai pra cá é não saiu da zona de ameaça tá vendo Matheus minha zona é 2 metros é 2 quadrados nem do bordão nem foi de sacanagem vai da parede aqui não nem do bordão não mas aqui também é minha zona de ameaça aqui também é a zona então esse daqui não seria empurrado pra trás esse aqui tá na parede você jogou daqui pra cá ele bateu na parede fica aqui justo agora Eto vai lá depois desse combate eu paro só pra não ficar muito tarde beleza nenhuma dessas criaturas aí pra eu franquear eu teria que pular ali pro outro lado é isso? não você pode brigar com qualquer um que esteja engajado com algum aliado seu está franqueando por exemplo esse daqui e esse daqui esses dois estão porque estão na minha área aqui ó que eu posso bater neles entendeu? o grandão com as duas armas está franqueado sim tá tá eu vou usar assassinar você gasta uma ação de movimento e três pênis pra analisar uma criatura em alcance curto análise até o fim de seu próximo turno seu primeiro ataque furtivo que causar dano a ela tem seus dados de dano extra dessa habilidade são dobrados já está com o macro aqui já beleza boa lá foi por favor acerta que isso o cara tem família mano e colocou até um gif que porra dá pra colocar gif eu não sabia dá pra colocar ah não vou ter que editar todas as minhas fichas agora como que foi o gif do bagulho você colou no texto na descrição do ataque é pode olha aí o meu meu macro caralho por que que eu não descobri isso antes leandro 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 feliz e pronto leandro perdeu a vida agora vamos acabar a sessão feliz e puta espera aí deixa eu te só subir feliz e puta foda estou de veras triste cara você vem ali apesar do momento de ter dois escudos ali protegendo ele nas partes baixas e dos braços que ele tem quatro braços tem dois escudos você consegue achar um ponto cego dele ali você corta rasga ali bonito o bicho está sangrando adoidamente aquela gosma verde no chão mas ele ainda está cambaleando porém vivo puta que pariu cara miniboss essa porra aí dois vocês estão level 5 todo bicho é um miniboss mas eu não estou jogando difícil estou jogando fácil fácil é o level 1 ou 3 ok de repente na mesma turnê eu achei quase em nada que já foi quase o level Robert agora vamos lá é o MVP nem para falar sem palavras para esse cara ele vai aproveitar ali vendo aquele rasgo que foi deixado ali pelo nosso amigo Eto e vai Tlau 20 acerta aí velho é apenas é uma lenda esse homem é uma lenda é um homem é uma máquina insta kill apenas cara vem uma lança cravada assim no bicho você vê que ele está uma ponteada para trás ele ainda está lutando para ficar em pé eu jorel ah mano oh dá kirei vamos lá dá uns pontinhos a mais aí só pelo Roberto vai dormir cara quase cara eu queria ir aqui tchau o Drameer não é uma opção jogando RPG eu estava quase eu estava quase indo para a cama levando o celular e jogando de lá é você acha que seria uma boa ideia quirei quirei alô você está multado ele deve ir escrevendo o que ele vai fazer bomba nos que estão próximos do Helren sem acertar ele você diz esses três aqui eu acho que sim qual que é o alcance da bomba 3 por 3 o alcance da bomba se não me engano é o mesmo alcance da bola de fogo que é 3 por 3 3 3 3 metros 3 metros putz para acertar sem acertar o Helren tem que jogar lá atrás ele tem que jogar lá atrás tá então você vai acertar os dois mantos aqui tá quirei senão você vai acertar o Helren quer dois quadrados tá 24 de dano deixa eu subtrair aqui cara do nada vocês escutam o maluco ele falando fogo no buraco ele joga os bichos aqui desintegram olha lá CD20 para reduzir a metade não queria falar nada mas essa bomba dessa caverna acho que é reflexo a ficha que eles falharam agora já paguei boa agora é o Sully essa caverna não acontece nada com ela não acontece ela fica sendo uma caverna sim cara eu quero eu quero eu quero eu quero fascinar esse cara que eu vou andar para cá para ter visão cara só tem insetos aí o cara são vocês esse aqui mas daí você não tem visão dele onde que eu tenho visão dele parede aqui eu vou com licença licença aí eu vim para cá aí eu quero fascinar ele fascine o teste é o que? vontade? é escolha faça um teste de atuação oposto pelo teste de vontade da criatura eu faço uma atuação ela faz uma vontade faz aí atuação isso foi o pior que isso pelo amor hein o fascinado ele sai se não me engano isso aconteceu é aqui ó fascinado com atenção presa em alguma coisa o personagem sofre menos sim que percepção e não pode fazer ações exceto observar aí eu vocês no momento eu estou fazendo um solo de bongô e o bicho está de boca aberta babando olhando para mim e apreciando o meu bongô ele baba um negócio que parece aquela seiva de fazer colmeia cara se eu andar para cá eu vou tomar um ataque de oportunidade desse daqui esse daqui está morrendo né esse daqui está bem machucado tá eu vou na verdade bater nesse bicho aqui então mas ele é tão bonitinho é mas ele machuca né deu 11 de dano em mim mas ele é tão bonitinho até não tá na verdade ok você dá um corte com a sua mas você está com o bordão né você dá um tacap com o bordão eu joguei errado então desculpa peraí é bordão bordão talvez eu tenha errado ou se por causa que o dano é maior considera ali o 19 mais 9 ah é o mesmo é o mesmo a chance de acertos aí é considera o primeiro então por causa do dano você acerta então considera a primeira rolagem e o bicho ele toma um bonk e cai no chão fazendo boa e agora é agora os bichos estava sucuri aqui na minha lista ué não tem sucuri esse bicho vem pra cá esse daqui ele não usa duas espadas diferente do outro esse daqui tá fascinado eu acho é verdade ele vai tentar ir em direção ao outro suri que ele tá fascinado faz sentido o suri vai tentar te agarrar porque ele tá apaixonado por você e tem uma oportunidade do eto aqui eto por favor não ele não pode fazer qualquer ação exceto observar ele tá te observando aqui não então ele deve ficar parado observando parado ele fica parado então ele fala ali ó a descrição ele fala ó fascinado opa eu perdi fica imune a ser feito por um dia não fala que ele fica parado não aqui ó fascinado o personagem sofre menos de percepção e não pode fazer ações exceto observar aquilo que eu faço não não pode fazer ação é porque qualquer ação eu assisti contra ele vai perder o fascinado então eu vi então ataca ou não ataca eu não entendi o ataca não ataca não ele ficou parado lá ele vai te bater aí as espadas dele bateu em quem tem três pessoas tá levei não levei ok agora é o Boris eu dou um passozinho aqui pra vir pra cá e jogo marca da presa nesse ok marca da presa é ação de movimento né é mas eu não sei que contar como fazer tá bom beleza então vai eto tá esse bicho ainda continua como sendo flunqueado não é isso? sim ok vou mandar outro assassinar aqui mateu você consegue disparar adjacente? eu acho que não né em diagonal consigo e eu ainda ganho um bônus de um passo legal moro narkano a menina de um canelo dezessete no caso dezenove tá funkeando ok o bicho tava extremamente fodido você vai lá dar mais um corte nele ele rasga em dois aí se divide e sobe aquele sangue verde jorrando com fedor horrível perto aí de você eu tenho um negócio aqui que é o manipular se a criatura estiver fascinada eu posso fazer um ela tem que fazer um ela faz um teste de vontade cd car ou seja ela faz um teste de vontade e eu faço um carisma puro certo? não ela faz um teste de vontade quanto o teu cd de carisma ué? meu cd de carisma? ah meu total de carisma não teu cd de carisma não sei o que é cd de carisma é 10 mais metade do teu nível mais do teu modificador ah o da magia ah tá agora é o Robert ai fala dele inclusive gente não queria falar nada não mas vocês fizeram um nó aí vocês não estão nem ligados uhum uhum bom o Robert tá ligado no Boris que tá ligado no Sully vocês três tão ligados com vocês mesmos sim o Boris pra ele chegar onde ele chegou ele veio pra cá e veio pra cá o Sully pra chegar onde ele chegou ele veio pra cá e pra cá vocês tão tudo emaranhado eu passei pra cá eu passei assim ora o Robert o Robert pra ajudar ainda mais esse nóio vai vir até aqui começa todo mundo sentir um aperto puxando já delícia eu gosto e vlau e passou nóio e tirou o fascinário e não acertou né acho que ele só acerta é é qualquer ação é acerto crítico o cara parado não ele só tem menos 5 contra a percepção ele pode estar desprevenido se ele não tem percepção ele só não pode fazer ação ele não tá desprevenido ele tá totalmente focado no que eu tô fazendo acho que eu não considero ele desprevenido e por isso que eu acho que mesmo que você tenha errado ele tenha saído do fascinar que nível que é essa magia é, fala qualquer ação hostil né então você não queria falar não, mas o fascinar é a parada do bardo entendeu mas qual que é a habilidade do bardo tem círculo a magia o que que é ah, é habilidade é poder de bardo então é muito forte mesmo se errar o cara não sai desse estado é, fala qualquer ação hostil então acho que qualquer ataque desde o CR qualquer ação não é ação engloba tudo tipo você tentar roubar o cara infelizmente ação hostil contra a marca da presa também tem isso é queria aí, você meu deus cara, não deu no link do bugo do nada queria ver se ele fazia o gif meu deus vai lá, queria aí, você investir e bate agora amarrou todo mundo de vez todo mundo caiu no meio aqui onde tá o cartão? dezenove tá é isso, o bicho deu uma só você sai correndo ali bate na criatura dando um daninho nela deixa eu fechar essas outras fichas que tá me bugando já fechei vocês tá é Sully, você cara, ele tá fascinado ainda? não acabou de tomar uma batida não ah, então vou arqueiro, né vinte e sete tá você sai correndo a flechinha aí no no bicho depois dele abrir a guarda depois de um ataque do quireiro tchuuu parece que é um negócio que vai tocar red e agora kartorak vou arrepiar ele usar o a mana pra empurrar e aí tchau tá, teste de luta peraí boa ok 17 mais um dano, né 17 tá faz ataque de oportunidade você o quireiro e o bóris nossa muito roubado e erro crítico gente, para cancela os ataques dos outros cara, é por causa dessa corda desgraçada gente vocês tão aí vendo que o bicho fugiu pra cá quando vocês iam bater vocês iam que o golpe que faltava pra vocês se emaranhar era o kartor que daria esse ataque deles todos vocês se aglomeraram aqui agora todo mundo aqui em cima do outro com um nó nossa nossa é como eu falho a crítica vai toando vocês ficam pulando que nem uns louco também cara o bicho ele vê vocês aí todos emaranhados muito louco ele passa correndo aqui se quiser tentar dar um ataque senão tem penalidade cara, eu quero eu todo mundo ele tá grudado em mim tá todo mundo em cima do outro cara, eu vou bater com o bordão ele passa do seu lado eu vou dar um ataque desarmado aqui tecnicamente ele passou no alcance sim, passou então é o ataque desarmado é o luta é o ataque desarmado é o luta eu tô com flecha tá, é todo mundo batendo cara, eu acho que uma porrada de gente acertou não acertou não acertou cara, eu tô aqui não acertou Sury não acertou Kirei consegue dar um náculo no bicho quando ele passa aqui ele bate de cara aqui e cai morto pra trás e depois nessa cena patética aqui de todo mundo emmanhado no chão em cama de gato no maior estilo literalmente que tem um gato aí a gente salva e para por aqui que porra foi essa ah cara porra mas um pulando em cima do outro com essas porra dessas lombas velho foi muito bom velho muito bom eee a Grieira está sendo animada então não tentando bater no chão e o melhor é que agora tá todo mundo cheio de gosma né tá tudo lindo aí não, esses bichos aí é só é só que normal não, mas a gosma do chão sim, sim tá todo mundo banhadinho aí de gosma valeu aí pelo jogo e é isso amigo obrigado aí por participarem caros até mais se cuidem é ele valeu beijo falou falou e é isso aí não, 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 não